Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui a nossa 25ª reunião público ordinária da diretoria. Retomando na deliberação do item 23 da pauta, já foi feita a leitura da fundamentação do voto do relator. Me permita, senhores, inaugurar aqui a fase de discussão. Com todo o respeito ao voto do diretor relator, muito bem construído, por sinal, eu gostaria de apresentar um voto divergente, até um entendimento um pouco diferente do encaminhado pelo relator. Eu acho que essa questão é uma questão bastante complexa, por menos que a gente está aqui e já teve uma medida cautelar, já teve um efeito suspensivo, já teve uma alteração de característica técnica. A gente está agora no debate do mérito, do pedido, e ainda tem um excludente de responsabilidade. Mas eu acho que o debate tem sido bastante produtivo, ele envolve vários aspectos, aspectos técnicos, aspectos econômicos, jurídicos. E é até bom a gente ter uma configuração do colegiado com diretores em formação em direito, em engenharia, em economia, porque, de fato, esses assuntos envolvem todas essas questões e todas as questões têm que ser analisadas. Então, eu considero esse debate bastante rico. Como eu falei, o voto do diretor relator foi bastante completo. Eu acho que a questão não envolve, de fato, já foi dito aqui, o questionamento em relação à necessidade dessas usinas, dessa energia, na verdade. A necessidade já foi posta pelo planejador, já foi feito o leilão, já foram feitos os contratos. Então, aqui, não se questiona a necessidade nem a economicidade dessas usinas. e não tão pouco se busca um descumprimento contratual. Eu entendo que, na verdade, é o contrário. Eu entendo que, se, de fato, essas usinas são necessárias e essa energia é necessária para o sistema interligado nacional, para a segurança do sistema interligado nacional, a gente quer que, de fato, ela seja entregue e os contratos sejam cumpridos. Então, acho que o que se busca aqui é o cumprimento, exatamente o cumprimento das cláusulas contratuais. Me permita aqui já fazer, nessa fase de discussão, a leitura do meu voto divergente. E eu entendo que vai contribuir para o debate. Na sequência, entramos para a votação. Pode ser? Eu prometo não me alongar. Meu voto é menor, é bem menor do que o do diretor relator. mas... Impossível. Não teria essa pretensão também. Mas, acredito que a gente tem que... Eu gostaria de destacar esses pontos para o pessoal acho necessário fazer a leitura. Mas, basicamente, antes de começar a leitura, eu entendo que há vedações expressas no contrato, no edital e nos dispositivos legais e infralegais relativos tanto à energia de reserva quanto ao PCS que impedem que as energias, que as usinas contratadas nesse processo licitatório sejam substituídas por outras. E aí, do próprio proprietário ou de qualquer outra usina do sistema. E aí, eu também acho que essa vedação é muito clara no sentido de ela não poder ser substituída e aí depende até se é uma energia nova ou uma energia existente. Acho que a própria vedação do contrato já é clara o suficiente nesse sentido. Mas, ainda assim, na tentativa de buscar o enquadramento da UTE Cuiabá, a antiga UTE Marucovas, com uma energia nova, eu entendo que não foi possível buscar esse enquadramento porque a gente consegue demonstrar com fatos que essa usina de fato já esteve em operação em todos os marcos da contratação da energia de reserva e do PCS. E, além disso, também não poderia ser considerada de forma a agregar garantia física ao sistema, dado que ela já teve uma garantia física estabelecida e não poderia ser recomposta para fins de participação no PCS. E aí busca-se uma tentativa de buscar uma análise de vantajosidade nessa proposta de substituição que eu acredito que ela não foi suficiente para afastar esses dispositivos contratuais e de talícios legais e infralegais. No sentido de que ainda há uma incerteza em relação à vantajosidade, aí eu vou discorrer isso também no voto um pouco e também não é possível abarcar todos os riscos que o consumidor está submetido nessa substituição das usinas contratadas no PCS pela UTM Arucóvis. Então, vamos à leitura. Bom, o ponto principal da discussão diz respeito à possibilidade das obrigações assumidas pelas térmicas detalhadas na tabela a seguir no âmbito do procedimento competitivo simplificado a serem atendidas por meio da geração Teco e Abá Antigo Temário Coves. O tabelão lista as quatro usinas e as características e dados delas e nas sessões subsequentes do voto serão detalhados os elementos que fundamentam no meu entender a impossibilidade de provimento do pleito do agente. Então, primeiro, com relação ao decreto 6.353 de 2008 que regulamenta a contratação de energia de reserva. Bom, o PCS busca contratar energia de reserva e, portanto, tem dentre os seus fundamentos o decreto 6.353 de 2008 que estabelece que somente poderão ser objeto de contratação de energia de reserva e os empreendimentos existentes que não tivessem entrado em operação comercial ou que acrescentasse garantia física ao SIM conforme trecho a seguir transcrito que já foi destacado inclusive na leitura do relator. A UTM Marucova se encontrava em operação comercial e, portanto, não poderia participar de leilões de energia de reserva. Ademais, a AMBA argumenta que a UTM Cuiabá acrescentaria garantia física ao SIM dado que, atualmente, a garantia física da usina é nula. No entanto, tal possibilidade é expressamente afastada pelo parágrafo terceiro que esclarece que a recomposição de garantia física de empreendimento existente não será considerada novo empreendimento de geração. A UTM Marucova Cuiabá teve garantia física definida pelo MME entre 2005 e 2014. Portanto, a recomposição dessa não pode ser contratada em leilões de energia de reserva. Quanto à portaria número 24 que estabelece as diretrizes para o PCS. Então, nas diretrizes do PCS foi definido pelo poder concedente que somente poderiam participar os empreendimentos novos ou aqueles existentes que não tivessem entrado em operação comercial conforme trecho a seguir transcrito. Dessa forma, a portaria reforça a vedação constante do decreto de que empreendimentos em operação comercial não poderiam participar do certame. Data objetiva para análise seria a data de publicação do edital. Além da questão da operação comercial, a portaria de diretrizes traz definições importantes acerca da garantia física ao definir que a EPE deveria calcular, definir e publicar as respectivas garantias físicas de todas as usinas elegíveis a participar do PCS, conforme trecho a seguir transcrito. Ocorre que a EPE não publicou a garantia física para a UTEC Cuiabá como exigido pela portaria para a participação do PCS. A garantia física da UTEC Cuiabá está definida no anexo 2, tabela 2 da portaria MME número 303 de 2004 com vigência até 2014. Portanto, a UTEC Cuiabá não possui garantia física vigente para o período de suprimento estabelecido no PCS e também por essa razão não poderia ter participado do leilão. Além disso, conforme o parágrafo segundo e terceiro artigo primeiro do decreto 6.353 que trata da energia de reserva, a recomposição da garantia física reduzida de empreendimentos existentes não será considerada como acréscimo de garantia fiscal sim. Com relação ao edital do PCS, edital número 1 de 2021, o edital mais uma vez esclarece que não poderia participar como proponente os empreendimentos em operação comercial na data de publicação do edital conforme trecho a seguir transcrito. Quanto à entrada em operação comercial, a AMBA argumenta que a UTEC Cuiabá nunca obteve a declaração formal de entrada em operação comercial. Sobre esse ponto, é importante esclarecer que o atual procedimento de emissão formal de despacho para entrada em operação comercial somente foi inaugurado com a publicação da resolução 4.333 de 2003. A UTEC Cuiabá entrou em operação comercial antes desse marco. Conforme a informação constante do SIGA a UTE se encontra em operação comercial desde 1º de janeiro de 2001, não tendo havido despacho da SFG que suspendesse tal condição. É fato objetivo que a UTEC Cuiabá estava em operação comercial na época da publicação da portaria de diretrizes do poder concedente. A decisão de declarar a usina integralmente indisponível por meio do despacho 4.332 de 2009 não resulta na reversão do status da condição em operação comercial, mas somente na desconsideração da usina nos processos de planejamento e programação da operação conduzidas pela ANS. Mesmo essa representação voltou a ser possível a partir de 2018, conforme o portarim MME 504, que autorizou a inclusão de custos fixos ao CVU de usinas operacionalmente disponíveis, sem contrato de comercialização e com representação da disponibilidade nula no horizonte de planejamento, o que permitiu a AMBA solicitar junto à ANEL a homologação dos valores de CVU e do montante de geração para a recuperação dos custos fixos. A partir de então, a ANEL emitiu uma série de despachos com os valores de CVU, bem como determinou que os valores fossem aplicados pelo ANS para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM durante todo o período de contratação do PCS. Conforme, por exemplo, aí eu destaco abaixo, o despacho 2827-2021 que definiu o valor do CVU a ser observado entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022 para o TEA Cuiabá. Essa portaria foi posteriormente substituída pelas portarias MME nº 5 e nº 39 de 2021 e nº 39 de 2022. A SIM, desde o despacho SRG 1368-2020 que autorizou a utilização do CVU da UTECO e a BAP pelo ANS, a usina voltou a ser considerada para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM. Mais importante, no entanto, para avaliação do presente processo é que a UTECO e a BAP se encontrava operação comercial na data de publicação digital e, portanto, conforme diretrizes do poder concedente, tinha sua participação no PCS vedada. A figura a seguir mostra que a usina esteve em operação antes, durante e após a realização do PCS. Então, a figura traz os períodos em que a usina esteve operando e destaca os marcos tanto do PCS, tanto da medida provisória, da resolução da CREG, da portaria, do edital, do leilão, até da assinatura do SER e do início de suprimento. Então, é possível observar que a usina esteve em operação em todos esses períodos, ao longo de todo esse período. Quando foi publicada a medida provisória que criou a Câmara de Regras Excepcionais para a Geração Hidroenergética, CREG, a UTMario Covas vinha operando sistematicamente, o que seguiu fazendo desde então, durante todo o período de discussão das medidas a serem implementadas para o enfrentamento da crise hídrica. Do histórico de geração, fica mais fácil entender que o poder concedente buscava agregar empreendimentos novos ou ampliação de empreendimentos existentes, além daqueles que já se encontravam em operação comercial e, portanto, já haviam sendo utilizados para o enfrentamento da crise hídrica. Ademais, essa dúvida foi trazida e devidamente enfrentada na etapa de esclarecimentos ao edital, na qual, ao ser questionada sobre a possibilidade de participação de UTE, que se encontrava operacional com o TORG sem contrato de venda ou nem operando, o Merchan, a Comissão Especial de Licitação esclareceu que não poderá participar do PCS empreendimentos que estejam em operação comercial conforme consta do item 3.1.2 do edital. Com relação às cláusulas do contrato de energia de reserva, SER, outro empreendimento ao atendimento do SER pela UTE Coiabá consta do próprio contrato que na sua cláusula quarta veda que a energia contratada no PCS seja entregue por outra usina conforme trecho a seguir transcrito. Então, a energia, destaco, o item 4.4 da cláusula quarta do SEC que é objeto de afastamento do encaminhamento proposto, a energia contratada definida no contrato não poderá ser entregue por outra usina do vendedor, por outro agente da CCE, nem pelo conjunto dos agentes que, em razão da operação otimizada do SIM. Quanto ao ponto, ambos argumentam que, caso o anel acate no mérito à proposta das requerentes, a usina que se refere a subcláusula 4.4, deixará de se referir às quatro UTEs originais e será a própria UTE Mário Covas. No entanto, não há previsão contratual para a substituição da usina objeto do contrato e que tenha-se sagrado vencedora no certame. Logo, pelas razões a seguir resumidas, não é possível que as obrigações assumidas pelas UTEs EPP2, EPP4, Rio de Janeiro 1 e Edilux 10 sejam atendidas por meio de geração da UTE Cuiabá. Então, basicamente, quanto à operação comercial, a UTE Cuiabá estava e continua em operação comercial tanto na época da publicação da portaria de diretrizes quanto do próprio edital do PCS e, portanto, sua participação era vedada, conforme restou aclarado, inclusive na etapa de esclarecimentos ao edital. Garantia física. A portaria de diretrizes estabeleceu que a garantia física das usinas cujas de energia seriam negociadas no PCS seriam calculadas, definidas e publicadas pela EPE, o que não ocorreu para a UTE Cuiabá. A UTE Cuiabá não possui garantia física vigente para o período de suprimento estabelecido no PCS número 1 de 2021 e, também, por essa razão, não poderia ter participado do referido procedimento. Ademais, a recomposição da garantia física de empreendimento existente não pode ser considerada como acréscimo de garantia física ao SIM. Quanto ao atendimento para outra usina, o SER veda expressamente o atendimento das obrigações contratadas para outra usina do vencedor da licitação ou por qualquer outro agente do SIM. Bom, em relação aos pedidos de redução e alteração na sazonalização da inflexibilidade contratual, com relação aos pedidos adicionais protocolados pela AMBA de que o atendimento pela UTE Cuiabá poderia agregar potência, permitir uma sazonalização diferenciada da inflexibilidade contratual e, até mesmo, reduzir tal inflexibilidade, concordo com o posicionamento da superintendência de que, como preliminar, nem precisariam ser analisados pelas ações já expostas que vedam o atendimento das obrigações contratadas no PCS por meio da UTE Cuiabá. Ademais, a competência para analisar tal matéria seria do poder concedente, dado que a contratação do PCS se fundamentou em estudos solicitados pelo MME, AEPE e ONS. Se o montante necessário de contração de energia de reserva é estabelecido pelo MME no âmbito do planejamento setorial, a ele caberia analisar se as alterações pretendidas nos produtos contratados estariam aderentes ao planejamento de expansão. Vale ainda destacar que a vedação na subcláusula 14.10 do edital do PCS é a alteração de inflexibilidade que, conforme nota técnica das superintendências, não é possível garantir que um determinado perfil de sazonalização de inflexibilidade é necessariamente mais benéfico ao consumidor do que outro perfil. Além disso, a alegada economicidade da UTMario Covas, utilizada para afastar o dispositivo contratual que veda a substituição da energia contratada no PCS por outra usina do vendedor ou de qualquer outro agente do SIM, além de não ter sido confirmada pelas áreas técnicas e depender da avaliação do planejador, resta prejudicada, uma vez que as usinas contratadas no PCS ainda não estão concluídas. Nesse contexto, qualquer análise de custo-benefício para o consumidor deve considerar a hipótese de não entrega da energia no prazo de 90 dias, tendo em vista que, nesse caso, o SER prevê expressamente a possibilidade de rescisão do contrato. Aqui não está se defendendo a não entrega da energia no prazo de 90 dias. Aqui só está se defendendo que essa avaliação de custo-benefício resta ainda prejudicada porque está se comparando uma usina existente com uma usina em construção. Ainda sobre a proposta da AMBA, alega-se a pretensa vantajosidade em razão da redução da receita fixa unitária. No entanto, a UTECO e a BAI é uma usina existente em operação comercial há mais de 20 anos, enquanto a receita fixa resultante do ilão busca viabilizar o empreendimento novo, cujo custo de capital é naturalmente maior. Ainda nesse ponto, a UTECO e a BAI é uma usina térmica com ciclo combinado, o que gera um nível de eficiência de conversão de combustível e energia elétrica muito superior a uma usina de ciclo simples, como as usinas vencedoras do PCS. Logo, caso realmente houvesse a intenção de se ajustar ao nível da receita conforme o fato da usina ser mais antiga e mais eficiente, não estaríamos considerando uma redução somente de 2,76% na receita fixa da usina conforme proposto pela AMBA. Então, não é possível garantir que essa redução proposta pela AMBA é a que reflete, de fato, a vantajosidade da substituição das usinas contratadas pela UTE Cuiabá. bom, por fim, outro ponto importante também, não está aqui colocado, é que, de fato, se a condição é que as usinas, para que essa substituição ocorra, que as usinas sejam concluídas em 90 dias, também é preciso considerar nessa análise de vantajosidade um possível risco que o consumidor estaria submetido caso as usinas que foram substituídas agora, num ambiente agora de Merchan, pudessem ser despachadas em alguma situação de necessidade de despachar essas usinas também, além da própria UTEC Cuiabá. Então, as usinas seriam despachadas a um custo compatível com uma energia nova, e, ao mesmo tempo, a UTEC Cuiabá também estaria sendo despachada a um custo do PCS que não necessariamente refletiria o custo de uma energia existente. Então, há esse risco também que não está sendo dimensionado nessa análise de vantajosidade. E que eu acredito também que ele não necessariamente ele consegue ser compensado por outras externalidades positivas que o diretor-relator trouxe no seu voto em relação a questões ambientais ou até de incentivo ao mercado de gás na região, que são externalidades positivas, mas que também a gente deveria considerar essas outras externalidades que podem decorrer dessa decisão. inclusive o risco que está sendo colocado a credibilidade dos processos de leilão que eu considero que é um fator bastante relevante. Dado que é um modelo de sucesso no setor elétrico são os leilões e aqui está se afastando condições previstas no edital. Por fim, os fatos narrados nos trazem o último ponto. Não é possível aqui, entendo que não é possível evocar a decisão do Tribunal de Contas da União de que é admissível a flexibilidade de critério de julgamento da proposta, na hipótese que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a administração. Claramente, estamos aqui diante de um prejuízo para a competitividade do certame. Foi o que eu coloquei, o risco para a credibilidade do leilão. Se as regras do leilão autorizassem a Oteco e a Bá e todas as outras usinas em operação comercial participarem, o resultado poderia ter sido bastante diferente. Autorizar o atendimento do contrato depois de realizado o certame por uma usina cujas regras vedavam a sua participação resultaria em perda de credibilidade do processo listatório com dano reputacional para os leilões regulados do setor elétrico trazendo, em verdade, prejuízo aos consumidores. Quanto ao pedido subsidiário subsidiariamente, a requerente solicita a revogação da outorga da Uteco e a Bá e posterior emissão de nova outorga, o que na sua interpretação afastaria a vedação de participação no PCS de outorga existente em operação comercial. Um dos fundamentos para esse pedido subsidiário seria o fato de a Ute William Arjona ter sido supostamente habilitada para participar do PCS pela EPE. Contudo, diferente do alegado pela requerente, a habilitação tratou tão somente de expansão da Ute William Arjona e não a usina existente, o que encontra amparo no inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 2 da lei 10.848 de 2004. Essa situação, portanto, não é comparável com o caso que agora se analisa, dado que a Ute Cuiabá, por não ser objeto de ampliação de usina existente, não teria sido habilitada pela EPE e não poderia ter participado do PCS. A EPE limitou a calcular e fixar a garantia física para a participação do PCS da ampliação em 85,6 megawatts em garantia física de 40,9 megawatts médios da Ute William Arjona e não da usina existente. Tanto o decreto 6.353 de 2008 como a portaria normativa número 24 do MME de 2021 expressamente autorizam a participação de ampliações de usinas existentes em lelões de energia de reserva. Na dade regular ou especial na participação de ampliações que, por evidente, acrescentam garantia física o sistema no PCS. A parte existente da Utele William Arjona não poderia e, de fato, não participou do PCS. Nesse sentido, ao contrário do que consta no requerimento administrativo, não há que se falar que a usina foi enquadrada como nova para fins de participação no PCS nº 1 e apenas não firmou o contrato no certame porque seu lance não foi vencedor. Então, de fato, ela não poderia ter não há fundamento nesse argumento. A pretensão da requerente na revogação formal da Uteco e a Bá e emissão de novo autógrafo em última análise apenas objetiva sanar questão formal insuperável qual seja a impossibilidade de participação da Uteco e a Bá no PCS nº 1 de 2021. Bom, então, diante do exposto, já passo para o dispositivo, a proposta. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0044.85.2022 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pelas empresas AMBA, SPE, PP2, centrais elétricas e SPE, PP2, com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS nº 1 sejam atendidas por meio da Ute Mário Covas. Bem como pedido de revogação formal da atual outorga da Uteco e a imediata emissão de nova outorga para o empreendimento para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS nº 1 fossem atendidas com base nessa nova outorga. E também acrescento ainda um dispositivo nessa proposta de voto dado que já está sendo analisado o mérito da questão a revogação e o desfazimento dos efeitos da medida cautelar anteriormente deferida que está suspensa. bom, é essa proposta eu abro novamente agora para a discussão. Bom, eu queria fazer algumas ponderações em relação a esse caso. Bom, é claro que nós estamos diante aqui de posições obviamente divergentes como o próprio nome diz, o voto foi divergente, mas tem várias opiniões, inclusive o procurador fez algumas observações que são muito pertinentes. Eu sempre falo do diretor Efraim, ele repetiu isso aqui, que eu sempre olho para o quadro lá, eu sempre faço isso mesmo, quando eu vou encaminhar um voto, vou propor algum voto divergente ou até mesmo quando eu voto no encaminhamento de outro diretor, eu sempre fico olhando para aquele quadro e hoje eu fiquei olhando especialmente para uma expressão, uma frase que está ali, que é compromisso com o interesse público. Eu acho que aqui nós estamos diante do interesse público, eu acho que esse é o ponto e nós temos o compromisso com o interesse público. É claro que eu tenho algumas dúvidas, eu nunca olho assim, a respeito, claro, e fazemos o máximo de esforço para interpretar corretamente o que está na lei, o que está na nossa norma, o que está nos regulamentos. Mas algumas vezes há possibilidade de interpretações distintas, há possibilidade. Eu vou citar aqui um caso, eu estou falando isso porque eu acho que a nossa interpretação ela sempre tem que olhar essa frase, compromisso com o interesse público. Então, algumas vezes a interpretação mais restrita ou mais ampla daquilo que está na regra pode nos levar a não atender o interesse público. Essa é a minha visão. Vou citar aqui um exemplo do que eu quero dizer. Bom, eu fui presidente da comissão de licitações durante alguns anos, quatro anos, se eu não estiver enganado. E nós tivemos algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação à interpretação do próprio edital, elaborado pela própria NEL. Eu vou citar um caso aqui. Nós tínhamos um edital de contratação de usinas termoelétricas em que estava escrito com estas palavras o que é o que não pode mudar em um empreendimento que participou do leilão. Estava escrito desta forma, não pode mudar a potência. E um empreendedor participou do leilão, os números são hipotéticos, mas só me refiro a eles para entender o que eu quero dizer com isso. Um empreendedor participou com um empreendimento por hipótese de 100 megawatts, com uma garantia física de 50 megawatts médios. Ele foi ao leilão e vendeu apenas 25 megawatts médios. Ele veio na NEL e disse o seguinte, para atender e para honrar o meu compromisso com os CCRs assinados, eu posso construir uma usina de 50 megawatts, porque 50 megawatts vão atender os 25 megawatts médios que foram comercializados. A primeira coisa que nós fizemos foi ler o edital. O edital dizia assim, não pode mudar a potência do empreendimento. Nós discutimos muito esse caso e a nossa interpretação, depois de muito discutir, nós interpretamos que o que o edital, e nós éramos a comissão de licitação, quem publicava o edital, e quem elaborava e colocava em consulta pública, apesar de, claro, ser aprovado pela diretoria da NEL. Mas a nossa interpretação é de que, ao dizer isso, é lógico que o edital não estava querendo inviabilizar economicamente empreendimento algum. Então, esse empreendimento poderia ser inviabilizado se nós exigíssemos a contratação, a implantação dos 100 megawatts de potência instalada. E a nossa interpretação é de que o que o edital dizia, o que estava no espírito do edital era que a uma usina ela teria que implantar, ela não poderia mudar a potência dela se ela comprometesse o compromisso que ela assumiu ao assinar o CCAR. Nós defendemos essa posição e a procuradoria à época, não era nem o Luiz Eduardo nem o Eduardo, mas se manifestaram inicialmente contra essa nossa posição e o processo foi para a diretoria. A diretoria, o diretor-relator, acompanhado por unanimidade pelos diretores, pelo colegiado da época, entenderam que nós estávamos com uma interpretação correta do edital, porque eventualmente esse empreendimento poderia até ser inviabilizado economicamente e votou que a quinta interpretação mais correta seria a de que a potência não poderia ser alterada se comprometesse a garantia física ou a geração de energia, garantia física comercializada. E nós, inclusive, na época, a diretoria, nós não, mas a diretoria, foi até, considerou diferente na época da opinião da própria procuradoria. Isso mais tarde, e aí eu tenho que reconhecer aqui como que é importante a divergência, porque mais tarde, em outro processo muito semelhante, a própria procuradoria, os mesmos procuradores da época, eles entenderam que nós estávamos corretos. E no outro caso muito parecido ou idêntico, a própria procuradoria reviu a sua posição. Por que eu estou falando isso? Porque essa relação que eu faço entre o interesse público, o compromisso com o interesse público, e o seguir estritamente aquilo que está, ou seguir estritamente apenas uma interpretação do que está na regra, do que está no edital, do que está nas normas, sejam elas da ANEL, sejam elas emanadas do poder concedente. Claro que aqui, eu acho que, pelo que nós entendemos, há duas interpretações aqui, e eu confesso aqui que na primeira, quando foi aprovada aqui a cautelar, eu fui um dos diretores que votou a favor de emissão da cautelar, de concessão da cautelar. E, na época, eu até disse aqui, várias vezes, naquela reunião, que nós estávamos diante de um caso de energia nova, porque não havia ali até disse, nós não podemos considerar energia nova e energia velha com a idade das máquinas. A idade da máquina não tem nada a ver com a energia ser velha ou ser nova, o que vale é a energia que está sendo produzida. E aí, foi por essa razão que eu acho que foi o diretor que fez esse comentário, que eu disse, nos anos em que eu estive, foram vários anos que eu estive à frente da Superintendência de Concessões de Geração, eu sempre falava e continuo dizendo que eu nunca pedi nota fiscal de máquina em um processo de outorga, de instrução para outorga de empreendimentos. Porque isso não tem importância. Eu citei até na época que o coitado do Faraday deve se remexer no túmulo quando a gente fala que máquina tem a ver com o elétron. O elétron não tem idade, só tem... Se a gente fizesse o mesmo experimento lá de 1760, mais ou menos, que Faraday fez o seu experimento que descobriu ali que havia geração, havia deslocamento, que hoje já não é mais entendido como deslocamento, mas havia vibração de elétrons quando a gente passava um condutor em um meio eletromagnético. que se a gente fizesse o mesmo experimento hoje, os elétrons não apareceriam ali com... Eles não entrariam na fila preferencial de lugar nenhum, porque os elétrons são exatamente os mesmos que estavam naquela época. Então, eu acho que aquela discussão de energia nova ou energia velha, depois, eu fiquei sabendo que a usina, aí eu já não sei, não sei mais se é a Mário Cosa, se é a Cuiabá, eu confesso que eu não sei qual é o nome atual, mas acho que é Cuiabá, a UTA Cuiabá, ela teria entrado em operação. E aí é uma das dúvidas, mas há uma interpretação, e aí a diferença, inclusive, de interpretações, há uma interpretação por parte do diretor-relator de que essa usina, embora tenha entrado em operação, ela nunca constou do planejamento. Então, essa é uma das questões que eu acho que vale a pena a gente debater um pouco mais, porque aqui tem duas teses, uma tese do diretor-relator e uma tese que está no voto divergente, inclusive, que não podemos considerar essas usinas, ou melhor, a usina Cuiabá, eu prefiro o Mário Covas, mas eu vou usar Cuiabá aqui. Ela gerou energia e foi colocada no voto da diretora que apresentou o voto divergente, a diretora Camila. Algumas observações em seu voto, eu fiquei muito atento ao voto, e tem alguns itens que me chamaram a atenção, e até gostaria, depois de ouvir, se for possível, as áreas técnicas, a SFG, eventualmente a SCG, em relação a alguns pontos que estão trazidos aqui. Mas antes de mencionar esses dois itens que estão no voto divergente, eu volto aqui a dizer, eu estou aqui sempre olhando para o interesse público, aquilo que melhor atende o interesse público. e aqui tem no voto, diretora Camila, algumas coisas que me chamaram a atenção, eu vou pegar o item 14 do voto, é fato objetivo que a UTE Cuiabá estava em operação comercial, aí depois eu quero uma interpretação do que é operação comercial por parte da área técnica, eu acho que é a SFG, possivelmente, que é quem declara a operação comercial, não estava em operação comercial na época da publicação da portaria de diretrizes do poder concedente. A decisão de declarar a usina integralmente indisponível por meio do despacho 4332 de 2009 não resulta na reversão do status da condição aspas em operação comercial, mas somente na desconsideração da usina nos processos de planejamento e programação da operação conduzidas pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS. E aí no parágrafo 15 mesmo essa representação voltou a ser possível a partir de 2018 conforme portaria número 504 que autorizou a inclusão dos custos fixos ao custo variável unitário CVU de usinas operacionalmente disponíveis sem contrato de comercialização e com representação da disponibilidade nula no horizonte de planejamento o que permitiu a AMBAR solicitar junto ao ANEL a homologação dos valores de CVU e do montante de geração para repercussão dos custos fixos e no 16 a partir de então a ANEL emitiu uma série de espaços com valores de CVU bem como determinou que os valores fossem aplicados pelo ONS para fingir planejamento e programação da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional durante todo o período de contratação do PCS conforme por exemplo cita aqui um despacho que foi um despacho da imagino que seja da SFG esse despacho é isso mesmo aliás desculpe da SRG que é o superintendente de regulação quem publicou esse despacho então aqui quando se fala aqui da decisão de considerar o que eu estou entendendo que foi considerada no planejamento no período do PCS que é um período de vamos chamar assim um período de exceção porque a gente tinha ali uma escassez hídrica tanto que o PCS foi ele foi ele foi idealizado exatamente para superar o período de escassez hídrica então eu acho que nós não podemos considerar uma condição regular da usina porque ela estava num período excepcional tanto que foi muito claro durante o período do PCS então essa é uma primeira dúvida porque a gente está aqui falando em algo que nós discutíamos inclusive eu fui superintendente da SFG também nós discutíamos essa condição de operação comercial o que é operação comercial eu até na época eu lembro que eu até sugeri que nós mudássemos o termo porque uma usina declarada em operação comercial não precisa necessariamente estar injetando potência no sistema esse é o fato porque a operação comercial é uma declaração eu até dizia que a gente deveria mudar o nosso espaço para dizer em condições de operar comercialmente porque uma usina em operação comercial pode não estar injetando potência no sistema em momento algum que aliás era o caso da Cuiabá porque como como dito como lido aqui no item 14 ela estava em operação comercial na publicação da portaria de diretriz aqui nós não estamos falando de operação comercial ou não a gente está falando de que é a questão da usina da energia nova ou energia velha ela pode estar em operação comercial por uma decisão em um despacho da SRG acho que é da SFG mas não está injetando potência no sistema e na minha visão ela até continuaria sendo energia nova no momento em que entrasse mas depois teve essa outra essa outra portaria que autorizou a inclusão dos custos fixos de usinas operacionalmente disponíveis veja operacionalmente disponíveis sem contrato de comercialização e com representação da disponibilidade nula no horizonte de planejamento então eu acho que aí a tese levantada pelo diretor relator ela tem na verdade eu entendo qual é a tese levantada pelo diretor relator mas é exatamente esse ponto esse é um dos pontos principais da nossa discussão aqui então eu gostaria de ouvir tanto a diretora Camila quanto o diretor Efraim em relação a esse ponto e depois até se for possível ouvir a área de fiscalização da geração quem emite os despachos para operação comercial qual é o entendimento de operação comercial relembro aqui Rodrigo que Rodrigo que é o superintendente em exercício no momento da superintendência de fiscalização de serviços de geração eu lembro que em um em um leilão no passado quando entraram as usinas quando foi possibilitado foi viabilizada a entrada a participação no leilão das usinas chamadas CGH que eram as usinas abaixo hoje abaixo de 5 megawatts muitos muitos empreendimentos não puderam entrar no leilão sabe por quê? porque elas tinham despacho de operação comercial então era uma coisa curiosa porque elas não estavam algumas delas não estavam injetando potência no sistema e foram consideradas como energia velha entre aspas porque elas tinham despacho de operação comercial então eu volto a dizer o despacho para entrar em operação comercial não significa que ela vai injetar potência no sistema o despacho ele só tem o condão de dizer se ela tiver condições de injetar potência no sistema ela pode fazer porque ela está em condições de operar comercialmente ela pode inclusive não ter contrato de comercialização não é uma exigência da SFG que ela apresente contratos de comercialização ela apenas tem que estar em condições de operar comercialmente então esse é um ponto que eu gostaria depois de ouvir até para para me para me formar minha melhor convicção e aqui eu vou ter que formar minha melhor convicção e também vou ter que ter coragem para votar porque nós estamos diante de dois votos muito bem formulados e com argumentos que valem a depender da interpretação que se faça principalmente nesse ponto que é um ponto muito relevante para mim porque eu votei na cautelar considerando que era energia nova e um outro ponto que aí eu pediria depois explorando um pouco melhor essa questão da energia nova e como que a gente enquadraria considerando que essa usina realmente não estava injetando potência embora em operação comercial nós como que me chama muito atenção uma discussão que eu acho que é também uma das mais relevantes aqui o que o diretor Efraim coloca é que a usina se nós transferirmos a operação a a a a operação ou a injeção de de potência das usinas da âmbar pela usina Cuiabá nós traremos benefícios para o consumidor então eu queria depois entender um pouco melhor como como embora esteja no seu voto mas eu gostaria que fosse explorado um pouco mais para que todos aqui eu pelo menos vou dizer todos eu não vou ser presunçoso a esse ponto mas eu para o meu melhor entendimento porque fica uma uma questão curiosa na minha percepção se nós olharmos estritamente o que está na portaria o que está no edital e não interpretar de uma forma diferente nós estaremos dando prevalência para a formalidade em detrimento do benefício ao consumidor então nós estaríamos presos a uma interpretação rígida daquilo que de fato a portaria do ministério depois o edital estabeleceu como uma avaliação de que não não poderia participar uma energia velha não gosto da palavra mas energia velha e muito menos a substituição então nós por uma interpretação mais estrita nós estaríamos impedindo que houvesse essa transferência e fazendo o consumidor pagar mais nitidamente pelo que disse que está no voto do relator as usinas da AMBA são mais caras e menos eficientes do que a usina Cuiabá então nós estaríamos por uma uma interpretação bastante rígida e muito estrita daquilo que está no edital que está na portaria que está nas normas nós estaríamos negando um benefício ao consumidor por estarmos presos de uma forma quase que numa defesa de posição e não de conceito nós estaríamos impedindo um benefício para o consumidor então o que eu falei até aqui são é um misto de algumas convicções e algumas dúvidas então eu gostaria de ouvir a diretora Camila e o diretor Efraim em relação a esses pontos e volto a dizer por isso que eu citei inicialmente a questão da compromisso com o interesse público que todos nós temos é claro não estou dizendo que o voto divergente ou o voto do relator não atende ao interesse público eu acho que ou melhor dizendo não estão o que está por trás do que cada um votou demonstra de forma clara o compromisso com o interesse público que todos nós temos mas por essa razão que eu citei aquele outro caso em que havia uma expressão claramente era redigido dessa forma o que não pode mudar nos empreendimentos que participam do leilão um deles era o primeiro item inclusive potência do empreendimento não pode mudar se nós tivéssemos lido de forma estrita como houve uma primeira interpretação da procuradora que depois mudou e avaliou que aquele entendimento anterior não estava correto ou melhor havia uma outra interpretação que era possível e legal nós mudamos se nós não tivéssemos feito isso nós não teríamos mudado e permitido que uma usina participasse ou talvez inviabilizado uma usina a participar do sistema interligado nacional ou do sistema elétrico por uma interpretação de forma mais ou menos eu tenho eu estou vendo aqui o advogado Guilherme Bajo que está na plenária eu sempre cito isso que eu ouvi há algum tempo atrás eu não sei da lávra de quem é a expressão mas é de um segundo eu ouvia de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal em que ele dizia que leitura interpretação literal é mera leitura de texto então se nós interpretarmos literalmente nós estaremos apenas lendo eu acho que cabe a nós é isso que estamos fazendo aqui qual é a melhor interpretação que melhor atende ao interesse público então são esses pontos que eu faria na minha observação já vou dizer aqui na minha observação inicial porque eu tenho certeza que nós ainda teremos aqui alguns debates mas eram essas as primeiras observações que eu faria estão mais longas do que o voto do diretor relator e da diretora que apresentou o voto divergente é diretor eu acho que essa dúvida em relação ao status de em operação comercial eu acho que as áreas técnicas poderiam nos ajudar em relação a essa dúvida porque de fato para mim não haveria essa distinção até porque foi apresentado também um gráfico na folha 7 do voto onde apresenta os períodos em que a usina esteve em operação não só no período de elaboração daquele período que seria de condição extraordinária antes e inclusive depois também permaneceu em operação então eu pediria deixa eu só antes das áreas técnicas se manifestarem eu acho que e aqui eu fui buscar uma situação até por uma questão de interpretação da literalidade da norma vamos rememorar julgamentos desses casos do PCS lá com relação a restrição de transmissão na época que nós começamos a discutir isso o que que nós nos deparamos qual era o objetivo princípio do PCS conseguir a injeção de energia no sistema significa significa dizer que a gente flexibilizou todas as regras de conexão dizendo responsabilidade única e simplesmente sua está escrito na portaria está escrito na portaria que não cabe excludente dessas questões relacionadas a conexão e transmissão está escrito taxativamente aí veja a CCE num primeiro momento interpretou pelas regras comerciais e está claro é no sentido de que havendo restrição de escoamento não deverá ser atestada a liberação para a operação comercial porque está nas nossas regras e veja que o objetivo do PCS é botar alguém que gere energia e injete no sistema não para ele o dia que ele gera ele recebe o dia que ele não gera ele não recebe não é esse o objetivo aí fomos para uma interpretação e aqui eu busco exertos aqui do próprio parecer de fato a redação do dispositivo não evidencia com clareza e precisão o objetivo da norma razão pela qual surgiu a divergência interpretativa os atos normativos estabelecem regras gerais e abstratas cabendo ao aplicador do direito por meio da interpretação dos respectivos dispositivos fixar seu sentido e alcance em cada caso concreto atividade interpretativa do direito visa pois a reconstruir o conteúdo normativo e determinar que dentre múltiplas opções a melhor acepção dos preceitos analisados seja concluído com efeito toda norma deve ser interpretada e aplicada visando proporcionar a justa rápida e equilibrada solução da controvérsia deve-se buscar a interpretação da norma que melhor atinja a sua finalidade e aí aqui já no texto no sentido de buscar nesse sentido a gente tem que harmonizar os vários dispositivos da lei quando a gente vai para a questão veja que no próprio voto a gente traz a seguinte situação sob o ponto de vista de formalismo exacerbado agora eu vou mudar a posição para ser o mais formalista dos formalistas e talvez mais processualista dos processualistas sobre esse ponto é importante esclarecer que o atual procedimento de emissão formal de despacho para entrada em operação comercial somente foi inaugurado com a publicação do 433 a UTE Cuiabá entrou antes portanto ela não teve esse despacho de fato a gente está inferindo o que ela tem mas não existe um despacho formal disso para além disso a gente está interpretando sobre a luz da portaria vamos agora para a luz do decreto importante a gente olhar o decreto o decreto não diz e operação comercial o decreto diz ou operação comercial a portaria está mais restritiva que o decreto a leitura do decreto com a portaria nos induz ao que a induz a uma harmonização de interpretação disso nos induz a criarmos um ambiente para propiciar a vontade finalística da contratação assim como nós interpretamos o que eu quero trazer com tudo isso é só um ponto esse processo do PCS não dá para se exigir a formalidade estrita da norma porque ele já iniciou sem a formalidade estrita da norma eu fui o relator que homologou esse processo eu acompanhei para e passo todo esse processo as flexibilizações as flexibilizações feitas nesse processo elas sempre tiveram um único fim e um único objetivo injetar energia no sistema pelos próximos quatro anos esse foi o ponto máximo que nós tivemos a operação comercial sob o ponto de vista formal a gente está se baseando nos despachos e aí o que eu estou colocando ela por si só não é requisito impeditivo e não há que se falar que se ela participasse ou não participasse sob o ponto de vista de uma consulta ela estaria desabilitada veja não houve habilitação nesse procedimento também foi flexibilizado não tem habilitação técnica nesse procedimento o que existe nesse procedimento é após calcula-se apenas uma garantia física doutor Anfield portanto não há que se falar que se ela participasse ela seria desabilitada pelo argumento de que ela estaria impedida pelo fato da operação comercial então a meu ver eu digo assim qual o princípio finalístico de todo o arcabouço do PCS se nós formos buscar o imperativo de rescindir contratos opa a CCE está correta na interpretação dela não pode ter operação comercial sobre a literalidade da 583 porque ela tem restrição no escoamento portanto ela não atinge o bem maior do PCS ela não injeta energia no sistema mas ela vai passar um ano conforme o caso da Uteviana porque Furnas só vai terminar só esqueço aqui a memória da subestação em dezembro de 23 mas o que que nós fizemos nós harmonizamos a interpretação para poder talvez doutor Elf chegar nesse ponto que vossa excelência coloca de qual o interesse público quando eu estava doutora Camila com a minha equipe estudando vantajosidade estudando vantagens a primeira vantagem aparecida a primeira vantagem que brotou foi a trazida pelo pelos pelos empreendedores no sentido de dar um desconto partindo de uma régua do menor CVU a turma olhou e falou assim para mim nos nossos cálculos está dando 237 milhões é pouco talvez seja pouco mas eu não gostaria de estar aqui amanhã sabendo que eu evitei do consumidor ter 237 milhões de desconto que é muito dinheiro e não é pouco dinheiro em qualquer negócio do mundo 237 milhões é dinheiro que não acaba mais hoje a gente já está em 500 milhões isso é fato isso não é uma questão de dizer se vai acontecer qualquer coisa ou não porque está aqui 49 reais aproximadamente por megawatt hora de desconto quando nós julgamos todas as outras empresas nós analisamos a eficiência do julgamento que nós tivemos para poder capturar para o consumidor quando a gente analisou alterações de característica técnica de Paulinha quando a gente analisou de Viana a gente analisou seu ponto de vista de eficiência e comparando com o leilão não a gente analisa seu ponto de vista de entrega seu ponto de vista de bid comercial foi esse o ponto que nós trouxemos ali foi esse o ponto que esse colegiado e todos nós votamos todos nós aliás num primeiro momento não é doutora Camila nem o doutor Jaco mas estava aqui doutor Sandoval mas na sequência nós julgamos assim e nós assim o fizemos então veja que a gente está falando de uma operação comercial sob o ponto de vista formal que verdadeiramente formal não existe existe um espaço de fato existe que ela entrou assim como o doutor Elvio colocou de forma excepcional nas regras do momento de escassez hídrica lembro aqui uma resistência muito grande desse colegiado de aprovar CVU que a gente estava falando na época doutor Elvio de CVU acima de 2,700 em que a gente estabeleceu até uma cota para que a SRG tivesse autonomia lembro que era próximo de 2.300 reais e dali para frente tinha que passar por esse colegiado ai pasmem quase tudo passou por aqui porque a gente estava falando sempre de 2,700 2,600 2,800 e chegamos a ter ali mais do que 3 mil reais as regras excepcionais lembro como se fosse hoje essas usinas falando o seguinte não queremos entrar do outro lado do ministério não pelo amor de Deus entra não pelo amor de Deus entra não a gente condiciona a gente abre todas as possibilidades para vocês entrarem inclusive flexibilizamos regras de penalidade e de confiabilidade durante o período de escassez étrica para poder todos concordarem em entrar então o que eu estou querendo colocar aqui sob o ponto de vista de interpretação de operação comercial quando a gente confronta o decreto com a portaria a gente nos a gente se depara com o decreto dizendo que pode e a gente se depara com a portaria a priori num primeiro momento dizendo que não pode mas veja bem o nosso objetivo é ter energia nosso objetivo em que pese a gente está sob o ponto de vista de dizer que é energia nesse momento por isso que a gente traz um ponto de sazonalizar a flexibilização disso e aí doutor Elf eu vou aqui tecer dois pontos sobre a questão da vantajosidade o primeiro ponto é a questão relacionada a ganhos logo de partida com relação a redução do CVU e do próprio ICB a gente está falando aí de próximo de 500 milhões de reais sem falar os ganhos de conexão que a gente tem que na verdade são experimentados pela distribuidora que eu trouxe no meu voto mas a gente está falando de próximo de 500 milhões e sobre as incertezas de ganhar com relação a liquidação dessa energia no segundo semestre eu diria para os senhores e a gente fez eu tive a oportunidade de sentar com a câmara de comercialização e quase com uma uma equipe técnica né participando conosco e ali doutor Rui Alciere foi muito claro não há dúvida que liquidar no segundo semestre é muito melhor a gente está falando de liquidação de energia no segundo semestre a gente não está falando de outra coisa e lembrando aí as áreas técnicas doutor Elvio vieram e me falaram o seguinte o qual eu concordei literalmente doutor Efraim o senhor está correto em pensar que liquidar no segundo semestre é vantajoso só que se acontecer de precisar dessa energia no primeiro semestre a gente vai ter dificuldade pode ser que essa energia seja muito cara sentei com minha equipe ok então vamos blindar esse risco o que é blindar esse risco a gente aceita a sazonalização mas não aceita compartilhar o risco e se o risco acontecer a gente aloca esse custo no empreendedor fizemos reunião com o empreendedor o empreendedor concorda com isso por quê porque nas simulações que o doutor Rui Alciere nos trouxe isso seria raro acontecer e nas simulações deu agosto de 2021 porque era no auge da crise em que a gente estava com o CVU alto então esse foi o ponto naturalmente o empreendedor também tem essa análise e vai fazer só pesar todas essas condições então num cenário que a gente liquida essa energia no segundo semestre a gente tem os cálculos trazidos pela CC que podem variar na ordem de 156 milhões a próximo de 500 milhões de reais somando aos 500 milhões que nós temos inicialmente de vantagens a gente está falando próximo de um bi de um bilhão de reais Efraim o que é fixo e certo os primeiros 500 milhões o que Efraim está num cenário de possibilidades mas com possibilidades que para qualquer um que somos nós aqui do setor elétrico perguntar você quer uma energia para vender porque a Coner é uma pessoa vamos usar o exemplo a Coner é alguém que está lá para vender uma energia para liquidar a PLD porque é a única regra que existe Coner o que você prefere liquidar a energia no primeiro semestre ou liquidar no segundo semestre qualquer um da plateia vai dizer eu prefiro o segundo semestre agora e se eu disser para você ok você quer no segundo semestre mas vamos fazer o seguinte se precisar no primeiro eu te chamo aí foi o que eu escutei da CCE o agente topa aí eu respondi a CCE se o agente não topar não tem acordo e foi o que nós estamos trazendo como posição de contorno para a questão apontada sobre as incertezas da inflexibilidade da sazonalização da inflexibilidade porque realmente quando a gente foi analisar com a nossa equipe do gabinete as áreas técnicas em que pese o risco ser bem mínimo perante como é que nós fizemos a CCE simplesmente fez óbvio que são tudo tudo são dados probabilísticos a CCE reproduziu isso nos últimos anos para enxergar o que teria acontecido e em cima disso se analisou aí o que poderia acontecer então esses são os dois cenários o terceiro cenário que é um cenário que aí a vantajosidade ela se torna muito alta e que até já discutimos com o ministério aí sim é reduzir inflexibilidade e reduzir volumes de energia essa não essa a gente disse o seguinte isso tem que ver um comando do próprio ministério aí se vier um comando do ministério essa casa vai sempre estar à disposição para poder analisar vindo uma portaria o nosso demandante a gente vai analisar dentro desse aspecto a gente tem essas vantajosidades muito bem delineadas e sob o ponto de vista de tirar todo e qualquer risco do consumidor veja que eu não estou falando em rescisão de contrato porque a eficácia da decisão tá que essas usinas todas estarão aptas a entrarem então esse é o ponto realmente se a gente partir da premissa colocada ah se eu entrar numa escassez hídrica novamente e eu inverter a posição e que eu preciso despachar as quatro e não o Cuiabá a gente aí eu diria o seguinte nenhum empreendedor desse país é obrigado a despachar nenhum empreendedor desse país basta olhar o que aconteceu com escassez hídrica nós saímos catando pedindo pelo amor de Deus para todo mundo entrar e muita gente dizendo não vamos entrar porque o risco é muito grande para a gente entrar nas regras normais a gente precisa de regras flexibilizadas para eu poder entrar então assim passando pela questão da operação comercial e passando pela questão das vantajosidades eu digo que hoje a gente tem um cenário que é possível trazer moticidade para o consumidor se eu enxergasse que essas usinas não entrariam a gente talvez poderia pensar se a gente tivesse a certeza que não vai precisar dessa energia porque ano que vem se o homem lá de cima assim como a doutora Rosemary colocou não mandar água aqueles mesmos que vieram aqui em sustentações horais dizendo que não precisa de energia serão os mesmos que dirão o seguinte vocês estão pagando três mil reais e poderiam estar pagando bem menos agora vocês rescindiram um contrato e agora estão pagando o dobro do preço assim como nós pagamos então são racionais naturalmente probabilísticos mas o que que é certo aqui e que não tem incerteza é 49 reais de desconto sob o ponto de vista de compartilhamento de eficiência posso exigir veio pra mim a sugestão ó a gente pode pegar o gás nós não contratamos gás porque eu estou tentando compartilhar a eficiência e a eficiência a 49 reais a gente está trazendo pro consumidor próximo de meio bilhão de reais Efraim mas pode rescindir o contrato senhores a gente viu aqui o que a própria SFG trouxe as obras e eu diria o seguinte eu diria que não só está Alteco Iabá Mário Covas não eu diria que nós temos 600 megas de carquei que também estão lá com alguma dificuldade e eu desafio algo é um desafio interessante a gente dizer o seguinte a gente tem uma quantidade de contratos de energia de reserva em vários atrasados que aí eu faria a pergunta a gente sempre tratou como de que forma a gente sempre buscou pavimentar o caminho da entrada e não fechar as portas né exemplos corriqueiros dentro do colegiado então assim eu de certa forma eu estou quando eu falei que a gente analisa sob o ponto de vista de três pilares a gente está trazendo aqui as vantajosidades parte calculada e não foi calculada de forma aleatória não foi simplesmente calculada pela própria CCR a segunda parte calculada pelas nossas áreas técnicas a parte do CVU é calculada e confirmada através de memorandos citados aqui não é que não foram confirmadas pelas áreas técnicas está aqui confirmado o que não se confirma é a questão probabilística de PLD mas por outro lado o risco está circulado pelo ponto de vista que o consumidor nunca vai arcar com o despacho durante o período seco fora do ambiente do PCS esse é o ponto que a gente tem então acredito que a gente tenha e eu vou citar um caso aqui doutor Elf que a excelência já me citou uma vez que é o próprio caso das usinas Gerais Santo Antônio na mudança do eixo conforme foi licitado uma discussão muito grande de flexibilização que a gente tinha à época mas enfim eu acho que tanto a questão comercial quanto a questão de vantajosidade qualquer dúvida eu volto eu acho que a gente poderia ouvir as áreas técnicas para tentar superar pelo menos a questão da operação comercial por favor quem puder contribuir com o debate aqui vai ser muito bem-vindo pessoal tudo bem bom dia operação comercial hoje em dia como foi dito já algumas vezes está regulamentado o artigo 5º da resolução tem que atender aos requisitos que é documentação da distribuidora licença de operação CCE UNS SFG emite um despacho só que na época as usinas não tinham esse despacho só que não por isso a gente tinha em 2001 cerca de 80 gigas todas em operação comercial somente um despacho da SFG que poderia suspender essa condição então por mais que a época não houvesse um despacho elas estavam sim em operação somente no despacho da SFG que poderia vamos dizer assim reverter essa posição suspendendo a minha dúvida é outra a minha dúvida não é em relação aí de novo é a questão formal que você se referiu muito bem mas é uma questão é operação comercial não significa que essa usina está gerando energia sim não significa isso ela está em condições de injetar energia ok para mim é suficiente só mais uma dúvida por que que nos casos da Mecham a gente tem operação comercial essas usinas elas 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 seguem todos os requisitos para estar em operação comercial por mais que não tenha tido o despacho o que elas não têm essa região pode até informar melhor para que que serve o despacho comercial para que que serve o despacho de operação comercial para as usinas Mecham é nesse caso diretor o que eu entendo que essa usina o que falta essa usina é um contrato para vender essa energia então ela fica em disponibilidade mas a 583 que é o que estabelece o que é uma operação comercial ela não olha o contrato igual o tutorial falou a questão da venda da energia outros requisitos tecnicamente ela está apta a operar comercialmente o que falta ela é um contrato ok a 583 te traz uma declaração de despacho comercial para que finalidade para ela contratar no mercado e injetar essa energia no sistema exato ela pode buscar e para as usinas que não vão contratar no mercado e a priori elas não têm obrigação contratual com o sistema para que que serve o que o que a SFG faz e a ANEL faz é basicamente reconhecer que a usina tem condição de operar comercialmente é isso comercialmente esse era o ponto que eu queria chegar ela reconhece que a usina está em condição de operar comercialmente estou correto? tecnicamente perfeito porque as usinas Merchan não são consideradas nem no DEC muito menos no planejamento setorial elas ficam e quando elas são chamadas a qualquer tipo de despacho é automático? está perguntando sobre as usinas por exemplo antes na crise hídrica na crise hídrica poderia o operador despachar automaticamente qualquer dessas usinas Merchan? deixa eu mudar deixa eu complementar a pergunta elas são obrigadas a gerar em serem chamadas? toda usina que se declara disponível sim obrigada a gerar se forem chamadas se tiver disponível se tiver disponível e forem despachadas ok elas estavam ela estava disponível pelo planejamento e pelo operador? talvez aí já possa depois enquanto o Alessandro chega ali no eu queria só depois pedir um esclarecimento que o risco de fazer uma pergunta é a resposta nos confundir um pouco mais eu fiquei em dúvida com uma coisa por que a Merchan ou Merchan como queiram ela precisa de um contrato de comercialização para ter o despacho de operação comercial não consegui entender porque as outras usinas não precisam mas a Merchan precisa eu entendi boa tarde diretora boa tarde diretores acho que repassando pelo conceito da operação comercial inicialmente que a gente tem na norma hoje na 583 derivado já da 433 foi quando a Anel pela primeira vez regulamentou o rito como um todo por isso que no passado como o Rodrigo colocou parte dos projetos em operação não tiveram despacho de operação comercial ali você tem requisitos para que um agente possa disponibilizar a sua usina para atender requisitos comerciais esse é o conceito da operação comercial não necessariamente significa que ele está em operação em produção só a gente imaginar que algumas térmicas são contratadas por disponibilidade estarão em operação comercial mas serão chamadas a despacho só quando indicado pelo planejamento como é que a gente avalia essa discussão envolvendo disponibilidade e operação basicamente todo projeto em operação comercial ele precisa reunir uma série de informações para serem declaradas ao operador para estarem disponíveis e aí nesse momento diretor Efraim é que há o comando da operação do ONS aí sim o empreendimento ele opera e essa regra vale tanto para usinas que têm contratos contratos regulados ou para usinas mexam no caso sem um contrato de comercialização ficou um pouco um pouco mais claro para mim agora então eu vi aqui e até repeti aqui ali o voto da diretora Camila me chamou a atenção foi exatamente um ponto que me chamou a atenção como eu disse porque fala em operação comercial mas também fala que é é o 14 se não me engano é o 14 e o 15 não resulta na reversão do status da condição em operação comercial mas somente na desconsideração da usina nos processos de planejamento e programação da operação conduzida pelo INS isso que me me confundiu na verdade isso porque ela está ou não está no planejamento afinal bom aí esse é um despacho né o despacho de 2009 se eu não estou enganado 4332 bastante particular a época por uma condição ainda da Cuiabá né Mário Covas atendendo compromissos comerciais que ela tinha com Furnas houve uma decisão lá naquele momento e portanto uma vez encerrados os contratos entre a usina e no caso a empresa de Furnas a ANEL naquele momento praticou um ato para que você tivesse um tratamento tanto no INS quanto na CCE para que efetivamente a usina não pudesse ser utilizada em termos de garantia física para fins de lastro para Furnas então assim essa foi uma situação bastante particular diretor Elvio então de lá para cá a usina ela tem sido considerada como disponibilidade nula efetivamente nos orinontes de planejamento de longo prazo como já debatido e o que tem acontecido depois de 2018 quando o ministério ele permite que algumas usinas mexam possam recuperar custos fixos adicionalmente a custos variáveis naquela ocasião então é amparado com a condição de operação comercial e um reconhecimento de CVU pela ANEL o agente se declara disponível para o operador e aí naquele horizonte de CVU pré-definido pela ANEL com base nas portarias do ministério que são ciclos anuais então basicamente as usinas passam a sensibilizar as nossas atividades nesse horizonte apenas de um ano obrigado pela explicação Alessandro só vou fazer relembrar que quem está falando ali é o espírito da norma porque isso tudo aconteceu com o Alessandro como superintendente da área de fiscalização da geração mas deixa eu então repetindo para ver se eu entendi corretamente o que você disse é que ela estava indisponível até 2018 quando o ministério por uma questão excepcional para a recuperação de custos fixos ela considerou um CVU para essa usina para que ela pudesse recuperar custos fixos foi isso que foi dito se eu bem entendi está correto sim perfeito isso habilita qualquer usina mexanco e a BAE e outras que nós temos no sistema de novo com o CVU declarado pela agência e a condição de operação comercial declarar disponibilidade ao operador e aí acho que uma pergunta para complementar uma vez declarado disponível e comandado o despacho é obrigatória a operação sim é obrigatória a operação por conta da declaração de disponibilidade ao operador então o que foi dito aqui eu vou começando a formar um pouco melhor a minha minha opinião ela em caráter normal ela está as mexanas são indisponíveis e nesse caso particular ela estava numa exceção tanto do PCS quanto na recuperação de custos fixos ela foi considerada dentro do planejamento porque tinha um CVU então essa é a situação que me parece a mais correta e dizer que é indisponível não significa que ela não possa gerar em determinado momento porque ela está em condições de operar comercialmente vou até fazer aqui uma sugestão eu não consegui vencer isso na época que eu estava na SFG mas tenho certeza que Gentil e Rodrigo talvez tenham mais mais condições do que eu eu acho que deveria mudar esse termo operação comercial para em condições de operar comercialmente porque eu acho que só confunde como eu disse antes confundiu em um leilão que nós injustamente não permitimos que umas usinas que tinham declaração de operação comercial mas não estavam em operação elas não pudessem participar de leilão mas é só reforçando mas então desde 2018 ela tinha CVU e ela estava disponível para operação do sistema sim a maioria dos empreendimentos mexam tem recorrido a agência para o reconhecimento do CVU basicamente todas estão com condição de operação comercial reconhecidas pela agência e diante disso tem ocorrido declarações de disponibilidade ao operador diretor se me permite fazer algumas considerações também sobre a questão da vantajosidade e dessa questão de buscar talvez um formalismo extremo aqui a questão não é do formalismo extremo eu entendo que em algumas situações é possível fazer flexibilizações a gente vê isso recorrentemente é claro sempre com o cuidado da estabilidade regulatória da segurança jurídica mas com o entendimento de interesse público em algumas situações é possível fazer flexibilização mas aqui a gente está diante de um caso bastante específico porque embora foram citadas algumas situações aqui de flexibilização aqui a gente está tratando de uma flexibilização para substituir uma usina contratada por outra o que estava vedado expressamente no contrato e no edital então nesse sentido que eu entendo que há um prejuízo à competitividade do sertão na medida em que você possibilita essa substituição e é claro é possível evocar a vantajosidade em algumas flexibilizações sim mas eu entendo que nesse caso a gente não está conseguindo abarcar todo o risco que envolve essa flexibilização que não é só da substituição mas é da sazonalização é inclusive o estabelecimento de regras específicas de contabilização então juntando todas essas flexibilizações que eu entendo que há de fato um eminente risco de causar um prejuízo à competitividade do sertame e mais além porque se busca aqui é claro que há uma tentação muito grande quando se apresenta um potencial benefício para o consumidor mas os próprios consumidores quando foram se manifestaram nesse processo específico se manifestaram contrário à substituição das quatro usinas pela UTEC e a BAU que aconteceu na questão do recurso por ocasião do recurso à medida cautelar que foi decidida anteriormente por este colegiado e inclusive hoje na manifestação oral da representante do conselho de consumidores então eu acredito que há outros riscos que não estão sendo abarcados nessa análise de vantajosidade como eu falei o risco de essas usinas serem eventualmente chamadas a despachar com um custo elevado compatível com a tecnologia delas e a gente também está despachando a UTEC e a BAU com um sinal de preço de energia nova porque que foi dado no leilão que o leilão ele tem esse objetivo de dar o sinal de preço para aquele tipo de contratação esse que é o objetivo dos leilões então assim a gente é claro que como eu falei aqui a gente tem que analisar todos os aspectos é claro que existe a lei da física e a gente sabe que a gente não consegue identificar um elétron quando chega na nossa casa se ele é de uma energia nova ou uma energia velha se é de uma energia renovável ou não mas a gente sabe que essa energia ela tem um custo diferente se ela é uma energia nova se ela é uma energia velha se ela é renovável se ela é uma usina mais apreciada ou não dependendo da localização dessa usina a gente tem sinal de preços diferentes então eu acho que a nossa análise ela tem que levar tudo isso em consideração e o sinal de preço principal é dado quando se desenha um leilão e aqui está se buscando uma flexibilização muito arriscada em relação a tudo que foi colocado ali nesse certame então é nesse sentido não é no sentido de vamos buscar um formalismo extremo mas vamos buscar flexibilizar com segurança sem colocar em risco todo o modelo que foi definido para o setor elétrico então eu concordo com a diretora Camila que eu até diria diferente nós vamos buscar sempre o formalismo extremo mas com flexibilização na interpretação porque nós não podemos flexibilizar a ponto de sermos ilegais ou sermos ao arrepio da norma ao arrepio da lei mas a nossa defesa pode ser em função da flexibilização da interpretação é por isso que eu falei da questão das vantagens que poderiam ter para o consumidor então esse é um outro ponto também que eu queria voltar a falar sobre isso vocês vão me desculpar por ser mais ou menos às vezes talvez enfadonho aqui mas eu não vou votar se eu não tiver convicção no que eu tenho que votar então eu vou precisar de esclarecimentos até eu me sentir convencido e a palavra não é confortável porque confortável eu até estou essa cadeira aqui por exemplo é bastante confortável mas nós falamos aqui da eficiência das usinas então a gente tem lá um conjunto de usinas de ciclo aberto e uma usina que é a Cuiabá que é ciclo combinado então tem eficiências obviamente eficiências diferentes e a eficiência da usina Cuiabá é melhor do que as usinas originais que participaram do leilão então em função disso eu queria também perguntar como que nós capturamos essa diferença de eficiência e qual é o preço eu não consegui pegar essa parte do voto do diretor relator o preço que nós estamos considerando para Cuiabá é o preço de venda das usinas quer dizer vamos chamar assim o limite é o preço de venda das usinas que participaram do PCS ou falando de outra forma as usinas que comercializaram energia no PCS da AMBA para as quatro usinas na média elas têm um preço que é um pouco menor a Cuiabá estaria oferecendo energia por um preço um pouco menor pelo que eu entendi da média das quatro usinas eu acho que aí passou a 49 reais e alguma coisa no CVU no seu entendimento é isso é isso mesmo que está acontecendo nós estamos pegando a Cuiabá que poderia vender por ser mais eficiente por um preço melhor do que esse mas nós estamos aceitando que ela injete potência e venda energia ou entregue energia a um preço que é parecido com o do PCS que reconhecidamente é um preço alto mas a decisão que foi tomada na época do PCS da elaboração e da realização do PCS era numa situação completamente diferente das que nós temos hoje em termos de nível dos reservatórios então é isso nós estamos a Cuiabá estará entregando energia por um preço maior do que ela poderia entregar uma vez que ela está trabalhando considerando o mesmo preço das usinas da AMBAR que participaram do leilão e se é isso existe alguma forma de capturar essa diferença a favor da Cuiabá em termos de eficiência teria como a gente capturar isso é doutor Elf a gente fez uma uma série de de emulações no sentido de se chegar ao que que seria a vantajosidade o primeiro ponto é que a gente tem quatro usinas com CVUs diferentes e ICBs também diferentes a primeira proposta trazida pela AMBA ela nos direcionava ao seguinte entendimento eu substituindo as usinas eu passo a considerar a AMBA como o menor CVU dessas quatro isso dava uma redução de aproximadamente 22 reais por megawatt hora ok aí nós fomos para entender a segunda parte que era a parte da sazonalização que é o cálculo que a câmara de comercialização fez para a gente que tem uma sede probabilística nisso naturalmente mas que resulta em algo entre torno de 150 a 500 milhões de reais ok Efraim vamos agora pensar no que que a gente pode ir a mais e aí a gente vai rememorar aqui a questão trazida no seguinte sentido se eu voltasse no leilão e participasse com essa usina como é que seria o BID esse mesmo racional ele é feito com todas as alterações de característica técnica todas se eu voltar no leilão com a Paulinha para que ela BID considerando agora a capacidade instalada que nós autorizamos em característica técnica é o mesmo BID considerando que tem que ser a integralidade da potência instalada não é o mesmo BID quando a gente fez aquilo a gente cobra algum nível de detalhamento de eficiência não onde que nós mitigamos isso nós mitigamos naquela nota técnica que diz o seguinte e olha que veja que e aí a gente tem que entender a sequência na primeira nota técnica dizia o seguinte pode pode alterar fazer alterações de característica técnica pode fazer na segunda não pode porque foi identificado que isso alteraria a CVU na terceira nota técnica pode agora vamos mitigar esse problema desde que você esteja limitado a tua receita ao BID do leilão aí nós chegamos no ponto ótimo porque nós exploramos 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 e a gente identificou que teria um custo a mais para o consumidor as áreas técnicas conseguiram identificar isso e como que as áreas técnicas nesses casos anteriores mitigaram a gente vai limitar o teto ele só pode receber o teto do BID ele não pode passar disso essa foi a forma mas nós não avançamos para dizer o seguinte o que que tu ganhou com isso ah não porque vou dar um exemplo hipotético se a Paulinha tivesse ficado com os 15 megas ela poderia sofrer mais penalidade o consumidor ia ganhar mais dinheiro agora que ela acrescentou aquilo ela não vai ter então daria para fazer uma série de reflexões sobre isso mas não nós mitigamos isso como amigão você pode fazer as alterações você pode subir pode subir desde que a tua receita está limitada ao teu BID foi a mesma usina que participou do leilão não é uma usina já com alterações de características técnicas muitas delas saindo de uma máquina para 30 máquinas 10 máquinas alterando até mesmo a eficiência das máquinas ok não importa mas mantendo o combustível mantendo a questão do site no mesmo submercado e mantendo a receita comercial atrelada ao BID a gente falou tá ok nesse caso seria justo a gente agora avançar para entender ou entrar pelo mecanismo da eficiência aí nós entramos uma conversa até perguntei para as nossas áreas técnicas se a gente conseguiria calcular esse nível de compartilhamento de eficiência o que naturalmente não é o nosso objetivo até se pensamos o seguinte vai usar mais gás menos gás vamos recuperar o gás aí a gente foi refletir então nas nossas conversas nós chegamos aí a próximo de aí é oferta de compartilhamento de eficiência na ordem de quase 49 reais doutor Elf que isso aí sim dá cravado próximo de meio bilhão de reais nesse ponto do CVU porque para além dele chegar na usina mais barata dentre as quatro ele mergulhou ainda um pouco mais compartilhando com o consumidor é a proposta que se tem na aprovação aqui do que a gente está encaminhando e nessa proposta nós chegamos sim a esse valor aí de próximo de 500 milhões de reais que foram de certa forma corroborado pelas nossas áreas técnicas que no primeiro momento estava dando 600 e poucos milhões mas enfim depois a gente analisou calculou a gente retirou os benefícios das conexões pagas para a distribuidora porque isso não é aproveitado sob o ponto de vista do consumidor então a gente chegou a 500 milhões então foi a forma de que para além de mitigar os efeitos trazidos no sentido de ter alteração de característica técnica e dizer o seguinte porque se fosse uma usina só a gente poderia usar a mesma regra da nota técnica dizer assim limitado ao BID comercial como eram quatro a gente falou limitado ao BID comercial da menor usina e agora a gente está trazendo um pouco mais descendo um pouco mais a régua e trazendo aí para uma diferença que está dando quase 40 e quase 50 reais na CVU que isso trouxe aí esses valores que a gente está chegando de 500 milhões somado a isso a gente tem a questão da CONER a liquidação da usina no sentido de a inflexibilidade ser alocada um pouco mais para o segundo semestre já acompanhando quase que aí a própria regra dos novos leilões que o ministério está entonando aí para o final de 2022 agora Efraim como tu calculou essa eficiência aí doutor Elvio a gente não adentrou nesse mérito no sentido de saber composição de gás o que que é não nós não entramos nisso nós recebemos uma proposta de vantajosidade exploramos ela ao máximo só que só quando a gente olha isso e olha a questão de alocar inflexibilidade no segundo semestre e trazer isso para o consumidor para olhando para os outros processos e lembrando tem uma régua de corte aqui que é muito importante eu não estou falando que ambas as usinas não estarão prontas ambas as usinas estão prontas para entrar e o detentor de ambas as usinas diz o seguinte com essa eu te dou esse desconto com essas aqui segue o rito normal é isso que nós temos não é dizer que aí não vai entrar e aí vai rescindir o contrato e não até porque não é esse o objetivo da casa o objetivo da casa é justamente a questão da energia então esse é o ponto nós fizemos esses dois cálculos e entregamos essa resultante que a gente traz no voto que a nosso ver e a nosso entendimento cria uma vantajosidade foi até o que eu falei para o consumidor logo na minha equipe inicial eu falei o seguinte se fosse só os 230 milhões eu já estava convencido só acrescentar alguns argumentos só para ajudar eu já percebi que o diretor é o diretor a ser convencido aqui pelo jeito só eu que estou fazendo essas perguntas acho que só eu que não estou convencido só para ajudar um pouquinho só para trazer um contraponto só para ficar mais fácil o seu entendimento essa questão do BID de você poder emular esse efeito no BID quando a regra já está posta que é a alteração de característica técnica eu até entendo que isso é possível mas quando se trata aqui de uma flexibilização de uma emular o efeito de uma de uma substituição de uma energia que não estava que nem poderia ter participado no certame eu entendo que essa avaliação não é aplicável porque não poderia isso estar refletido no BID a alteração de característica técnica sim só fazer uma pergunta aqui eu não sei a Cuiabá pediu habilitação na EPE então nessa hipótese a gente não dá para trabalhar muito porque é só suposição porque eu não sei se ela seria ou não seria aceita lá eventualmente se a gente fosse trabalhar dessa forma a gente poderia até participar como já tivemos vários casos de empreendimentos que participaram com liminar para poder embora não habilitados então eu não queria trabalhar com essa hipótese eu fiz uma pergunta aqui agora para a SRG perguntando qual é o CVU da Cuiabá até para poder comparar com o Alessandro Cantarino está aqui ele poderia falar porque ele me mandou agora mais algumas observações não dá tempo de ler a minha pergunta objetivamente foi qual é o CVU da usina Cuiabá ou era ou é porque acho que ainda deve ter um CVU valendo não sei se ainda tem porque era até o fim do PCS e deve valer até nos próximos quatro anos perfeito diretor Elvio bom como eu havia colocado na intervenção anterior a gente está aqui sempre falando de CVU de uma particularidade de portarias do ministério com ciclo anuais o ciclo atual está vigente ele vai de maio de 22 a junho de 23 e nós não temos um CVU homologado para Cuiabá neste ciclo por enquanto então nesse momento ela não tem um CVU homologado pela ANEL válido tá é se eu tinha me feito uma outra pergunta eu não é o último CVU eu estou pesquisando mas era o CVU mas ali já era a geração da portaria 15 não? que era preço fixo e compromisso de despacho né? eu ia comentar esse ponto porque a última operação da Cuiabá ela não ocorreu com um CVU ela decorreu da portaria 15 que foi uma das frentes pré-estabelecidas pelo ministério diante do enfrentamento da escassez hídrica e lá era possível a um empreendedor a um gerador apresentar uma proposta de geração com um despacho vamos dizer assim comprometido pelo INS desde que alocável na carga um determinado preço naquele momento a operação de Cuiabá foi validada inclusive pelo CMSE nesse valor de 1.700 e com um período de 5 a 6 meses de produção que se finalizou por volta de março agora o CVU propriamente dito o último homologado acho que era até um pouco mais elevado do que esse do que o 1.700 ou significa dizer que se ela fosse despachada ela teria um preço maior do que o que o próprio o próprio PCS estabeleceu ou melhor o que a própria âmbara ofereceu porque estavam no voto os valores do CVU só para fazer um esclarecimento o valor do CVU que a gente tem visto é o valor CVU de fácil CVU estrutural e como qualquer projeto de leilão ele está submetido a um processo de atualização então para que a gente soubesse por exemplo nesse instante qual é o CVU atual aqui no caso da UTE e Deluxe a gente precisaria fazer algumas interações com a CCE para identificar qual seria esse valor atualizado certamente será maior do que os 600 reais que está 1.600 é porque 1.700 eu não tenho nada diretor Efraim é receita unitária receita fixa unitária 616 então o que você está dizendo é que da usina Deluxe seria maior do que esse valor sim imagino tá ok posso ainda fazer mais uma pergunta diretora Camila vontade não quero fazer outro intervalo não tá mas aí eu quero fazer uma referência então a proposta ao dispositivo do voto do diretor Efraim para consideração dele obviamente e dos demais a proposta de já decidir quanto a substituição pelo que eu entendi já decidiríamos quanto a substituição das usinas da âmbar pela usina Goiabá e nós a eficácia dessa substituição não se daria com a entrada em operação das usinas originais até primeiro de agosto que é a data final para a entrada em operação nós teríamos como avaliar diferente e ter não a definição já porque mudança de característica técnica pode ocorrer a qualquer momento um empreendimento pode já fizemos isso inúmeras vezes um empreendimento vem aqui e fala olha eu queria substituir eu queria mudar local queria mudar a garantia física queria mudar o combustível inclusive a qualquer momento pode ser se dar essa substituição essa alteração de características técnicas o diretor Efraim vê alguma possibilidade de nós fazermos o inverso nós deixarmos para decidir essa questão da substituição em momento posterior à entrada em operação das usinas da âmbar ou seja entrou em operação porque veja só se entrar em operação isso é um fato para mim é um fato se elas entrarem em operação o consumidor vai pagar caro por isso e se ela entrar em julho como foi dito pela SFG que tem uma chance de ela entrar ainda em julho o consumidor vai pagar pelas usinas que foram contratadas nós poderíamos você vê alguma diferença se nós optarmos por entrou em operação aí nós avaliamos se cabe ou não a substituição essa 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 colocação que o senhor está trazendo ela é o item 2 ela só tem toda a decisão toda a decisão composta ela só tem eficácia após isso ela não entra de imediato entendeu ela tem eficácia em cima do cumprimento das regras eu entendi a minha a minha observação ela é ela é sutilmente diferente porque se uma coisa nós decidirmos agora se ela entrar em operação está valendo a nossa decisão a outra é avaliarmos posteriormente se cabe ou não cabe a substituição porque para ser esse um dos pontos que a diretora Camila observou não sei se é viável fazer isso ou em que medida que isso pode afetar ou não o empreendedor é que quando a gente condiciona doutor aqui a eficácia a gente de certa forma eu sei que tem uma sutileza na coisa na sua proposta mas quando eu condiciono e foi até uma coisa que a gente estudou muito no gabinete isso quando a gente condiciona a eficácia da conclusão naturalmente se não acontecer volta para o status que o senhor está colocando aí as nossas áreas vão cumprir tanto é que a gente diz que isso não exime de nenhuma penalidade então assim dito de outra forma a gente está condicionando as cláusulas 15.9 do edital e no final do dia cumpre esse objetivo a decisão ela não tem validade se as usinas não cumprirem os requisitos que precisam cumprir por essa razão que a gente tem que está falando que as duas estão em condições de igualdade o que isso aqui garante o que isso aqui garante de toda sorte e que isso está calcionado nas negociações feitas é um ponto a usina já negocia o contrato de gás nos volumes que são necessários uma vez acontecendo lá foi o que eu coloquei para o ministério o ministério colocou para a gente algo no seguinte sentido isso falando de PCS ah mais tarde a gente pode verificar a questão de reduzir a inflexibilidade falei gente contratação do gás é um negócio que tem que ser firme não é algo quando o Brasil decide reinjetar 60 milhões de metros cúbicos por dia aquele gás ali é 4 anos para aquele gás voltar então assim quando a gente conversou com as usinas ao ponto aqui de ter uma decisão naturalmente eles vão estar correndo um risco doutor Elf que de certa forma se eles não cumprirem aí sim eles perdem o contrato de gás aí eles mas do jeito que está dá condições para poderem nos entregar a eficiência que está sendo dividida e de certa forma ter um contrato de gás com antecedência já nos volumes necessários e aí sim poder fazer uma negociação para os 4 anos foi o ponto trazido e aí dessa forma a gente condicionou a eficácia da decisão cumprindo todos os requisitos a decisão é válida não cumprindo a decisão não é válida acho que a gente já debateu bastante diretor já está bem posicionada as duas propostas de encaminhamento acho que foi um debate muito rico desde já agradeço a oportunidade de debater com os senhores esse tema nesses meus três meses acho que eu peguei um processo bem interessante para estudar e para discutir com os senhores mas se o senhor concordar a gente já pode passar para a fase de votação o diretor Ricardo também por mim sim apesar de diretor geral achar que eu já estava convencido foi um equívoco meu então mas assim as dúvidas do doutor Elvo também eram minhas dúvidas principalmente assim é eu vejo aqui minha opinião não é uma pergunta aqui estão falando dos princípios do setor elétrico tá e aí é a questão de princípio ela sempre baliza o direito em qualquer estádio que ele tiver que sejam os princípios constitucionais que baliza o Supremo a decidir como do setor elétrico e eu vejo aqui muito claramente para mim uma disputa entre dois princípios importantes um já cansado de ouvirmos aqui que é a modestidade tarifária acho que é basilar e a questão da segurança jurídica que é um outro bastante importante no setor então assim são dois princípios são princípios base lá do setor elétrico que no momento estão em lados opostos ao meu ver então assim o que eu que eu já de antemão vejo que importante da parte do voto o que o doutor Desfraim destacou e o doutor Evi agora é que a decisão só tem validade se a outra usina as outras quatro usinas ficarem prontas acho que isso isso deveria ter surgido lá no começo eu não vejo muito substituição de energia velha energia nova assim a meu ver porque a partir do momento que você agrega as quatro usinas ao sistema como é que você vai entregar energia é menos relevante porque o princípio que o leilão quis que era ter mais segurança ele vai estar ali as quatro usinas vão estar discutindo nós temos que discutir qual vai ficar parado por mais tempo ou menos tempo então isso eu acho que é uma questão importante de ser colocado porque trouxe a energia nova para o sistema ela trouxe potência trouxe disponibilidade se ela não fosse construir aí a tese trocar o contrato pela aí acho que essa tese tomaria mais força mas ao meu ver quando você traz para o debate que condiciona a transferência do contrato a entrada em operação e a disponibilidade dessas usinas eu acho que a meu ver ele supera o problema da energia nova então assim isso é uma posição minha eu acho que ele agrega ele atende ao princípio do leilão porque quando o leilão o espírito do leilão quando ele colocou que não poderia ser usina existente quer dizer o seguinte eu preciso que construa potência na hora da crise eu estou lá essa potência está aí ela vai estar na condição da outra usina porque ela vai estar mexã ela vai estar indisponível essa é a questão ela vai estar na posição nós estamos apenas trocando energia que vai ser injetada o nível de potência está sendo aumentado assim então é e aí sim a partir do momento que essa usina entrar em operação o ônus para o consumidor é bastante relevante assim nesse ponto eu assim que eu vi a questão aqui e formei minha opinião muito muito importante esse ponto diretor obrigado pelas colocações na verdade eu me equivoquei tinha dois diretores a serem convencidos mas assim acho que aqui não é caso de convencimento não acho que é cada um deve votar sempre com a sua melhor convicção e o resultado vai ser dado pelo colegiado né o diretor Ricardo votou ele fez uma verdadeira declaração de voto mas eu não ouvi o voto não a doutora Camila ainda não colocou em votação eu só quis demonstrar para a Camila assim que há muito venho estudando o caso e eu venho formando convicção e acho que o debate fortaleceu essa convicção que eu tinha hoje que bom então deixa a diretora Camila antes de colocar em votação eu recebi agora uma informação adicional que eu queria receber do superintendente Alessandro que ele coloca que que o último cvo homologado que homologamos na verdade para Cuiabá foi de 2.188 reais e 30 centavos sem considerar custo fixo né no período de 16 do 11 de 21 até 28 do 11 de 2021 é isso ou seja é um cvo que é essencialmente maior do que o cvo da edilux não é isso edilux atualizado 1721 a gente está falando então de 500 quase aproximadamente 500 reais de diferença por megawatt hora não é isso então se nós tivéssemos despachado a usina Cuiabá durante o período de 16 do 11 de 21 a 28 do 11 de 21 nós estaríamos pagando 2.188 reais portanto uma usina mais cara e hoje ela está aprovada essa substituição ela estaria oferecendo a um preço menor a um cvo menor do que o cvo lá das usinas dessa a usina que tem o maior cvo pelo que eu entendi da edelux é isso por favor sim diretor sim entendendo aqui agora e captando as informações em tempo real porque eu estava entendendo a proposta do diretor Efraim é adotar como referência para o cvo o valor da edelux então o que a gente tentou fazer aqui foi identificar com a cce qual seria o valor atualizado então da ordem de 1712 para o custo variável lembrando que temos ainda a receita fixa unitária no caso aqui por volta de 1700 reais lá na operação de uma usina mexã por certo a gente não tem uma receita fixa seria só o cvo no valor que eu lhe apontei eventualmente com um acréscimo de uma receita fixa um valor de receita fixa custo fixo ou seja comparando as usinas da âmbar ou a MAD maior o cvo com a Cuiabá lógico olhando aquele período mas olhando ela seria mais cara a Cuiabá do que a própria usina da âmbar é isso? olhando os valores aqui que o Efraim coloca o diretor Efraim coloca você vê na casa atualizada de 1700 mais uma receita fixa de 1700 a gente teria um valor mensal mais elevado do que os 2.200 que eu lhe mandei eu estou fazendo essa pergunta diretora Camila porque o que eu vou voltar mas eu não vou repetir eu vou voltar lá ao início eu estou aqui preocupado com o meu compromisso que é o de todos nós com o interesse público então aqui a questão eu não quero afastar a norma não quero afastar o edital não quero afastar a lei não quero afastar a portaria mas eu quero interpretar que é uma interpretação que a meu ver válida para trazer um benefício ao consumidor então eu acho que aí isso que foi colocado aqui me parece que está claro pelo menos para mim está claro que a gente traria um benefício ao consumidor se nós fizéssemos essa substituição então esse é um ponto e aí se vocês me permitem só uma última dúvida mas eu já estou convencido em relação a esse ponto se as as quatro usinas da âmbar entrarem em operação até primeiro de agosto e Cuiabá também estiver operando porque ela pode estar despachando se a gente fizer essa substituição como fica o custo para o sistema para os consumidores no mundo geral porque nós estaríamos com cinco usinas na verdade as outras ficariam a priori sobre a batuta do empreendedor e se um dia for necessário pelo sistema despachar assim como a doutora Camila colocou aí sim vai ser feito todos aqueles cálculos que são feitos aqui pela nossa casa e esse despacho ele só se daria eventualmente por conta da necessidade do sistema podemos passar para a votação então em votação como eu disse anteriormente entendendo que a modicidade tarifária ela é um pilar do setor elétrico eu voto com o relator eu preciso nesse processo arguir a suspeição conforme o antigo 13 da resolução 273 tá ok eu vou repetir aquilo que sempre é quase que uma chatice falar isso mas nós precisamos de convicção eu formei minha convicção e precisamos também de coragem para votar aqui neste colegiado eu acompanho o voto do relator bom eu volto pelo indeferimento do pleito e proclamo do agente e proclamo que a diretoria por maioria vencida a diretora geral substituta decidiu manter a cautelar concedida para autorizar a assunção pela Uteco e a Bá das obrigações assumidas no âmbito do procedimento competitivo simplificado PCS número 1 2021 pelas Utes Edilux 10 EPP 2 EPP 4 e Rio de Janeiro 1 condicionar a eficácia da decisão a conclusão da implantação e a disponibilização ao sistema interligado nacional nos termos da resolução 583 das respectivas Utes no prazo limite definido na cláusula 15.9 do respectivo edital afastar a cláusula 4.4 dos respectivos contratos de energia de reserva CER CERS determinar que os contratos sejam agregados em um único nos termos da cláusula 15.6 do edital do PCS número 1 de 2021 e determinar que as condições contratuais da Uteco e a Bá especialmente potência instalada montante de energia a ser gerado sazonalização devem ser estabelecidas comercialmente como equivalentes à operação conjunta das usinas originalmente ofertadas no PCS que a Uteco e a Bá opere com CVU de 616,03 um megawatt-hora índice custo-benefício ICB de 1594,84 um megawatt-hora e receita fixa unitária de 1734,87 um megawatt-hora mantidos os índices de atualização originais ao da Utea e de Lux com exceção às seguintes disposições que deverão ser cumpridas pelo agente estabelecer a sazonalização do montante de inflexibilidade total para todo o período do contrato conforme valores apresentados na tabela 1 do voto do diretor relator a geração de energia realizada por ordem de mérito acima dos montantes de inflexibilidade sazonalizados deverá ser paga pela CONER ao agente gerador ao menor valor entre o CVU da Uteco e a BAH e a receita fixa de combustível e o mesmo montante energético deverá ser descontado dos montantes de inflexibilidade pelo restante do período contratado de forma proporcional aos montantes sazonalizados o montante energético tratado no item B será descontado dos montantes de inflexibilidade restante até o limite do contrato e posteriormente o gerador não fará jus à receita fixa ou variável de combustível caso haja necessidade de geração por ordem de mérito até o término do contrato e caso a Uteco e a BAH não atenda ao despacho de geração por ordem de mérito o agente gerador deverá efetuar o pagamento em favor da CONER do montante de energia não gerado multiplicada pelo maior CVU entre as usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito no respectivo período não haverá afastamento das penalidades previstas na cláusula nona do SER e será mantido a obrigação de inflexibilidade do restante do contrato é isso próximo item eu só ia fazer uma sugestão eu só ia fazer uma sugestão doutor até pelo avançado horário e o doutor Tiacomo suscitou a questão dos prazos dos dois processos relacionados a TUS para a gente dar preferência para esses dois processos eu ia fazer só uma observação diretora que a diretora geral ela não foi vencida na verdade o voto divergente que não foi acompanhado pelos outros diretores porque aqui não há vencidos e vencedores na verdade a gente tem divergências e discutimos suficientemente para chegar a uma conclusão e eu continuo aqui respeitando muito a posição da diretora geral e você não foi vencida agradeço agradeço não é é isso faz parte a divergência faz parte e ela contribui para o debate contribui para o convencimento de cada um de nós para sempre buscar o equilíbrio das decisões outro ponto não não vamos mudar de assunto o processo é mais porque assim o seu próximo processo ser deliberado será o vigésimo primeiro o que o diretor é frio sugerir realmente a questão da RAP da TUSH da TUSH da RAG mas eu digo isso só porque até respeito pelo representante da empresa que está aqui desde manhã para fazer explicação oral se puder ser o vigésimo primeiro como está na sequência depois vem os do diretor dos ciclos tarifários ok a sugestão do ilustre diretor Jaco respeito a quem vem fazer sustentação oral aqui presencial na ANEL vamos deliberar o item 21 processo 48500006740 barra 2011 traço 14 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética SA em face do despacho número 990 barra 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente para que seja revisada a decisão tomada unilateralmente pelo operador nacional do sistema elétrico INS e rescindir o contrato de uso do sistema de transmissão custe número 15 de 2016 e deu outras providências diretor relatou já com Francisco Bássio Almeida informamos que há um pedido de sustentação oral para este eu fiz esse comentário no fone ao representante que pediu não foi de livre espontânea vontade minha mesmo então vamos lá a usina hidrelétrica São Roque foi otorgada a empresa São Roque Energética Doravante São Roque ou recorrente nos termos do contrato de concessão número 1 de 2012 a usina fica localizada no estado de Santa Catarina com 141 1,90 megawatts de capacidade instalada em 4 de março de 2016 foi celebrado o custe 1516 entre a São Roque e o NS contratando o acesso da OHE São Roque à rede básica subestação Abdom Batista 230 KV a partir de 2 de junho de 2016 por considerar o atraso no cronograma de implantação da usina a São Roque apresentou diversos pleitos administrativos e judiciais requerendo a postergação do pagamento dos encargos de uso dos sistemas de transmissão ZEUS para após a entrada da operação comercial da OHE São Roque como efeito por meio do voto de encaminhamento do despacho número 628 de 17 a diretoria colegiada da ANEL exarou medida cautelar suspendendo o custe 15 de 16 a partir de dezembro daquele ano até o julgamento definitivo do pedido de postergação do pagamento do EUS em 10 de março de 2020 mediante o despacho número 682 foi indeferido o pleito da São Roque com vista a postergação do pagamento da totalidade dos encargos declarado o término da suspensão do seu custe bem como determinado que o ONS adotasse providências para a cobrança dos EUS devido pela empresa e caso pertinente reincindisse o custe de acordo com as disposições contratuais assim com a reintegração do gerador ao processo de apuração mensal de serviços em cargo da transmissão ainda no mês de março de 2020 o INS retomou as cobranças dos respectivos EUS referentes aos meses de junho a novembro de 2016 e ao mês de março de 2020 todavia em 15 de abril de 2020 foi proferida a decisão liminar que decidiu suspender a exigibilidade dos encargos de uso do sistema de transmissão de energia elétrica até a entrada e operação da OHS São Roque ou até o julgamento de mérito da presente demanda o que ocorrer primeiro em 14 de maio de 2020 o INS reincidiu o custe 15 de 2016 em função da não apresentação de garantia financeira em síntese o custe número 15 entrou em vigência em junho de 2016 e foi suspenso em dezembro daquele ano a fevereiro de 2020 em seguida em março de 2020 foi retomado para ser reincindido em abril de 2020 na 12ª reunião pública ordinária ocorrida em 12 de abril de 2022 a diretoria colegiada em deliberação consubstanciada no despacho número 990 em 2022 decidiu o que segue aí está transcrito a entrada do despacho só faz destaque o que está em negrito que foi conhecer o inumério do aprovimento para possibilitar a postergação e parcelamento de 12 parcelas dos EUS após a entrada da operação comercial do HES São Roque determinar também que o INS aplique a penalidade prevista na resolução 666 só que alterando a forma de cálculo para que sejam devidos os EUS referentes ao período de abril de 2020 até o mês anterior ao início da vigência do novo custe a ser celebrado pela São Roque não podendo ser superior a 36 meses ou seja nesse despacho houve uma flexibilização do que estabelece a resolução 666 onde se fosse aplicada a norma em função da rescisão teria que ser pago 36 EUS e aqui foi proposto uma flexibilização um valor um período menor e também determinou que a São Roque assinasse um termo de confissão de dívidas perante o INS em função daqueles EUS de 2016 que não haviam sido pagos ainda em 26 de abril de 2022 a São Roque interpôs o presente pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 990 no qual apresenta seus argumentos para retomar a decisão exarada pela diretoria de modo a cancelar a rescisão do custe número 15 a penalidade aplicada em razão da rescisão contratual e a imposição de obrigação de confissão de dívida o pedido de efeito suspensivo foi conhecido e numérico negado pelo diretor geral em 6 de maio de 22 conforme o despacho 1243 na sessão de sorteio público ordinário número 14 realizada em 16 de abril desse ano a diretora Elisa Basso Silva foi designada relatora do período de reconsideração devido a exoneração da relatora na sessão de sorteio público ordinário número 21 de 2022 ocorrido em 30 de maio o presente processo foi sorteado a minha relatoria desde então realizei reuniões com representantes da São Roque na tentativa de viabilizar uma solução administrativa para a atual situação a saber as unidades de geração entraram operação em teste em 15 de junho de 22 conforme o despacho 1596 todavia a liberação foi condicionada a manutenção da declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede operação em teste da PRT exarada com a ressalva que o custe número 15 da UHA São Roque foi considerado vigente para fim de emissão da DAPR em cumprimento à decisão liminar proferida no processo judicial do número que está aí transcrito de emissão ainda oportunizei a São Roque apresentar manifestação quanto aos parâmetros de cálculo estabelecidos para consubstanciar decisão exarada no item 3 do despacho 990 referente a penalidade recisória como eu disse anteriormente que já foi flexibilizada do que está estabelecido normativamente até a data da presente deliberação a empresa não encaminhou resposta em 23 de junho de 22 o INES reforçou a condição da emissão da DAPRT por força de decisão liminar nesse contexto sob a hipótese da reversão da liminar com a consequente rescisão do custe o INES solicitou que o presente processo abordasse o rito de acesso ao sistema de transmissão para uma usina que está em operação ainda instada a manifestar análise técnica acerca dos pontos apresentados pela recorrente a superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT encaminhou a nota técnica número 54 de 30 de junho de 2022 na qual ratifica a decisão de manutenção da rescisão do custe número 15 exarada no despacho 990 e além disso apresenta avaliação quanto ao procedimento necessário para a celebre celebração do novo custe pelo agente tendo em vista sua situação operacional em 8 de julho de 22 o BNDES encaminhou carta contendo atualizações sobre as negociações com a Sonrock para a reestruturação das dívidas ainda no presente trimestre além disso ratificou a situação do fluxo de caixa do empreendimento com o período mais crítico nos dois primeiros anos após a sua entrada para a ação comercial seu relatório sustentação oral pelo representante da empresa o ilustre advogado Baio senhora diretora geral Camila diretor Giacomo relator do processo diretor Elvio doutor Eduardo Ramalho doutor Ricardo antes de mais nada eu queria agradecer a gentileza diretor Giacomo de colocar o processo agora mas não teria problema nenhum para mim é um prazer estar aqui na NEO acompanhando as discussões o que me também traz a uma observação antes de iniciar propriamente a minha sustentação oral que essa essa deliberação que houve agora há pouco ela traz muita muita confiança para os agentes do setor confiança no sentido de que os seus pleitos vão ser debatidos dessa forma quer dizer nem todos precisam o tempo todo desse debate mas dá muita segurança saber que as discussões são feitas e isso é muito válido e não à toa que a agência reguladora é uma agência de extrema é uma referência no país mas eu começo então minha sustentação oral trazendo essa foto belíssima lá em Santa Catarina essa usina ela passou na última sustentação oral que já tem praticamente três meses coincidiu de ser no dia 12 de abril em que a gente estava discutindo outros temas de São Roque eu disse que São Roque tinha uma lembrança com o Santo por conta da história das dificuldades que essa usina teve para entrar em operação ainda não estamos em operação estamos com as unidades 1 e 3 em testes vocês podem ver ali o volume de água no reservatório belíssimo e ele nós estamos aproveitando durante o período de teste e a gente em breve espera entrar em operação comercial com essa usina então o tema que eu vou discutir com os senhores aqui é a nossa conexão e uso do sistema fatos novos desde aquela decisão do dia 12 já foram descritos aqui pelo diretor de Acomo por conta do relatório e também gostaria também de agradecer ao diretor de Acomo porque tivemos várias interações e discutimos esse tema com o que eu trago agora para os senhores o nosso posicionamento e o ponto que eu destaco bom muito rapidamente o custe foi retomado embora tenha sido rescindido em 20 em abril de 20 ele foi retomado por decisão judicial as unidades já estão em operação em testes e a causa da rescisão do custe lá de 2020 que era a falta do aporte de garantia já foi sanada hoje a usina não só aportou a garantia como está pagando seus encargos de uso desde o início das operações em testes em meados de junho então aqui as fotos da unidade eu vou passar aqui o aporte da garantia também já comentei e aqui o histórico da rescisão do custe como disse o diretor já houve uma deliberação que flexibilizou a cobrança dos 36 eustes que seriam necessários como penalidade da rescisão contratual esse valor considerando os eustes valor histórico chega na monta de 24 no valor de 24 milhões e 300 eu queria aproveitar para trazer um ponto muito relevante que foi objeto do parecer da procuradoria federal esse parecer 08 de 22 em que a procuradoria sustenta basicamente que essa cláusula o que nós estamos discutindo o valor da penalidade da cláusula rescisória ela tem o objetivo de ser compensatória no sentido de o agente que indicou um investimento no sistema de transmissão e frustrou esse investimento quer dizer não vai pagar pelo uso porque não realizou o projeto ele deve pagar então esses 36 meses porque ele causou um investimento no sistema e frustrou o pagamento por meio dos eustes que ele deveria arcar e disse inclusive que há uma necessidade da demonstração de dano basicamente para dizer que os 36 eustes como elemento prévio da indenização ao estado ele já está previsto no contrato mas trouxe algumas informações muito interessantes que é as que eu quero chamar a atenção dos senhores a procuradoria indica que se houver o adimplemento substancial do contrato ou seja aquela frustração não ser efetivamente uma frustração mas um eventual atraso porque nós vamos utilizar o sistema por muito tempo como os senhores viram essa penalidade ela não só pode ser anulada como ter uma redução equitativa e é nesse aspecto que eu gostaria de trazer algumas observações para os senhores aqui claro eu fiz um desenho vocês sabem que desenho de advogado não é um desenho preciso em escala mas a ideia aqui é mostrar nessa flecha alguns períodos esses períodos verdes em que nós estaríamos estamos pagando pelos EUST o período em vermelho e o período em laranja não teria havido uma frustração vou colocar assim por outro lado nós teríamos ainda um período remanescente da primeira outorga desse projeto de mais de 25 anos que terminaria em 2047 e uma vida útil se nós considerarmos um projeto dessa magnitude chutando 100 anos então nós estamos falando que esse empreendimento ele teve um atraso no uso do sistema mas ele vai usar o sistema por muitos e muitos e muitos anos o que na nossa perspectiva indicaria necessidade de considerar esses elementos na dosimetria que foi aplicada por causa da nossa usina São Roque e mais eu vou trazer um elemento muito interessante que nós discutimos nesses últimos meses a respeito dos investimentos que foram feitos para São Roque na subestação Abdom Batista lá em Santa Catarina e por conta da injeção de potência não só de São Roque mas de algumas outras usinas como a usina Garibaldi e essas diversas PCHs que são conectadas na Selesc bom, olha que interessante esse quadro é o que viabilizou o planejamento o que a indicou a EPE para que ela fizesse os seus projetos e recomendasse a expansão e portanto o leilão dessa subestação de transmissão essa subestação custou então valores históricos 136 milhões de reais para o sistema dos quais São Roque representa algo em torno de 10% estamos falando aí de 1.344 MVA eu sei que existe uma relação quase de 1 em relação ao megawatt São Roque é 141 então nós estamos falando aí mais ou menos 10% o que representaria valores históricos 14 milhões então o empreendimento de transmissão que foi feito para São Roque seria da ordem de 14 milhões de reais valores históricos o valor da garantia financeira que foi a causa da rescisão do custe é da ordem de 1.067 milhão também em valores históricos e que nós poderíamos até ponderar que ela não chega ela é 110% do EUSD então é isso que é a garantia financeira e a penalidade aplicada é de 24 milhões e 300 milhões então o que eu trago aqui para os senhores para os senhores avaliar é isso nós temos aqui um empreendimento de 14 milhões que custou para São Roque uma garantia financeira que foi a causa da rescisão e uma penalidade de 24 milhões e 300 é uma penalidade que na minha opinião não é uma penalidade proporcional à infração se é que há infração porque a garantia serve para cobrir EUSD se os EUSD estavam suspensos por decisão judicial a garantia não teria eficácia alguma como não teve como agora nós estamos em operação em teste estamos devidamente pagando os EUSD o senhor me permite o tempo ainda tem um minuto mas eu queria voltar a esse slide porque esse slide traz uma informação muito interessante para os senhores avaliarem se a substação foi de 1.344 MVAs dos quais São Roque representa 141 megawatts de potência seria pouco mais de 10% eu chamo atenção para os senhores desses 360 megawatts previstos para serem construídos nessa subestação onde seriam essas PCH seriam conectadas e foi zero realizado ou seja essas PCH o planejamento é por sua natureza a previsão de expansão do sistema com folga então o fato de São Roque ter atrasado como de fato atrasou não significa que São Roque frustrou o investimento frustrou os investimentos em transmissão como eu disse atrasou um pouco mas na nossa opinião não o suficiente para chegar a uma penalidade que supera o próprio valor da da subestação abdombatista na parcela que cabe a usina de São Roque então o tempo acabando aqui interesse público vários empreendimentos o próprio BNDES já se manifestou aqui uma comparação muito interessante em relação ao projeto que foi em relação ao processo que foi deliberado no mesmo dia de São Roque nós temos aqui um outro caso uma UTE prosperidade a rescisão do custe foi em 2019 e o despacho ele tratou como termo inicial para o cálculo do valor da penalidade uma decisão da ANEL que viabilizou o projeto olha que interessante no caso de São Roque foi mantido o período de rescisão do custe para calcular os 25 EUST mas nós temos aqui decisões muito semelhantes eu diria até mais favoráveis a própria São Roque que é uma usina que está em operação em testes e foram adotados critérios para fins da isonomia para dosimetria desculpe diferentes o que me chama atenção e que eu peço atenção dos senhores porque normalmente discutir dosimetria pressupõe nós termos claramente quais são os marcos e eventos que necessitam da definição desses parâmetros então é isso senhores aqui por fim só ressaltando o que o doutor Giacomo falou o BNDES já insistiu diversas vezes que esse projeto está em uma situação muito difícil especialmente agora no início da operação comercial e não há capacidade de pagamento dessa penalidade desse tamanho então assim nós trazemos essas observações para os senhores e eu agradeço imensamente a atenção na medida em que nós temos aí uma oportunidade de tentar resolver esse assunto na esfera administrativa meus pedidos são basicamente manter o custe por força da decisão anterior se não for possível se os senhores acharem que não é possível manter o custe que nos dispensem da penalidade se acharem que não é possível dispensar anular a penalidade pelos argumentos que foram trazidos aqui que reduzam de modo equânime como foi trazido de forma equitativa como foi trazido pelo doutor pela Procuradoria Federal e basicamente esses pontos é isso muito obrigado pela atenção muito obrigada 1922 que ele foi proferido por provocação do relator à época que foi diretor Sandoval e nesse parecer oito já foi até exposto aqui não vou me alongar muito quais eram as possibilidades para a NEO analisar esse caso uma era se realmente poderia avaliar a questão da rescisão do custe ou não e ou e também adentrar nessa questão da multa rescisória que tem natureza realmente compensatória e poderia poderia ser trabalhado por conta de um implemento substancial uma redução ali equitativa como já foi dito aqui pelo doutor Baggio da multa rescisória e o caminho que foi adotado pela NEO naquela sentada foi vamos manter a decisão do 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 custe e vamos flexibilizar a multa rescisória que está em linha com o nosso parecer agora quanto que isso vai ser flexibilizado essa questão vai estar sendo trazida de novo isso não está no nosso parecer mas o que a gente acha muito importante é porque como esse processo está judicializado e hoje como o próprio doutor Baggio também colocou o custe apesar da decisão da ANEL que rescindiu o custe ele continua vigente por força de uma decisão judicial que caso se caminhe para manter a decisão de rescisão do custe administrativamente e vá pelo caminho da flexibilização eu acho que seria importante que a gente que isso tivesse atrelado também a uma desistência uma renúncia do direito da ação para que a gente possa caminhar para o novo custe vai flexibilizar então eu acho que tem que ter uma contrapartida da parte da São Roque para que haja essa flexibilização para que a gente possa realmente caminhar para esse caminho que foi decidido administrativamente que é o que a celebração de um novo custe com uma determinada flexibilização que ainda está em discussão em relação à multa rescisória então esse é o ponto que até a gente tratou em reuniões do Dr. Diácon com a Diane que era assessora que a gente colocou na reunião quando fomos chamados a participar tá bom obrigado pelos esclarecimentos aí o nosso procurador Eduardo e também agradeço a apresentação do Guilherme Baggio só fazer uns comentários iniciais assim não acho muito correto ancorar a proporcionalidade de qualquer usuário em função de uma rápida unitária no leilão porque já está a proporcionalidade no montante de uso de transmissão que cada um vai utilizar daquela instalação até porque o planejamento ele tem uma considera ali algumas algumas flexibilizações no sentido de ter no caso ali transformadores reservas e porém mais então é importante relativizar um pouco isso e uma questão assim por exemplo o despacho de 12 de abril ele já houve uma flexibilização a flexibilização tem reflexo para os outros usuários então a diretoria concordou pela razoabilidade disso então fazendo uma simples analogia se nós estamos aqui foi construído esse mini auditório em função para a demanda aqui no caso atualmente dos seis pessoas que estão aqui nessa mesa cada um tem que pagar o pedaço para poder da sua parcela para poder remunerar quem construiu esse mini auditório se um é permitido parcelar isso daí aquela sua obrigação os outros vão pagar por isso porque o valor é fixo porque no caso aqui o mini auditório é a substação de Dom Batista no meu caso o meu exemplo seria o Herson Roque e vocês demais seriam os demais usuários então é essa questão que tem que chegar a questão do equilíbrio entre todos então feitos apenas esses esclarecimentos iniciais vamos então a fundamentação que trata-se de um pedido de reconsideração interposto pela São Roque energética em fato de despacho 990 no que concerne aos itens que mantêm a rescisão do custo número 15 e a aplicação da respectiva multa rescisória assinatura do termo de confissão de dívida primeiro da admissibilidade e tempestividade nos temos artigo 50 da norma de organização anel número 1 aprovada pela resolução 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo da anel somente contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância caberá pedido de reconsideração ainda em conformidade com o artigo 59 da lei 9784 de 99 e do artigo 48 da norma de organização 01 o prazo para interposição de recursos é de 10 dias contado a partir da cientificação oficial a decisão exarada no despacho 990 abordou dois requerimentos a saber pedido de reconsideração em face do despacho 9682 e o requerimento administrativo para a revisão da decisão do INES de rescindir unilateralmente o custo 1516 neste esteio para o primeiro requerimento por tratar-se de pedido de reconsideração o tema exauriu instância administrativa e dessa forma não caberia não seria cabível o conhecimento de um novo pedido todavia em seu pedido de reconsideração a recorrente abordou unicamente o segundo requerimento cuja decisão foi exarada em primeira instância sendo assim o pedido de reconsideração é admissível cabendo a avaliação da sua tempestividade o despacho 990 foi publicado no diário oficial no dia 19 de abril terça-feira e o pedido de reconsideração foi impetrado em 26 de abril conforme o prazo para interposição de recurso dessa forma o pedido preenche o requisito de admissibilidade e tempestividade portanto passa então a análise do pedido de reconsideração do trâmite administrativo em seu pedido de reconsideração a recorrente questionou a instrução processual acerca da rescisão do CURT número 15 de 2016 e que culminou na emissão dos itens 2, 3 e 4 do despacho 990 para a recorrente o seu requerimento administrativo deveria ter sido remetido a SRT para instrução processual e posteriormente distribuído para a relatoria observados os próprios procedimentos internos da ANEL assim por considerar que não foram cumpridas as formalidades administrativas a recorrente pleiteia que a decisão proferida pela diretoria deve ser objeto de reforma a fim de se desconstituir os comandos dos itens 2, 3 e 4 do despacho número 990 determinando-se a instrução em processo específico sobre a rescisão do CUSH número 15 de 2016 e suas eventuais repercussões regulatórias com posterior sorteio à relatoria de um dos diretores da agência para a deliberação da diretoria sobre o assunto de fato o escopo original do processo tratava da análise do pedido de reconsideração contra o despacho 682 de 2020 por seu turno a São Roque apresentou em junho de 2020 requerimento administrativo nos autos do processo com vistas à revisão dessa decisão do INES de rescisão do CURT o diretor relator da matéria em seu voto condutor determinou o envio do requerimento administrativo para SRT de modo que a área técnica procedesse à instrução de processo específico todavia após o pedido de vistas ao processo o encaminhamento vencedor foi o relatado no voto vista que diante da proximidade da entrada da operação comercial apresentou decisão contemplando as questões associadas ao uso do sistema de transmissão ou seja decidiu quanto ao pedido de reconsideração contra o despacho 682 de 2020 e quanto ao requerimento administrativo da São Roque após a deliberação do pedido de vista do processo a requerente alegou falhas no rito processual o que teria cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa na minha análise considero que o encaminhamento proposto no voto vista trouxe eficiência para a resolução do impasse quanto ao uso do sistema de transmissão isso porque o empreendimento estava em vias de entrar em operação comercial sendo pois necessária uma decisão quanto à rescisão do custe ainda como irei detalhar na análise do mérito do procedimento de rescisão do custe o relator do voto vista encaminhou diversos expedientes de modo a obter as manifestações necessárias da devida instrução processual a saber o memorando 306 de 2021 SRT o memorando 307 a procuradoria o ofício 303 ao MME o ofício 314 ao BNDES o ofício 315 ao ONS dessa forma com base nos autos do processo também identifico que o assunto foi devidamente instruído pelo relator do pedido de vista e oportunizado ao empreendedor manifestação do contraditório e da ampla defesa mediante as inúmeras cartas e reuniões presentes durante a instrução processual sendo assim afasto a primeira questão trazida pela recorrente por identificar a eficiência na decisão uma vez que permitiu o encaminhamento para as questões associadas ao uso do sistema de transmissão e a devida instrução processual com a manifestação das diversas áreas relacionadas ao tema por fim de modo a corroborar com os preceitos do rito processual como analisado na sessão anterior foi dada admissibilidade ao pedido de reconsideração ao considerar que a decisão quanto a rescisão do custe foi tomada em primeira instância caso contrário poderia requerente alegar que não foi oportunizado o contraditório ampla defesa devido ao procedimento que culminou no despacho 990 fato afastado com a deliberação do presente processo da rescisão do custe número 15 de 2016 para recorrente a rescisão desse custe foi indevida por dois motivos devido a vigência da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade dos encargos de uso do sistema de transmissão associado ao custe e a não aplicação ao caso concreto das disposições contidas na cláusula 21ª do custe a cobrança dos encargos e do aporte da garantia financeira ocorre desde 2016 pelo INES naquela oportunidade a rescisão não foi efetuada porque o custe permaneceu suspenso mediante o despacho 628 de 2017 como relatado com o despacho 62 de 2020 a diretoria colegiada declarou o término da suspensão desse custe número 15 determinou o INES que adotasse as providências para a cobrança dos encargos e caso pertinente a rescisão do custe em acordo com as disposições contratuais entretanto com a existência de decisão judicial proferida em 15 de abril de 2020 que suspendeu a exigibilidade dos encargos do uso do sistema de transmissão o INES foi impedido de efetuar a cobrança dos EURTS todavia foi possível proceder a cobrança da garantia financeira e diante da negativa da São Roque em apresentar a garantia o INES procedeu com a rescisão prevista na cláusula 21ª do contrato no que tange a decisão judicial em duas oportunidades a Procuradoria Federal junto a ANEL registrou que a liminar se limitou especificamente a suspender a exigibilidade dos encargos do uso do sistema de transmissão e não o contrato em si desta forma com respaldo da ANOTA 033 de 2020 a PF esclareceu não haver ilegalidade na rescisão do custe número 15 efetuada pelo INES devendo o pleito da São Roque ser indeferido além disso mediante do parecer número 8 de 2022 aprovado em 14 de fevereiro desse ano o assunto foi novamente analisado pela Procuradoria que ratificou o procedimento de rescisão do custe nesse contexto tendo o INES aplicado de forma adequada os dispositivos legais e por não identificar descumprimento da decisão judicial mantenho a decisão de rescisão do custe número 15 vencida a questão da ilegalidade aventada pela recorrente para a rescisão do custe consta em seu requerimento análise sobre o ponto de vista sistêmico para a manutenção do contrato tendo em vista que a usina já se encontra em operação em teste em breve síntese a São Roque alega que os efeitos da rescisão do seu custe devem ser analisados considerando interesse público na implantação e exploração do potencial hidrelétrico e a perenidade da conexão e uso do sistema de conexão ainda na sua visão o acesso ao sistema de transmissão é um direito do gerador e a decisão pela rescisão de custe de empreendimento que está em via de iniciar sua operação comercial significaria negar esse direito acessante a requerente ainda registrou a adimplência substancial do contrato uma vez que seria adimplido 80% do período de outorga remanescente por fim consta no pedido de reconsideração a condição de acesso que seria gravado em decorrência dos prazos regulamentares necessários para a celebração de novo custe de início é oportuno explicar o conceito do livre acesso dos geradores aos sistemas de transmissão e distribuição conforme os preceitos legais e regulatórios de modo a evitar incorreta a interpretação do acesso restrito e a qualquer tempo no que tange a legalidade o decreto número 2655 de 98 em seu artigo segundo assegura aos agentes econômicos o livre acesso ao sistema de transmissão e distribuição mediante o pagamento dos encargos correspondentes e as condições estabelecidas por esta agência ou seja se por um lado o gerador possui o livre acesso por outro deve honrar com os custos associados e observar a regulação atinente ao tema para isso o legislador estabeleceu no seu artigo sétimo a prerrogativa para anel estabelecer as condições gerais do acesso compreendendo o uso e a conexão dentre as condições gerais do acesso destaco a resolução normativa número 66 de 2015 que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão e da outras providências e os procedimentos de rede aprovados pela resolução normativa desta agência regulatória e que definem prazos critérios e requisitos para o acesso de geradores também é oportuno registrar que os serviços de transmissão da rede básica são compostos por uma série de instalações remuneradas a partir de sua entrada da operação pelo conceito de disponibilidade assim uma vez disponíveis essas instalações devem ser remuneradas pelos usuários desse serviço a saber os acessantes da rede básica nesse esteio temos o caso concreto da OHS conforme consta no edital do leilão 6 de 2011 a EPE propôs a construção da subestação bidobatista 500 nível de tensão 525-230 KV de 2x672 MVA de potência ativa para a integração da OHS Garibaldi da OHS São Roque e diversos PCHs com solicitação de acesso ao sistema de distribuição da Celesc a licitação da subestação bidobatista portanto considerou a implantação da OHS São Roque de forma que os investimentos associados à implantação da subestação foram realizados para permitir a conexão da OHS e dos demais empreendimentos de geração destaco que a subestação bidobatista e as obras associadas entraram em operação desde 1º de dezembro de 2014 em outras palavras o livre acesso foi garantido mediante investimentos que justificaram a cobrança dos encargos para o uso do sistema de transmissão o agente de transmissão detentor da concessão da SE bidobatista recebe pela prestação do seu serviço aos usuários da rede básica o sistema foi disponibilizado para a conexão da OHS São Roque conforme as condições estabelecidas no CURT número 15 a partir de junho de 2016 portanto essa subestação está disponível para essa usina há praticamente seis anos restou portanto a ANEL e a ONS aplicar os dispositivos legais e regulatórios para garantir a contrapartida do pagamento dos encargos por parte da São Roque dessa forma zelar pelo equilíbrio do sistema de transmissão nesse contexto não merece prosperar a tese de criar na rescisão do CURT e na exigência de requisitos para a celebração de novo contrato de uso qualquer tentativa de obstrução do direito de acesso ao sistema de transmissão uma vez que essas ações são unicamente a aplicação direta da regulamentação e necessárias diante das ações ou omissões exclusivamente atribuídas ao acessante conforme demonstrado nos autos do processo e na instrução do despacho 990 de 2022 instafrisar que em cumprimento a decisão liminar proferida no processo judicial do número que está aí destacado o contrato custe que permanece vigente sendo assim em estrito observância a liminar a decisão que trago no presente processo de manter a rescisão do custe proferida mediante o despacho 990 não possui efeito enquanto vigente a referida liminar da dosimetria da multa rescisória outra questão trazida pela recorrente refere-se à dosimetria aprovada pela diretoria para a cobrança da rescisão contratual tal encaminhamento foi justificado diante das particularidades do empreendimento e sua importância para o sim conforme manifestação do MME e do NS registrados no voto visto ao condutor do despacho 990 mesmo após o encaminhamento favorável a sonroca a recorrente permanece com entendimento que os parâmetros de dosimetria adotados foram além do razoável impondo o valor de penalidade em patamar excessivo sendo este portanto outro ponto que devem ser já na alulação da penalidade aplicada para compreender o caso concreto a explicação para a dosimetria que culminou no item 3 do despacho é transcrita a seguir só para pegar as partes em negrito caso esse custo estivesse vendendo ou fosse recidido em março a sonroca deveria estar arcando com o Zé Hust desde abril de 2020 então os encargos recisórios sejam contabilizados de abril de 2020 até um mês antes da vigência do novo custo assassinado pela sonroca não podendo ser superior a 36 meses apenas reforçando aquilo da flexibilização que já foi realizada na decisão da diretoria de abril em síntese o artigo 5º da resolução 66 em seu parágrafo 6 estabelece que em caso de rescisão do custo serão devidos o Zé Hust referente aos 3 anos subsequentes à data da rescisão o encaminhamento dado no despacho 990 flexibilizou o valor da multa rescisória ao reduzir de 36 meses de encargos para a quantidade de meses de abril de 2020 até o mês anterior ao da vigência do novo custo além disso permitiu o pagamento em 12 parcelas a partir da entrada da operação comercial da OHS São Roque sendo assim por decisão da São Roque o novo custo não foi firmado até a deliberação deste processo ou seja se inicialmente a São Roque tinha a prerrogativa de reconhecer uma dívida rescisória de 25 meses de encargos a dosimetria da multa aumenta a cada mês que a solicitação de acesso é postergada o que representa com base em uma estimativa do EUS cerca de 960 mil reais por mês do ponto de vista da recorrente não deveria existir multa rescisória porque entende que haverá adimplência substancial do contrato uma vez que seria adimplido 80% do período de outorga remanescente aqui concordo com os argumentos trazidos pela SRT de que a rescisão e a multa contratual são medidas previstas em regulamento que possuem como princípios evitar a transferência de custos de um determinado acessante para os demais usuários do sistema de transmissão evitar a frustração de arrecadação de receitas por parte das transmissoras e evitar a reserva do sistema de transmissão para usuários que não arcam com os compromissos assumidos na celebração dos contratos como visto nos parágrafos anteriores o pleito da São Roque vai de encontro aos princípios listados pela SRT seja diante da frustração de receita desde 2016 considerando a disponibilidade de conexão da substação abdombatista seja mediante a rescisão de um contrato em 20% da sua inadimplência que 20% da sua inadimplência será arcada pelos demais usuários do sistema de transmissão sem que estes tenham dado causa a este inadimplemento desse modo compreendo que a cobrança de encargos rescisórios é fundamental para o correto incentivo à conduta responsável dos usuários do sistema de transmissão por fim oportunizei a recorrente a apresentar manifestação quanto a dosimetria e a forma de pagamento inaugurada no despacho 990 todavia não houve resposta por parte da São Roque nesse contexto meu encaminhamento é por manter a dosimetria uma vez que o voto vista contemplou todas as particularidades do caso concreto quanto a forma de pagamento conforme as informações atualizadas do BNDES de modo a equilibrar a equação financeira do projeto proponho conceder o parcelamento da penalidade da multa rescisória em 36 parcelas se a São Roque atuar de forma célere e firmar o novo custe em 10 dias contados a partir da publicação dessa decisão não obstante após o referido prazo limite permanecem as 12 parcelas definidas no despacho 990 da celebração do novo custe a situação atual do acesso pode ser resumida da seguinte forma mediante decisão judicial o custe número 15 da Ogarção Roque rescindido pela ONES em abril de 20 foi considerado vigente por consequência o parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 foi considerado válido para fim de emissão de declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede que é o DAPR suposto o ONES emitiu a DAPRT para operação em teste das usinas geradoras 1, 2 e 3 da usina explicitando a condição de vigência do custe pela liminar referida ato contínuo as usinas 1 e 3 as usinas geradoras 1 e 3 de 47.300 kW cada foram liberadas para operação em teste a partir de 15 de junho de 22 como relatado o ONES encaminhou informações e ponderações a serem consideradas para o caso concreto e análise de modo a viabilizar um novo processo de acesso ao sistema de transmissão para o HS a fim de trazer agilidade ao processo sem impactar a garantia da segurança técnica desse acesso no que tange ao processo de celebração do novo custe o rito ordinário de acesso compreenderia a solicitação de acesso realizada pelo gerador a análise da solicitação e emissão do parecer de acesso por parte do NS e em caso de viabilidade do acesso à celebração de custe entre o NS e o gerador na visão do NS deve-se manter a obrigação legal e regulatória da celebração de um novo custe entretanto entende o operador que pode ser flexibilizada a emissão de novo parecer de acesso e a não exigência de atendimento imediato dos requisitos que tenham surgido após a emissão do parecer já emitido para a emissão da APR conforme trecho transcrito da correspondência destacado a SRT apresentou alternativas para concretizar o acesso de forma celere primeiro permitia a emissão do parecer de acesso posteriormente à celebração do custe e segundo manter os requisitos dos procedimentos de rede utilizados para a emissão do parecer de acesso que constava no custe de 15 e 16 inclusive para a emissão das DAPR quanto ao parecer de acesso a SRT ponderou que as condições de escoamento estabelecidas no documento são parte integrante do custe e podem ser relevantes em mecanismos regulatórios que definem eventuais direitos de despacho ou ressarcimento a geradores sendo assim para a celebração do novo custe propõe a utilização provisória do antigo parecer de acesso uma vez que não houve óbice técnico por parte do NS todavia o novo parecer deve ser elaborado conforme os prazos estabelecidos nos procedimentos de rede a proposta não inaugura o precedente de firmar um custe sem parecer de acesso mas garante a celeridade e atualização necessária das condições de escoamento a serem consideradas no novo contrato para a aplicação adequada da proposta a celebração imediata do novo custe deve ficar condicionada ao aceite das condições e eventuais restrições que possam ser apresentadas no novo parecer de acesso posteriormente emitido pelo NS por outro lado quanto aos requisitos técnicos considero a proposta do NS mais conservadora uma vez que mantém a previsão futura de ajuste de requisitos técnicos assim de imediato não será exigido requisito adicional para a emissão das DAPR que tenham surgido ou tenham sido alterados à época do primeiro acesso do primeiro processo de acesso desde que não exista risco para o sistema instalação usuários todavia se o NS compreender se é necessária alteração para atendimento desses novos requisitos o prazo para adequação será estabelecido pelo próprio operador seguindo os preceitos e as referências existentes nos procedimentos de rede vigentes com o objetivo de avaliar as condições necessárias para que o novo custe possa ser firmado com a maior celeridade possível também solicitei a avaliação da SRT quando a aplicação do artigo 5º parágrafo 3º da resolução 666 para o caso concreto conforme esse artigo dessa resolução as datas para a contratação de uso que constarão nos custos celebrados por centrais de geração deverão compreender o período de testes não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no ato de outorga como a data de início de testes que consta do primeiro termo auditivo ao contrário de concessão número 1 de 2002 da UHS São Roque é 2 de junho de 2016 para aplicação de forma estrita a esse artigo 5º parágrafo 3º da resolução 666 a São Roque teria que firmar um custe com o pagamento dos EURTS retroativos o que terminaria por levar o pagamento de cerca de 74 meses de encargos se considerada a celebração de novo custe em agosto desse ano de início registro que esta agência já discutiu o pleito da São Roque para alteração de cronograma tendo sido negado mediante o despacho 958 de 12 de abril de 22 a principal justificativa para o indeferimento do pedido foi que a alteração de cronograma somente deve ocorrer quando restar comprovada a excludente de responsabilidade pela atrasa o que não ocorreu no caso concreto ainda de forma a esclarecer o escopo do encaminhamento não trago proposta de flexibilização do disposto na resolução normativa 666 para permitir a assinatura do custe por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado o tema também já passou recentemente por discussão nesta agência e teve a decisão para não flexibilizar a regra conforme o voto vista que conduziu o despacho 1408 desse ano de fato a análise que trago para discussão é restrita ao caso concreto do gerador que já teve custo ressalvo que mediante liminal o contrato permanece vigente reincindido no âmbito administrativo em que já houve a definição de pagamento dos encargos pelo uso do sistema desde o cronograma otorgado e ainda da multa recisória definidos mediante o despacho 990 sendo assim passo a avaliar a aplicação do comando do despacho 990 em conjunto com o artigo 5º da resolução 666 o pagamento parcelado de encargos de uso de encargos decisórios definido no despacho 990 compreende parte dos 74 meses descritos anteriormente assim conforme conclusão da SRT com o qual concordo haveria pagamento de encargos coincidentes por parte da SRT ao cumprir o despacho 990 e os estritos critérios normativos na celebração do novo custe no contexto apresentado acompanho a proposta da área técnica uma vez que a razoável interpretação de que o novo custe a ser celebrado pela SRT não incorra no pagamento de aústis retroativos a data de início de teste que consta do cronograma da usina uma vez que já foram definidos e devem ser pagos pela SRT passando a serem devidos os eústis a partir da data de início de execução celebrada no novo custe seguindo essa proposta a data de início de execução do novo custe não pode ser quando no início de testes que consta do autógrafo do gerador conforme estabelece o artigo 5º da resolução 666 uma opção seria a data da efetiva entrada da operação em teste da UHS São Roca entretanto se deve considerar que ao cumprir a determinação da liminar de manter a vigência do custe número 15 passa a ser devido o pagamento pelos encargos no período do âmbito do contrato antigo assim de modo evitar a cobrança retroativa em decorrência da interseção da aplicação de dois contratos em um mesmo período propõe com início de vigência novo custe a partir da nova solicitação de acesso assim nesse contexto de estabelecer os critérios para o caso concreto entendo como razoável aplicar a proposta descrita abaixo autorizar o INES a partir da data de solicitação do acesso para o gerador a celebração de custe tendo como referência provisória o parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 devendo este custe entrar em execução na data da solicitação do acesso e condicionando este contrato o aceite das condições eventuais restrições que possam ser apresentadas em novo parecer de acesso a ser emitido posteriormente conforme os prazos estabelecidos nos procedimentos de rede autorizar o INES a não exigir requisito adicional para a emissão das DAPR que tenham surgido ou tenham sido alterados à época do parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 desde que não exista risco para o sistema instalações usuários e autorizar o INES a estabelecer prazo para adequação ao atendimento de requisitos não exigidos quando a demissão das DAPR disposto sob a ótica da regulação registro que foram tratados todos os possíveis entraves para regularização do acesso do HSM-ROC ao sistema de transmissão de forma a manter o equilíbrio do modelo de transmissão e a estabilidade da operação do sistema que conta como usina já operação em teste sendo assim a não celebração de custe é risco do gerador e as consequências da falta de diligência não podem ser imputadas à administração como por exemplo a perda do ponto de conexão desejado enquanto não solicitar o acesso e celebrar o novo contrato por fim registro que a assinatura de custe é requisito impeditivo para a emissão da DAPR seja em caráter de teste provisório definitivo razão pela qual a emissão da atual DAPR foi efetuada mediante liminar assim na hipótese da perda da vigência do custe número 15 a DAPR emitida perderia sustentação e seria revogada uma vez que a emissão das DAPR é condição para liberação para operação em teste ou a Gerson Rock não poderá permanecer a operação em qualquer caráter até que ocorra a regularização de seu acesso ao sistema de transmissão tal situação não é a desejável e diante de todas as considerações que já foram propostas só terá probabilidade de acontecer por decisão do empreendedor em permanecer com os riscos decorrentes de não regularizar seu acesso ao sistema do termo de confissão de dívida consta no despacho 990 a determinação para que a recorrente celebre no prazo de até 30 dias termo de confissão de dívidas perante o INS constando ambos os inadimplementos são os encargos pendentes e encargos recisórios que lastrearão o cláusulo a constar do novo custo constando os valores a serem honrados período para quitação e índice de correção o voto visto aborda que a proposta foi amparada pelo mecanismo da inovação de modo a criar um compromisso robusto para a quitação das dívidas a justificativa para a exigência do termo de confissão de dívida é transcrita aí a seguir na visão da recorrente com a instância administrativa como a instância administrativa não foi exaurida a determinação de confissão de dívida diante de controvérsia da sua existência contraria o princípio da legalidade do devido processo legal ainda entende que a exigência pode servir na verdade como limitação a exercício de um direito garantido por lei qual seja o acesso ao sistema de transmissão que está condicionado a celebração de termos de reconhecimento de dívida cujos valores são questionados sobre o assunto refuto que a exigência do reconhecimento de uma dívida venha a ser uma barreira para o acesso isso porque diante de todo o exposto a OHE teve o sistema disponível durante a vigência de seu custo tal fato comprova que lhe foi garantido o livre acesso por outro lado o gerador não honrou com o pagamento dos encargos e o aporte da garantia financeira sendo assim a dívida gerada foi consequência das decisões da São Roque e não do regulador todavia concorda com o agente juridicamente não pode ser obrigado a reconhecer uma dívida por isso a catupleita da recorrente afasta a obrigação da celebração do termo de confissão de dívida por outro lado no que concerne ao parcelamento e a postergação da cobrança da dívida a ANEL aplicou uma regra mais branda para o regulamento geral por isso entendo que as condições dispostas nos itens 1 e 3 do despacho 990 só podem ser aplicadas havendo a contrapartida por parte da São Roque nesse esteio mantenho a determinação de constar cláusula no novo custe com os valores dos inadimplementos que são os encargos pendentes e encargos recisórios período para quitação e índice de correção por fim fica a critério da São Roque firmar o novo custe com a cláusula e a regra mais branda para pagamento da dívida ou manter o contrato padrão sobre a égide dos dispositivos regulatórios vigentes que dispõe do pagamento do valor fixo de 36 meses de encargos para a penalidade recisória no mês seguinte em uma única parcela então no dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.0067.40.2011 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética em face do despacho 990 para no mérito dar parcial o provimento no sentido de primeiro determinar que o INS aplica a penalidade prevista no item 3 do despacho 990 permitindo o parcelamento dos encargos recisórios em 36 parcelas mensais e sucessivas a serem pagos após a entrada da operação da Oguer São Roque se a São Roque energética firmar o novo custe em até 10 dias contados a partir da publicação dessa decisão após esse prazo mantém-se o parcelamento em 12 meses previsto no item 3 do despacho 990 afastar a obrigação da assinatura do termo de confissão de dívidas previsto no item 4 do despacho 990 sendo mantida a cláusula prevista no novo curte constando os valores a serem honrados período para quitação índice de correção consoante ao disposto nos itens 1 e 3 do despacho 990 cumprir a decisão liminar proferida no processo judicial de número listado afastando os efeitos da rescisão do custe número 15 de 2016 e do item 1 enquanto perdurar a decisão judicial autorizar o ANS a celebrar o novo custe a partir da data da solicitação do acesso por parte da São Roque energética tendo como referência provisória o parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 devendo esse custe entrar em execução na data da solicitação do acesso condicionando este contrato o aceite das condições e eventuais restrições que possam ser apresentadas em novo parecer de acesso a ser emitido posteriormente autorizar o ANS a avaliar a solicitação de acesso e permitir o parecer de acesso tendo como referência de análise a data de solicitação do acesso da São Roque energética autorizar o ANS peça a não exigir requisito adicional para a emissão das DAPR que tenham surgido ou tenham sido alteradas na época do parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 desde que não exista risco para o sistema instalações usuários e por último autorizar o ANS estabelecendo prazo para adequação ao atendimento de requisitos não exigidos quanto da emissão das declarações de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede esse é o voto em discussão deixa ver se eu entendi bem o o eminente relator e com o auxílio do outro procurador você está aplicando a penalidade pela rescisão do contrato por falta de aporte de garantia tá ao mesmo tempo essa aplicação é no exato período que ele ficou de contribuir com o custo do atraso dele a decisão liminar que tem é no sentido de manter o custo e não exigir a cobrando nesse período é isso o Eduardo isso é isso que está sendo decidido no ano administrativo só que comparado por essa liminar o custo continua vigente por conta da liminar é isso que nós temos é isso que me causou dúvida eu vou exigir eu vou determinar quando se cobre a multa parcelando com a liminar valendo porque foi sugerido pelo procurador que condicionasse a concessão do parcelamento que eu acho que é um benefício que a NEL pode parcelar não só parcelamento de uma flexibilidade é a desistência da ação e no caso não constou não consta isso do voto consta porque para ele assinar um novo contrato tem proposta da força da liminar ele tem um contrato vigente está sugerindo a celebração de um novo contrato ele celebra o novo contrato ele sai do âmbito judicial para esquecer aquele contrato vigente é assim vamos lá a primeira preocupação é essa que eu não consto que existe um prazo de acordo e rescindir o desistir da ação proposta lá e o que me preocupa aí agora na questão de visão mais prática é o seguinte de uma maneira ou de outra é a meu ver quando o juiz suspende a execução do período daquele período de cobramento de curso eu aplico a penalidade no exato termo daquele período é uma maneira de eu estar não ludibriando não mas achando um caminho para não cumprir a decisão judicial sim é só uma preocupação eu acho que o procurador pode me auxiliar aí nessa questão até por isso que eu falei que o que está sendo proposto aqui é vamos mover nos mover adiante né então vamos esquecer a discussão do curso anterior porque essa foi a decisão da Anel na outra sentada que disse esse custo está rescindido por conta lá no não aporte de garantia financeira essa foi a decisão da Anel no outro processo o que a Anel falou tem que ser celebrado um novo custo e para ser celebrado um novo custo tem esse débito que vai estar em aberto que é referente a multa compensatória do custo anterior então para isso acontecer para celebrar ele teria que para celebrar um novo custo ele teria que pagar a multa do custo anterior e se for para esse caminho se ele celebrar um novo custo eu entendo que é um ato incompatível com o que está sendo discutido lá no processo então aqui cabe a São Roque avaliar vale mais a pena eu acatar o que já está na decisão administrativa celebrar um novo custo arcando com esse valor de multa compensatória que foi flexibilizado pela Anel porque o valor cheio vamos colocar assim seria os 36 EUR e agora tem um valor menor e parcelado também que não é previsto na resolução esse parcelamento então ela teria condições mais favoráveis para celebrar um novo custo pagando o débito anterior ou ela pode insistir na justiça e ficar com essa situação com o custo valendo o custo anterior valendo não por a decisão administrativa mas pela decisão judicial ela pode insistir nesse caminho judicial eu entendo que não é uma afronta porque essa decisão não tem eficácia enquanto tiver a decisão judicial enquanto ele tiver a decisão judicial ele está amparado para ficar com o custo anterior e até ali na entrada o Dr. Bade falou que está sendo pago os encargos com base no custo que está sendo mantido pela decisão judicial é assim desculpa a minha interpretação mas eu permaneço na dúvida para mim a nossa decisão aqui está autorizando o NS a celebrar um custo um novo custo com outro custo suspenso não, não, não ele vai celebrar se ele assinar o novo custo porque se ele não assinar não celebrou sim, mas ele pode em tese não pode mas é isso que me preocupa ele em tese abre brecha aqui para ele assinar um custo enquanto a decisão judicial não põe fim a outro processo e assim eu entendo que se for celebrado um novo custo seria um ato incompatível com a manutenção do anterior mas eu acho que para ser para a gente ter essa segurança maior eu acho que deveria ter essa desistência se está aceitando essas novas condições que foram colocadas que são condições flexibilizadas eu acho que é porque só se não se novo um contrato se você abdica do outro senão você vai tendo dois contratos aí qual considerar que eu vou considerar o custo o novo ou o antigo vai ficar uma todo usuário só tem apenas o único custo sempre então se por acaso qual que é a ideia que bom administrativamente está sugerindo uma solução para o que para eventualmente perdurar essa manutenção do contrato vigente durante meses anos seja o que for e um dia que se reverter essa usina vai ter que ser desligada do sistema ela não terá suporte contratual por isso até que a gente procurou ter uma certa celeridade na instrução do processo antes da entrada em operação comercial para colocar na decisão do gerador de forma que está o objetivo nosso de ela entrar na operação comercial de forma regular para que não corra risco no futuro de eventualmente tipo de problema então o cerne aqui é olha assina um novo contrato só que só pode se assinar um novo contrato se você sair da justiça porque senão você vai ter dois contratos vigentes o contrato 15 de 2016 ele tem que ser esquecido esquecido reincidido em função da multa recisória já flexibilizada ser inserida essa dívida no novo contrato que o gerador estaria disposto a celebrar eu queria eu acho que essa é uma dúvida importante que o diretor Ricardo traz talvez para parece que resolveria ou reduziria o problema se nós colocássemos explicitamente que ele teria que desistir da ação judicial para assinar o novo custo e aí ele poderia cair sim se a procuradoria não na parte para mim eu tentei ver um pouco pela lógica mas se por acaso tiver tipo de dúvida poderia na minha parte não haveria problema em colocar deixar essa dúvida explícita ou sanada na verdade de que vai ter um novo contrato e ter um novo contrato ele teria que ter a desistência de sair do âmbito judicial e ficar 100% restrito no âmbito administrativo a procuradoria vê alguns a procuradoria sempre vê com bons olhos no encerramento de um processo judicial então assim o incentivo o objetivo é que é quase uma tem regulação por incentivo a grande questão é ver se atende o empreendedor porque é isso a gente pode decidir aqui que vai dar flexibilização mas se ele não desistir da justiça a nossa decisão não vai ter que ficar assim enquanto ele estiver no processo se na justiça tiver essa decisão essa intenção e permanecer durante anos isso aqui não é aplicado fica guardada a decisão administrativa então só para entender a decisão ela ficaria essa decisão ficaria condicionada da desistência da ação judicial tem que ficar tem que ser a decisão anterior inclusive ela não está produzindo efeitos porque o que está produzindo efeitos é a decisão da justiça a decisão anterior que disse já está assim então na verdade a gente só atenderia ao que foi decidido pela ANEL tanto na primeira instância vamos dizer assim aí agora se houver uma desistência da ação judicial porque hoje está amparado no custo anterior o custo anterior apesar da ANEL ter dito que está rescindido ter corroborado a decisão do INS pela decisão eliminada da justiça esse custo continua vigente então a gente tem essa dificuldade e aí pode ser que na justiça isso seja confirmado e esse custo anterior não seja rescindido apesar da decisão da ANEL seja confirmado e aí transitado em julgado que aquele custo vai permanecer ou pode ser que a ANEL ganhe essa causa e aí a gente vai ter essa situação que o diretor já como relatou que é a gente vai ter que analisar o que fazer com essa usina e algumas coisas eu acho que já podem ser decididas agora que é a questão do parecer de acesso que são questões regulatórias que a gente tem que analisar porque normalmente um custo ele é celebrado quando uma usina ainda não entrou em operação e aí se essa decisão judicial cair a gente vai ter que ter um novo custo celebrado com a usina já em operação e aí são situações diferentes tem a questão do parecer de acesso tudo isso que já foi trazido são questões técnico-regulatórias aí temos também a questão da multa que tem que ser cobrada do custo anterior se a decisão lá cair porque aí foi rescindido e aí temos que cobrar a multa do custo anterior que foi rescindido aí tudo isso aí vai ser colocado se eventualmente a NEL tiver êxito na ação judicial então são coisas que tem que ser avaliadas até mesmo pelo empreendedor se vale a pena insistir nessa ação judicial e colocar todas as fichas nela e permanecer com esse custo que a NEL já disse que está rescindido mas que a justiça pode ter um entendimento diferente ou se vale mais a pena acatar essa decisão administrativa celebrar o novo custo e aderir a essas condições que foram colocadas flexibilizadas para a celebração do novo custo essas condições financeiras essas condições técnico-regulatórias eu acredito que isso aí vai vai permanecer independente dele aderir ou não acho que porque o novo custo se for celebrado vai ter que ter essa flexibilização aí dessas questões regulatórias Obrigado diretora Camila só um esclarecimento de fato o empreendedor não tem nenhum amor pelo custo antigo nós estamos dispostos a assinar um novo custo fazer parecer de acesso tudo que for preciso para estarmos conforme a regulamentação até acredito que isso não vai ter diferença nenhuma porque aquela lá é uma substação com muita folga então não imagino que a gente vai ter problema lá o ponto que infelizmente eu trago novamente é que a dosimetria apresentada não atende ela não é equitativa ela não é proporcional então infelizmente isso talvez não posso dizer completamente e tomar essa decisão mas o que eu tenho mandato a dizer aos senhores é que infelizmente a empresa não tem condições de pagar não apenas os encargos antigos que estão em discussão que já foram desculpe que não estão em discussão como essa multa recisória tá bom obrigado se ele desistir da ação na justiça se é que ele pode desistir imagino que sim se ele desiste da ação continua valendo a multa com esse pagamento mas ele deixou claro que a intenção da empresa não é desistir da ação o senhor manifestou aqui que se ele não tem condição de aceitar os termos aqui não vai desistir da ação vai tentar discutir lá a aplicabilidade da multa e aí isso é a minha preocupação a gente está dando carta branca para ele assinar um processo de curte com outro discutindo justiça essa é a única preocupação que eu tenho eu entendi que na prática essa decisão acaba sendo a desistência da ação judicial o que a gente estava em dúvida aqui é se esse dispositivo deveria conter necessariamente essa condicionante a desistência da ação judicial até para dar mais segurança jurídica a decisão da ANEL que está sendo tomada aqui neste momento como se na verdade fosse ajustar aqui o já está aí na tela o primeiro item do dispositivo pensando no alto aqui como se fosse então seria permitir o parcelamento a flexibilização do que já foi flexibilizado em abril a regra é pague à vista 36 meses em abril você falou não paga 36 paga 25 em 12 parcelas e aqui não paga os 25 mas em 36 o 36 foi tirado do nada não foi tirado em função de conversa com o BNDES com o influoso tem um problema mais crítico nos dois primeiros anos do contrato então de forma também não a gente não está aqui com o intuito de inviabilizar financeiramente então de forma a conceitualmente manter o valor já flexibilizado de forma recisória porém diminuindo no curto espaço de tempo que também se dilui ao longo da concessão como foi pleteado como eu disse anteriormente outros vão estar pagando por isso vão estar compensando esse parcelamento então foi assim se a São Roque energética desistir da decisão judicial e firmar um novo curso até 10 dias contados estou imaginando que eventualmente a dúvida do diretor Ricardo estaria em tese sanada ou seja a São Roque desiste e celebraria teria que celebrar um novo contrato até 10 dias para fazer justo pelo menos a proposta que eu estou colocando de ter esse parcelamento quer dizer nós estamos dando 10 dias para ela decidir se depois que sair da decisão judicial se ela sai da 10 dias após ela pode sair da decisão judicial daqui a 6 meses a partir disso começa a contar os tais 10 dias a partir de agora não, você não é concomitante então seria o ajuste então seria no próprio no no item 1 mesmo condicionar a a desistência da ação judicial colocar essa sequência saia do âmbito judicial e antes fica só no âmbito administrativo então o âmbito administrativo você então é assim para não fazer um novo custo no prazo X aqui para que se faça a justa flexibilização descumpriu o prazo ou seja demorou a firmar o novo contrato então ficaria valendo os termos do despacho 990 ok achei estranho nós deixarmos aberto o prazo para ele desistir da ação judicial porque pode nunca mais acontecer ele pode permanecer até a decisão obviamente até a decisão de mérito lá no judiciário é mas eu não sei se a agência tem como botar um prazo para ele poder tomar uma decisão no âmbito judicial não poderia só deixar firmar o novo custo e aí dar um prazo talvez um prazo diferente desse porque 10 dias seria pouco na minha percepção um prazo maior para que ele desista da ação e assine o custo ou melhor assinar o novo custo condicionado à desistência da ação judicial acho que poderia ser dessa forma e aí dar um prazo lá de sei lá 30 dias que seja tá então dar um prazo de 30 dias decida se você quer sair do âmbito judicial tem esse prazo de um mês para poder entrar 100% no âmbito administrativo outra coisa outra coisa importante aqui assim foi flexibilizado foi dividido mas houve de acordo do 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 agente pelo pela administração do doutor não houve manifestação assim nós estamos fazendo propondo um acordo ainda sem manifestação da outra parte eu acho ao meu ver isso é bastante complexo bem é ato unilateral da agência mas a gente pode estar propondo fazendo uma proposta aqui que que não tem efeito nenhum se não tem condições financeiras de arcar com esse tipo de proposta pode ser não foi o que o BNDES falou mas com a proposta dele o acordo seria pagar parcelar em 333 meses esse parcelamento eu não concordo então assim não sei se vai ter a presença da minha opinião acordo em função disso porque seria uma é assim não sei se teria que ter assim um de acordo nele assim quer dizer tem que tomar uma decisão tem que olhar outros casos a gente procurando isso aqui olhar todos os usuários e tentar não porque que ficar flexibilizando apenas num único caso e não em outro abrir precedentes aí mas a proposta dele foi literalmente parcelar ao longo todo da concessão e diluir isso daí né mas aí se ele desculpa se ele não concordar ele não vai desistir da ação judicial e essa decisão não vai ter eficácia é por isso que eu pensei que se assumir os riscos da decisão judicial né como falou se um dia a decisão judicial sair qual risco se tem ele não tem suporte contratual para ter aquela usina integrada essa usina vai ter que ser retirada do sistema então isso é em tese o prejuízo para todo mundo né não é só para para os usuários também então razão pela qual por isso está até como eu falei agora há pouco né trazer isso antes de entrar a operação comercial para em tese até por questão dos 30 dias nem ficaria tão ruim porque ao longo do mês de julho né para o gerador avaliar se vale a pena né aceitar esse tipo de proposta se não segue o rito judicial que é também um direito do gerador né ok podemos pôr em votação só queria entender como é que ficou a proposta então do item 30 dias né 30 dias condicionada a desistência da ação judicial e celebrar o novo contrato posso só fazer uma sugestão assim é desistência com renúncia sobre do direito sobre qual se funda a ação porque aí a gente teria uma decisão de mérito porque a mera desistência é uma questão mera eu estou falando aqui de forma rápida o texto né mas obviamente se depois só conversar com vocês certinho né para ficar o mais robusto possível tá ok então em votação é assim eu não fiquei convencido não eu vou pedir vista do processo ok então vista do diretor Ricardo próximo item é com o doutor Elvus os próximos itens são os itens 15, 16, 17 eu faço a leitura dos três de uma vez ou a gente faz como o outro eu leio primeiro e depois chamo os outros dois doutor Elvus eu acho que poderia chamar os três porque eu vou fazer um um único voto a gente vai colocar em deliberação os dispositivos para cada um então a gente poderia fazer a pode-se fazer a chamada para os três tá bom então serão chamados os itens 15, 16 e 17 item 15 processo 48.500 424 barra 2022 traço 83 assunto estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG de referência para centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 KV e 138 KV para o ciclo 2022 traço 2023 o diretor é o doutor diretor é o doutor processo 48.500 000 394 barra 2022 traço 13 assunto estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSDG da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2022 traço 2023 também diretor relator doutor Elvin Neves Guerra e terceiro e último item a ser tratado conjuntamente processos 48.500 000 395 barra 2022 traço 50 48.500 000 394 barra 2022 traço 13 e 48.500 000 424 barra 2022 traço 83 assunto estabelecimento das receitas anuais permitidas RAPS das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2022 traço 2023 como já anunciado antes diretor relator Elvin Neves Guerra o presente voto portanto ele trata de forma conjunta para o ciclo 2022 2023 o estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 22 23 no valor das tarifas de uso do sistema de transmissão TUST e das tarifas de transporte de Itaipu dos encargos das distribuidoras associadas a tarifa do uso de sistema de distribuição para centrais geradoras conectadas em 88 KV e 138 KV e que é conhecida como TUST G e da base de dados de cálculo da TUST para o ciclo tarifário 2022 2023 os contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica celebrados entre a União e as concessionárias de transmissão de energia elétrica dispõem que as regras de reajuste e revisão devem ser suficientes para estabelecer e manter o equilíbrio econômico financeiro da concessão os submódulos 9.3 e 10.4 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET definem os procedimentos para o reajuste anual das receitas das concessionárias de transmissão a resolução anel número 281 de 1º de outubro de 1999 determina as condições gerais para a contratação do uso de acesso e uso do sistema de transmissão e em conjunto com outras normas orientam o cálculo das tarifas e dos encargos de diversos usuários desse sistema os submódulos 7.4 9.4 e 10.5 do PRORET estabelecem o procedimento para cálculo da TUSD e da TUSDG para as centrais geradoras em novo ciclo tarifário em 18 de maio de 2022 na sexta sessão de sorteio público extraordinário os processos foram distribuídos na minha relatoria em 5 de julho de 2022 a superintendência de gestão tarifária a SGT concluiu sua análise para os valores das RAPs receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2022 2023 e em 7 e 8 de julho de 2022 a mesma superintendência concluiu a análise para os resultados da TUSD da tarifa de transporte de Itaipu dos encargos das distribuidoras associadas a TUSDG e a base de dados de cálculo da TUSD para o ciclo tarifário 2022 2023 Procuradoria Bom, senhores diretores aqui nós temos processos que tratam de cálculo de tarifa e nós não vemos uma questão jurídica ser enfrentada sem prejuízo de eventual análise que venha a surgir durante a discussão do caso Bem, nós estamos então tratando aqui do estabelecimento dos valores da RAP da TUSDG da tarifa de transporte de Itaipu da TUSDG importação e exportação das tarifas de uso de interligação internacion interligações internacionais da TUSDG para a contratação em caráter temporário dos encargos anuais de uso dos sistemas de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados às distribuidoras que possuem a sua área de concessão centrais geradoras conectadas em nível de tensão 138 e 88 KV da base de dados de cálculo da TUSDG todos para o período do 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023 eu para facilitar o entendimento da nossa proposta de voto eu fiz uma solicitação para a SGT que faz fizesse aqui uma apresentação desses dados que facilitaria um pouco o entendimento e a nossa deliberação quem vai fazer a apresentação é o Cerrato servidor especialista em regulação da SGT está acompanhado aqui também pela equipe da SGT eu vou então pedir Cerrato que você faça a apresentação pois não boa noite diretores boa noite ouvintes vou fazer uma breve explanação bastante sucinta até porque esses processos eles são longos e tão longos que a gente não pode também apresentar todos os resultados então vai ser uma apresentação que vai vai mostrar um pouco do que nós fazemos nesses processos e alguns resultados os resultados mais importantes vocês já podem perceber pelo primeiro slide que é um processo que na verdade é um fluxo é um fluxo de processos que culminam nesses três que nós vamos realizar hoje que nós vamos propor e deliberar ela vem desde a revisão periódica da RAP que foi já deliberada duas semanas atrás e agora os três processos que estão sendo deliberados hoje sendo que o do reajuste da RAP também serve de insumo tanto para o estabelecimento da TUSH quanto para o estabelecimento da TUSH de G esse já é o resultado global da RAP todas as parcelas da RAP o que nós estamos propondo aqui do ciclo 21-22 o total foi de 34,5 bilhões e no ano desse próximo ciclo 22-23 passa a ser de 42,6 bilhões aqui são valores nominais então tem a inflação dos 34,5 aos 42 tem a inflação de 10 a 11% mas nós podemos perceber aqui que o que mais impactou foi esse fator econômico que passou de 29,5 para 36,4 e além do financeiro e aí eu vale a ressalva esse financeiro que está de 2,4 bi para 3,7 envolve as parcelas de ajuste e envolve também o financeiro da RBSE aqui nós temos um outro gráfico que dá um pouco mais de ideia da alteração da RAP do ciclo anterior para esse ciclo que é o aumento de 23,5% que é decorrente basicamente desse fator econômico aí de quase 20% bem esse fator ele além da inflação que que permeia todo esse processo ainda tem a questão dos reajustes que das tarifas que cresceram aqui estão os principais fatores o financeiro da RBS impactou em 1 bilhão as novas instalações de 3 bilhões e 100 mil e do reajuste como eu disse permeado aí pela inflação um número importante é é uma estimativa da transmissão que que reflete que que tenta buscar um número para a distribuição é que o impacto médio nas tarifas das distribuidoras nesse caso vai ser por volta de 3,04% é uma mediana uma média geral porque depende muito de cada distribuidora como ela está conectada a transmissão e as suas conexões mas esse é um valor que a gente sempre gosta de apresentar para pontuar que a transmissão tem peso na distribuição e esse peso tem nessa nesses processos ele tende até a impactar nessa proporção que eu estou apresentando de 3,04% aqui estão as maiores transmissoras e as suas RAPs é é é figurativo é para mostrar que a que Furnas absorve a maior parte dessa RAP Chesf Cetep e Eletronorte e é importante aqui observar também esses números de transmissoras hoje são 264 que possuem 288 contratos em operação e ressaltar o número de contratos previstos ainda que estão para entrar de 70 contratos que 25% hoje que faz 25% do número total de transmissoras então esse crescimento que a gente tem ressaltado nas nossas todas as vezes que a gente está aqui no púlpito para a diretoria realmente o volume de contratos em em operação e os que estão previstos bem isso aqui é uma figura que tenta mostrar que aquilo que o doutor Elvio já disse que não é só a tarifa que a gente está tratando aqui os agentes se conectam de diversas formas com a rede então a tarifa da rede básica é aquele ali que está em verde que é uma parcela a parcela mais representativa mas é apenas uma parcela mas geradores e distribuidores que se conectam em instalações de uso exclusivo eles recebem cargos de conexão são valores pré-definidos lá calculados e definidos e também tem aqueles distribuidores e outros agentes que se conectam à rede de fronteira e até a instalações que são compartilhadas e que tem uma tarifa selo é uma tarifa diferente dessa calculada pelo sistema nodal o sistema nodal que tanto é falado sistema locacional ou nodal é aquele ali da rede básica bem aqui é importante pontuar a quantidade de tarifas que a gente homologa nesse momento são para a selo são 786 pontos de conexão são 786 tarifas homologadas e na questão da rede básica no local da rede básica calculado pelo sistema nodal nós estamos propondo homologação de 907 pontos de conexão e mais as 1.522 tarifas estabilizadas nesse caso aqui então são as tarifas que eles já possuíam e que a gente está mantendo dentro mesmo dentro dessa nova regra que foi aprovada uma semana ou duas semanas atrás ainda estão sendo mantidas essas 1.522 tarifas estabilizadas e na parte da carga são mais 1.702 pontos de conexão ou seja não dá mesmo nem pensar mostrar os resultados aqui não cabe em transparência em slide nenhum esse aqui é mais um resultado mas agora lembrando só da RAP da rede básica é que nós temos ali no total 34 bilhões e 88 880 milhões que vão ser divididos pela carga e pela geração numa proporção praticamente igual de 50 vírgula 51% para carga e 49% para geração essas proporções elas se alteram ano a ano vocês podem ver o nosso objetivo é como realmente é o 50 50% mas variam de acordo com a regra que a ANEL determinou e muitas vezes pela diferença entre o resultado do sistema nodal e a tarifa estabilizada essa aqui é a TUS de novo da rede básica e aí a gente vê que houve uma elevação para a carga de 11,67% mas houve na média uma redução de 6,13% para a geração bem essa aqui é a parte da TUS de G a gente tem que ressaltar aqui que é uma TUS de G de referência porque ela cabe a um número não para todos os agentes mas nesse momento apenas aqueles que vão sofrer reajuste e revisão e foram desses agentes ali 40 de novos agentes os que tiveram revisão tarifária dessa TUS de G 192 e que tiveram alteração de contrato e de montante de uso do sistema de distribuição foram 6 as existentes 212 e 93 de leilão e novas de leilão elas permanecem com a TUS de G que tinham até passarem por revisão ou tiverem alteração de montante de uso do sistema então dessas 238 elas estão caracterizadas aí na figura tentando mostrar aqui os valores de referência que vão de 1.46 a 10.45 bem a apresentação é essa mas eu não posso deixar de agradecer aos colaboradores principalmente primeiro ao Denis Januzi que infelizmente não pôde fazer essa apresentação mas a todos os participantes desse grande processo que envolveu uma força tarefa que foi o nosso pedido para esses colaboradores a direita a esquerda o Augusto o Benedito o Matheus o Richard e a própria SGI temos que agradecer muito ao ONS que tem um trabalho contínuo conosco a EPE e claro a nossa equipe que se dedicou esse é um trabalho que merece uma dedicação assim ininterrupta durante basicamente nesses seis meses nesse primeiro semestre que culmina nesse momento aqui dessa deliberação é agradecer e passar a palavra aos diretores obrigado bem Serrato só antes de você sair só perguntar uma coisa eu não sei se você mencionou se você mencionou eu não não captei se não mencionou se você tem a informação porque você mencionou aqui 1.522 acessantes que estão com tarifas estabilizadas e vão permanecer de acordo com a nossa decisão anterior e nesse ciclo para os que deixam de ter a tarifa estabilizada você tem um número de acessantes? Tenho essa desculpa pode voltar a apresentação sim é importante ressaltar as tarifas estabilizadas a regra da estabilização foi mantida todo o direito foi mantido com os novos com a nova metodologia e os que passam a ter tarifa com a regra da envoltória são esses 907 da rede básica 907 pontos de conexão ok os 1522 que estão ali com tarifa tuxa estabilizada eu estou lendo ali o nodal eles mantêm a tuxa estabilizada ou seja a maioria mantém-se ainda com a regra da estabilização e eu estou falando de ponto de conexão é porque mudou a regra e agora a regra não é mais dos geradores eu não sei dizer mais quantos geradores mas são 907 pontos de conexão e os geradores ligados a esse ponto de conexão ok obrigado eu quis fazer essa pergunta até pela importância que isso tem e mostra o acerto da nossa decisão nas reuniões em uma das reuniões passadas quando falávamos da 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 CP39 e ali decidimos que iríamos encerrar a a estabilização da tarifa da TUSTE mantendo obviamente para os que já têm direito e mantendo alguns 1522 pontos na verdade de acesso que tem tarifa estabilizada e quem acessa esse ponto tem a tarifa estabilizada até o final da outorga e alguns que tinham tarifa estabilizada por 10 anos esses que têm por 10 anos à medida que terminam que termina o prazo de estabilização eles o cálculo é feito é um novo cálculo é feito dentro das condições da rede então a minha pergunta era mais nesse sentido Serrato agradeço então a sua apresentação agradeço também a equipe que ele já citou aqui mas todos foram muito importantes para para a elaboração dessa proposta que está sendo encaminhada aqui hoje e eu portanto agradecendo ao Serrato agradecendo a equipe aí nós temos aqui o Endel que está aqui presente o André que é quem está presente aqui também o Giovanni Anselmo que foi citado ao Diego Branscher e ao Robinson Yatsu que também participou de forma muito competente nesse trabalho sobre a liderança a coordenação do Denis se eu não estiver enganado o Denis é o coordenador da equipe e também a liderança do superintendente Davi e esses três processos eles são muito complexos não estamos falando de coisas simples não quero assustar vocês mas nós não vamos precisar de tanto tempo quanto precisamos para o caso da o caso que decidimos há pouco e eles como disse o Serrato uma quantidade muito grande de dados a serem manipulados de dados a serem manipulados e cálculos a serem feitos as normas são diversas normas que estão relacionadas a a essa a esse trabalho e como foi apresentado nós estamos falando de 41,9 bilhões de RAP de receita anual permitida destinadas destinadas as concessionárias devido a prestação do serviço público de transmissão e o valor é alto não podemos dizer que é um valor baixo mas ele em relação ao ciclo quando nós comparamos com o ciclo anterior e o Dennis também o perdão o Serrato também fez essa essa referência na apresentação esse valor também como disse ele é explicado por vários fatores então o índice de reajuste previsto nos contratos de concessão que são o primeiro ponto que é o IPCA e o IGPM que variaram em torno de 11% no período a expansão do sistema de transmissão também e aí eu volto a fazer referência ao fim da estabilização porque a expansão da rede mantida a estabilização por todo o período da autógrafa como queriam como muitos que queriam ela traz uma distorção para a entrada de novos agentes nós temos além disso melhorias autorizadas entrada de novos contratos nós estamos falando de 23 contratos novos contratos e aos efeitos das revisões das receitas das concessionárias que foram licitadas também foi ressaltado na apresentação técnica que para o cálculo da TUST a SGT já aplicou a recente decisão da ANEL em relação a esse ponto que eu tinha me referido que é a questão da estabilização e elas foram homologadas nos termos da resolução 267 e 559 e devem ser portanto aplicadas até o término da estabilização após o término da estabilização também fazendo de novo referência a esse ponto passam a ser controladas por ponto de conexão também como foi apresentado pelo Serrato e seguindo a envoltória que está definida e foi discutida durante a CP39 nós temos aqui um avanço importante foi um avanço importante já surtindo aqui e se refletindo nesse cálculo que está sendo apresentado aqui nós tivemos também pedidos ao longo da fazia a verdade ao longo do dia de hoje inclusive nós tivemos um pedido da 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 ESBR da usina hidrelétrica de geral e da ele era um empreendedor também que tem algumas usinas que solicitaram a não inclusão do financeiro da RBSE nas suas tarifas e aí nesse nesse tema nós estamos seguindo o processo precedente que já julgado para caso análogo da SEST da usina de estreito do consórcio estreito e também eu quero informar aqui que eventual modificação da decisão da RBSE que ainda está para ser deliberada essa modificação será incorporada a essas e outras usinas e também por fim faço uma referência aqui ao processo da TUS TG estabelecida para as centrais geradoras conectadas nos níveis de 88 e 128 KV foram calculadas 238 tarifas para 532 centrais geradoras se a diretora Camila concordar eu poderia que como nós estamos falando de três processos eu falei inicialmente que poderia ler dispositivo a dispositivo para cada um dos processos mas poderia também se houver a concordância ler o dispositivo de todos os processos e nós votaríamos em conjunto se não houver objeção então diante do exposto do que consta nos processos 48.500.00395-2022-50 48.500.00394-2022-13 e 48.500.00424-2022-83 voto por aprovar a emissão das resoluções homologatórias anexas que estabelecem os valores de referência das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSDG aplicáveis às centrais geradoras conectadas de dívidas de tensão de 88 e a 138 KV subgrupo A2 pertencentes ao sistema interligado nacional relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023 substituem nos processos tarifários da Energiza Tocantins Distribuidora de Energia Eners São Paulo e Energiza Sul-Sudeste os valores das TUSDG para as centrais geradoras que tiveram novas tarifas de referência homologadas para o ciclo 2022-2023 indeferem os pleitos da Helera renováveis e da Energia Sustentável do Brasil que solicitaram desconsiderar o componente financeiro oriundo da portaria MME nº 120 de 2016 no cálculo da TUSDG rede básica deferem o pedido da CPFL renováveis de regularização das TUSDG no complexo eólico Campo dos Ventos 2 nos termos da resolução homologatória nº 1031 de 2010 aprova a base de dados de cálculo da TUSD do ciclo 2022-2023 estabelecem as tarifas e os encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 3 3A 4, 5 5A 6 e 7 e 8 da nota técnica nº 104 da SGT de 7 de julho de 2022 e a tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu binacional e estabelecem as receitas anuais permitidas rápidas associadas as instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2022 e 2 são os votos bom, eu também não fiz referência mas dispensei a leitura da fundamentação diretora Camila por conta da apresentação que foi feita pela área técnica em discussão antes de passar para a votação só gostaria de parabenizar novamente é importante todo o trabalho feito pelas equipes técnicas a força tarefa a gente sabe das dificuldades que estamos enfrentando com déficit pessoal no quadro da agência questões também relativas a restrições orçamentárias então cada vez mais a gente tem feito um esforço muito grande de unir as equipes buscar esse trabalho em conjunto para superar todos os nossos desafios e a gente tem feito isso com muita maestria então atendendo todos os prazos nas nossas obrigações não deixando de cumprir todas as nossas obrigações legais mesmo com todas as nossas dificuldades então deixo aqui o registro acho que em nome de todo o colegiado o agradecimento que a gente tem pelo esforço pela dedicação que todos vocês tiveram para a conclusão desse processo muito obrigada em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o relator nos três processos apenas a exceção do item C do dispositivo onde eu preciso arguir a suspensão conforme artigo 13 da 273 senhores diretores eu acompanho o relator dos processos desculpa também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu estabelecer os valores de referência da TURG-G aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 KV a 138 KV subgrupo A2 pertencentes ao sistema interligado nacional relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2022 e 30 de julho de 2023 substituir nos processos tarifários da Energiza Tocantins distribuidora de energia ETO Enel distribuição São Paulo e Energiza Sul Sudeste SS os valores da TURG-G para as centrais geradoras que tiveram novas tarifas de referências homologadas para o ciclo 2022-23 indeferir os pleitos da Helera Renováveis e da Energia Sustentáveis do Brasil SA que solicitaram desconsiderar o componente financeiro oriundo da portaria MME número 120 de 2016 no cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão da rede básica TURG rede básica deferir o pleito da CPFL renováveis de regularização das TURG do complexo eólico Campos dos Ventos 2 nos termos da resolução mulatória número 1.031 de 2010 aprovar a base de dados de cálculo da TURG do ciclo 2022-2023 estabelecer as tarifas e os encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos da nota técnica 104 de 7 de julho de 2022 emitida pela SGT e a tarifa de transporte da energia elétrica proveniente TAIPUB nacional e estabelecer as receitas anuais permitidas RAPS associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2022 próximo item item 18 processo 48.500 004632 barra 2022 traço 51 assunto estabelecimento da receita anual de geração RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei número 12.783 barra 2013 para o ciclo 2022 traço 2023 diretor relator já como Francisco Báscia Almeida os termos aditivos aos contratos de concessão de geração das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com alocação integral de suas garantias físicas de energia e de potência doravante e garantia física no regime de cotas nos termos da lei número 12.783 de 2013 estabelecer o regime de tarifa regulada em que essas usinas recebem a receita anual de geração a RAG fixada pela NEL esse regime foi estendido para os prestadores temporários do serviço de geração de energia elétrica nos termos da portaria número 117 de 2013 do MME as concessionárias com contrato de concessão celebrados mediante os leilões número 2 de 2014 12 de 2015 e 1 de 2017 também recebe a RAG proporcional à disponibilização da garantia física no regime de cotas a resolução normativa da NEL 541 de 2013 estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei número 12.783 de 2013 informa-se que por meio do despacho número 569 de 3 de março de 2021 em função da extinção da outorga foi suspensa a operação comercial da usina hidrelétrica Macaco Branco a partir de janeiro de 2021 desse modo não cabe definição de RAG para referir a usina conforme o despacho 848 de 2021 a resolução homologatória número 2902 de 2021 estabeleceu os valores de RAG das usinas hidrelétricas alocadas no regime de cotas nos termos da lei número 12.783 para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 por meio da resolução número 15 de 31 de agosto de 2021 posteriormente modificada pela resolução número 30 de 2021 o CNPE definiu as regras de descotização das usinas das centrais elétricas brasileiras no termos da lei número 14.182 de 2021 portaria número 559 do MME de 20 de outubro de 2021 modificada pela portaria 642 de 2022 estabeleceu as condições para outorga de novos contratos de concessão cujo objeto é o conjunto de usinas hidrelétricas da companhia estadual de geração a CEG resolução logatória número 2 1981 de 2021 fixou o valor da tarifa atualizada de referência para o ano de 2022 na sequência a resolução normativa número 1003 de 2022 consolidou a versão 2.1c do submódulo 12.1 e a versão 1.0c do submódulo 12.2 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que regulamenta as metodologias de revisão aos procedimentos de reajuste das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física da lei 12.783 por meio da portaria 647 do MME de 2022 o MME atribuiu a prestação temporária do serviço de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica paraibu na SESP com início em 4 de junho de 2022 com vistas a garantia continuidade do serviço até a assunção de novo concessionário a portaria MME nº 656 de 2022 revogou a portaria 190 de 2020 que atribuiu a prestação temporária do serviço de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica para no ar a SESP geração com início em 30 de abril de 2020 em decorrência da prorrogação do contrato de concessão nº 1 de 2016 nos termos do artigo 1º da lei 12.783 em 23 de junho de 2022 por meio das notas técnicas 74 de 2022 e 75 a SRG apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a falição do padrão de qualidade das usinas cotistas por meio da nota técnica nº 84 da SRG 7 de julho de 2022 a SRG complementou as informações da nota técnica 75 deste ano por meio da nota técnica 121 de 2022 a SGT apresentou o cálculo dos valores da RAG aplicáveis ao período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023 é o relatório Procuradoria Procuradoria deixa de se manifestar por não ter sido formalmente consultada e por não haver prima face e uma questão jurídica a se enfrentar Bom, de forma análoga ao que foi feito nos processos anteriormente relatados pelo diretor Elvio e RAG é uma certa analogia ao processo das RAPS então a SGT também vai fazer aqui uma apresentação técnica onde o André Neves vai ser responsável pela apresentação para de uma forma mais lúdica mostrar o que está aqui na fundamentação do voto André Neves é um nome forte eu já disse isso não é tão forte quanto guerra mas é bom também Boa noite diretora-geral a todos os diretores e quem acompanha essa reunião pública meu nome é André Neves trabalhar na superintendência de gestão tarifária e farei a apresentação sobre os principais pontos do processo de estabelecimento da receita anual de geração RAG para o ciclo 2022-2023 bem hoje nós temos então 71 usinas que recebem RAG sendo 34 usinas com concessões prorrogadas 3 usinas designadas que é a situação que os contratos não foram prorrogados e as usinas são alocadas no regime de cotas na condição designada e a usina 3 irmãos que teve a licitação a concessão licitada em 2014 o que totaliza então 38 usinas em que 100% da garantia física é originalmente alocada no regime de cotas e nós temos também as usinas que foram concessões licitadas a partir de 2015 que são 29 usinas do leilão 12 2015 e 4 usinas do leilão 01 de 2017 que totalizam 33 usinas em que apenas 70% da garantia física é alocada no regime de cotas com relação a composição da RAG nós temos a parcela do curso da gestão dos ativos de geração a GAG que para o grupo das usinas prorrogadas designadas e 3 irmãos são 3 parcelas a GAG OEM destinada a cobertura dos custos operacionais a GAG melhorias destinada a cobertura dos investimentos que devem ser realizados ao longo da concessão para manter a qualidade do serviço mas o custo anual das instalações móveis e imóveis já para o grupo das usinas que foram licitadas a partir de 2015 há uma única parcela de GAG cujo valor já considera a cobertura dos custos operacionais e da remuneração dos investimentos e especificamente para esse grupo de usinas temos a parcela de RBO que é o retorno da modificação da outorga que foi incorporada nesses processos licitatórios e essas parcelas de GAG e RBO elas são reajustadas pelo IPCA e além disso é definido também a cobertura dos custos com o transporte com base nas tarifas e nos encargos de conexão homologados pela ANEL e os montantes contratados pelos geradores é definido é apurado também que a parcela AJI que é o ajuste por indisponibilidade apurada do desempenho apurado que é uma parcela que visa medir o padrão de qualidade das usinas com base em indicadores de indisponibilidade sendo que esse valor pode ser positivo ou negativo a depender do desempenho de cada usina e também é definido a cobertura dos encargos setoriais taxa de fiscalização IPID e temos uma parcela de ajuste onde é incorporado os financeiros quando existem financeiros a serem considerados no processo então aqui temos a definição da cobertura econômica e nesse processo estamos considerando os efeitos da portaria 559 do Ministério da Minas Energia que definem que a partir de janeiro 2023 as usinas cotidianas da C3E passam para a condição de produção independente de energia então estamos estabelecendo a raga aqui apenas até dezembro de 2022 e os efeitos dos novos contratos de concessão celebrados pela Chess Furnas Eletronorte que estabelecem um novo regime de exploração de produção independente de energia e com isso passa a haver o processo de descontratação da energia alocada no regime de cotas dessas usinas com base nas regras estabelecidas na resolução número 15 do Conselho Nacional de Política Energética CNPE e essa redução da garantia física você deve considerar também a redução então da receita anual de geração proporcional a essa redução da garantia física alocada no regime de cotas e aqui então a resolução CNPE número 15 de 2021 define então que esse processo inicia-se em janeiro de 2023 com a redução de 20% ao ano da garantia física alocada no regime de cotas das usinas com contratos prorrogados da Eletrobras prorrogada no termo da lei 12.783 de 2012 2013 desculpa e nesse processo estamos também considerando alguns financeiros a última parcela da revisão do óculos da geração que foi aprovada em 2020 um ajuste na cobertura dos encargos de conexão que foram considerados no processo anterior da RAG em função da retificação de alguns valores após homologação do processo da RAG pela resolução 2959 de 2021 estamos considerando a última parcela do financeiro da usina São Simão em função do reconhecimento retroativo de um CUSG celebrado pela usina junto com a CEMIG a distribuidora CEMIG um ajuste na cobertura dos encargos de distribuição dos geradores Paranoá em Jaguar em função dos processos tarifais das distribuidoras acessadas que mudou a tarifa em outubro de 2021 e aqui destacamos a situação da usina Paranoá a usina Paranoá foi alocada no regime de cotas em 30 de abril de 2020 na condição de designada e recentemente o contrato de concessão dessa usina foi prorrogado com vigência retroativa 30 de abril de 2020 e como os parâmetros definidos no contrato de concessão são os mesmos que vigoraram durante o período que ela estava designada não foram identificadas alterações nas receitas que foram homologadas para a usina Paranoá desde 30 de abril de 2020 então aqui não houve necessidade de se aplicar nenhum financeiro e aí a partir da definição da RAG é definida então a tarifa que é usada para a cobertura tarifária das distribuidoras cotistas essa tarifa então ela considera a RAG que é definida uma estimativa da CFU dividida pelo montante contratado e a alíquota de piso confins conforme o submó 3.2 do PRORET define e com base então nesses procedimentos que foram adotados para o cálculo da RAG chegamos então aos resultados para o ciclo 2022-2023 em que a RAG então ela passa de 9,75 bilhões para 10 bilhões 466 milhões 319 mil e 12 reais e 25 centavos para o ciclo então 22-23 é esse montante de receita e se eu somar todas as parcelas de GAG ela corresponde a 40% dessa receita sendo seguida pela passagem de RBO com 35% dessa receita e o custo com transporte representa 21% dessa receita com isso convertendo esses valores então para a tarifa temos então uma tarifa de 145 reais e 41 centavos por megawatt hora aqui eu finalizo a apresentação e estou à disposição perfeito obrigado André Neves e aí na apresentação do Serrato lá do slide de honra ao mérito na segunda coluna tem equipe da SGT que está aqui parcialmente representada pelo Endo Serrato André Neves que tem realmente o coordenador Denis que já está nas suas merecidas férias por isso não está aqui presente e aquele mesmo esse mesmo grupo que tratou dos três processos relatados pelo diretor Elvio é o mesmo grupo que também trata isso estou dizendo assim que acaba tendo uma sobrecarga de trabalho durante esse período para que e aí não é uma questão de escolha é uma obrigação meio contratual que a SGT tem que realmente destruir esse processo de forma concomitante então queria destacar o trabalho de toda diretamente 100% da equipe pelo comprometimento de terem mesmo com inclusive oriundos do processo lá também que teve a GH dispendido no processo relacionado a tarifa locacional são as mesmas pessoas o fato é que a equipe conseguiu superar todos esses desafios e instruir de forma muito competente todos esses processos que estão aí passíveis de serem deliberados então a apresentação do André Neves percorreu aqui toda a fundamentação então se nenhum diretor se importar nem a diretora geral eu passaria direto ao nosso dispositivo e diante do exposto do que consta do processo 48500 4632 2022 voto por aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa para homologar a receita anual de oração a RAG nos termos da lei 12783 com vigência de 1º de julho de 22 a 30 de junho de 23 e ratificar os valores de RAG homologadas pelas resoluções homologatórias 2689-2020 2746-2020 e 2902-2021 para usina Paranoá em decorrência da celebração do primeiro termo aditivo do contrato de concessão 1 de 2016 com vigência a partir de 30 de abril de 2020 esse é o voto Em discussão? Só para não cometer nenhuma injustiça na última fala eu parabenizei a equipe esqueci de parabenizar o chefe dessa equipe que é o superintendente Davi Antunes que ele sempre consegue de forma muito natural extrair o máximo da sua equipe então parabéns Davi Eu já disse uma vez e vou repetir aqui ele não é chefe ele é maestro então ele é o maestro que consegue coordenar essa orquestra está certo até porque a equipe aqui não é a mesma está envolvida nesses últimos quatro processos mas de manhã tiveram 10 de outras equipes mas da mesma superintendência que na verdade a superintendência foi muito demandada e conseguiu de um curto espaço de tempo instruir aí 14 processos Você está querendo dizer que nós estamos aqui até agora por culpa da SGT é isso? Aí é uma inferência eu cheguei nessa mesma conclusão viu doutor Elf não foi pelo item 23 não foi por causa da SGT e até por isso a gente está aqui até essa hora para honrar todo o trabalho que já foi feito pela toda a equipe e para ser solidário com a SGT nós estamos aqui também é isso mesmo então em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator senhores diretores também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar a receita anual de geração RAG nos termos da lei número 12.783 de 2013 com vigência de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023 e ratificar os valores da RAG homologados pelas resoluções homologatórias número 2.689 de 2020 número 2.746 de 2020 e número 2.902 de 2021 para usina hidrelétrica OHE Paranuá em decorrência da celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2016 com vigência a partir de 30 de abril de 2020 próximo item item 19 processo 48.500.001347 barra 2017 traço 11 assunto resultado da consulta pública número 80 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do programa de resposta da demanda de que trata a resolução normativa número 792 barra 2017 diretor relator Efraim Pereira da Cruz só um minutinho senhores diretores senhoras e senhores diretores sim diretor estamos escutando perfeito estamos escutando resolução normativa 792 de 28 de novembro de 2017 aprovou o programa piloto de resposta da demanda com vigência no período de 1º de janeiro de 2018 até 30 de junho de 2019 em razão de solicitação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres abrace de prorrogação do programa e aprimoramento da norma a Superintendência de Regulação dos Serviços da Geração propôs a prorrogação do programa piloto e abertura da consulta pública com vistas ao aprimoramento do programa mediante mediante nota técnica número 54 de 2019 alertou-se a época para baixa adesão do programa ao que tudo indica por conta da inadimplência do mercado de curto prazo relacionada às decisões judiciais vinculada ao passivo associado ao risco hidrológico culminando assim em poucos dados para análise em face desse cenário e considerando posteriormente os impactos da pandemia causado pela Covid-19 na previsibilidade da carga a diretoria decidiu pela aprovação das resoluções normativas 849-866-887-2020 os quais estenderam de forma sucessiva a vigência do programa até 27 de junho de 21 movimento complementar aos anteriores ampliou o programa piloto da resposta da demanda até então voltado aos submercados norte e nordeste para os consumidores localizados em todo o sistema interligado nacional tal decisão foi consubstanciada na resolução normativa 1911-2020 a vigência do programa dessa vez em decorrência da situação desafiadora ao funcionamento ordinário do setor causado pela escassez hídrica ao longo de 21 que afetou o comportamento dos preços e dos mercados alterou prioridades na ANEL e das demais instituições setoriais e resultou em nova postergação por 12 meses até 27 de junho de 22 essa alteração se processou pela edição da resolução 938-21 não obstante de modo coordenado como o MME já considerando as premissas sedimentadas na proposta de aprimoramento e formulação pela agência além de mais além de profigo debate com as demais instituições e agentes setoriais constitui-se as diretrizes para oferta da redução voluntária da demanda de energia elétrica para atendimento ao sim nos termos da portaria número 22 de 2021 cuja vizinhança se deu até 30 de abril de 22 a experiência e os resultados obtidos com a RVD implementada pelo Operador Nacional do Sistema e pela CCE com base nas diretrizes ministeriais supriram informações importantes ao setor inclusive a agência quanto à dinâmica do recebimento e processamento de ofertas de redução de demanda de energia elétrica por consumidores ou agentes agregadores sendo assim na 47ª reunião pública ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 21 a ANEL decidiu por instaurar a consulta público 80 no período de 16 de dezembro de 21 a 14 de fevereiro de 22 convistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do programa da resposta à demanda de que trata a normativa 792 destaca-se nesse período as interações realizadas entre a ANEL MMS CE e ONS para o avanço da proposta de um normativo que institua um programa estrutural de resposta da demanda análise das contribuições realizadas pela SRG foi consolidada pelo meio da nota técnica número 65 de 2022 e em 13 de junho de 22 foi realizada a reunião entre ONS SRG e minha assessoria a fim de discutir alguns pontos das proposições apresentadas pela área técnica é o que basta relatar senhores diretores Procuradoria Nesse caso novo também consulta a Procuradoria também não vislumbro que a questão jurídica seja dirimida sendo assinada a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier ser praticado pela diretoria Senhores diretores agradecemos ao posicionamento da Procuradoria e nós temos uma apresentação a ser feita que eu solicito a SGE que proceda com a apresentação Bom dia a todos sou Mariana Gontijo da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e vou apresentar os resultados da consulta pública número 80 de 2021 que tratou das propostas de aprimoramento ao programa da resposta da demanda a resolução normativa 792 de 2017 estabeleceu os critérios e as condições do programa da resposta da demanda que foi um programa piloto iniciado em janeiro de 2018 com vigência até 27 de junho de 2022 na resolução normativa 792 a resposta da demanda é definida como a redução de consumo de consumidores livres e parcialmente livres como recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito o programa da resposta da demanda permitiu a participação de consumidores de todo sistema interligado nacional conectados na rede de supervisão do INS os quais podem ser representados por agregadores o programa piloto possuía dois produtos um com aviso de despacho para o dia seguinte dei a rede e outro com aviso no dia do despacho intraday por meio de processo concorrencial o programa também previa a assinatura do contrato de prestação de serviços ancilares temporário neste slide trago os principais marcos da implementação do programa da resposta da demanda no Brasil o qual iniciou em 2018 com o programa piloto da ANEP em 2021 no segundo semestre o Ministério de Minas e Energia implementou um programa conjuntural de redução voluntária da demanda a RVD para enfrentamento da situação de escassez hídrica esse programa contou com a participação efetiva dos consumidores por exemplo no mês de outubro 50 agentes fizeram ofertas ao programa a CCE apurou nos meses de setembro e outubro 28 gigawatt hora de redução de consumo ainda em 2021 foi aberta pela ANEL a consulta pública número 80 para obter subsídios para o aprimoramento do programa da resposta da demanda a qual apresentamos agora os principais resultados e propostas de aprimoramento aqui apresento as principais propostas de aprimoramento levadas à consulta pública e que constam da nota técnica número 54 de 2019 flexibilização dos requisitos de conexão à rede de supervisão do NS possibilidade dos consumidores serem representados por agregadores de carga possibilidade de um consumidor optar por dois métodos de cálculo da linha base exclusão da rampa de retomada de consumo após a entrega do produto inclusão de um novo produto para a contratação de disponibilidade para prover resposta da demanda junção das ofertas da resposta da demanda com as ofertas das térmicas para a manutenção da reserva de potência operativa prevista na REN 822 por possuírem semelhanças dos processos como ofertas de preço em quantidade por partes dos agentes que resultam em despachos do NS além dos aprimoramentos constantes da nota técnica número 54 o voto do relator na abertura da consulta indicou a possibilidade de tornar o programa piloto em um programa estrutural e permanente a consulta pública número 80 de 2021 foi realizada no período de 16 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2022 e recebeu contribuições destes 20 agentes das 132 contribuições recebidas 68 contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas o que representa 51% do total de contribuições recebidas 49 contribuições não puderam ser aceitas e 15 estavam fora do escopo após avaliar as contribuições recebidas propomos no fechamento da consulta pública os seguintes aprimoramentos tornar a resposta da demanda um programa estrutural essa proposta foi indicada na abertura da consulta pública e também foi objeto de contribuição de alguns agentes o programa piloto foi implementado com o intuito de testar os incentivos econômicos e os benefícios para a operação do sistema elétrico a participação efetiva dos consumidores na RVD possibilitou o mercado vivenciar diversos aprimoramentos propostos nessa consulta pública bem como outros introduzidos pelo mecanismo conjuntural desse modo entendemos como adequado que o programa de resposta da demanda tem a caráter estrutural um outro ponto de aprimoramento proposto foi tornar a resposta da demanda como recurso adicional à operação do SIM ao invés de ser um recurso alternativo essa proposta veio de contribuições da consulta e traz uma mudança na forma do ONS utilizar este recurso ao observar os requisitos para atendimento da demanda do SIM vislumbrando a minimização do custo total da operação não apenas como substituta de geração termoelétrica fora da ordem de mérito uma outra proposta de aprimoramento que foi destaque nas contribuições foi a simplificação do programa com o intuito de ampliar os participantes a simplificação envolve a implementação de alguns aprimoramentos os quais ou foram propostos pela ANEL na abertura da consulta ou vieram das contribuições como a flexibilização do requisito de conexão à rede de supervisão do ONS a inclusão do consumidor modelado sob agente varejista com o objetivo de não restringir potenciais participantes a exclusão da exigência da assinatura de contrato para o produto do dia seguinte com o intuito de facilitar a adesão dos consumidores a exclusão do produto intradiário as alterações nos limites para entrega do produto como a exclusão do limite inferior da linha base e das rampas de redução e retomada de consumo a possibilidade de deslocamento do consumo para horários pré-definidos pelo ONS e o aprimoramento do cálculo da linha base na consulta pública 80 foram propostas duas opções de método de cálculo da linha base contudo na consulta recebemos contribuições indicando que a metodologia vigente era complexa e que deveria ser simples e de fácil entendimento pelos consumidores indicaram ainda que seria adequado a adoção da metodologia utilizada na RVD assim essa proposta foi acatada com fichas aprimorar o cálculo da linha base importante registrar que estes aprimoramentos foram testados no âmbito da RVD com sucesso e portanto entendemos que é adequado a incorporação deles no programa da resposta da demanda estrutural além disso incluímos na minuta de resolução dispositivo explicitando que a linha base de consumo deve ser divulgada previamente as ofertas e possuir metodologia reprodutível pelos agentes na abertura da consulta pública propusemos a competição das ofertas da resposta da demanda com as ofertas das térmicas com vistas a manutenção da reserva de potência operativa devido a semelhanças no processo como ofertas de preço e quantidade pelos agentes que resultam em despacho pelo ENF nesse ponto recebemos contribuições positivas para sua implementação então estamos mantendo essa possibilidade no fechamento da consulta uma outra proposta de aprimoramento levada à consulta pública foi a inclusão de um novo produto com pagamento de receita fixa pela disponibilidade no geral as contribuições foram favoráveis houve uma alguma preocupação dos agentes com a definição dos parâmetros de contratação na resolução assim propomos no fechamento da consulta manter a inclusão do produto referente à disponibilidade contudo a resolução estabelecerá diretrizes gerais para a contratação e os requisitos vão constar do procedimento de rede e do edital de contratação a ideia com essa proposta é que esse produto seja flexível e que se adapte às necessidades operativas ano a ano sem impedimentos regulatórios para sua evolução outro aprimoramento incluído no fechamento da consulta foi a proposta de alterar a duração do produto do dia seguinte essa proposta foi resultado da junção das contribuições recebidas no ânibus da CP80 aqui em discussão bem como da consulta pública 83 que tratou dos serviços ancilares essa proposta visa ampliar a competição da resposta da demanda com as ofertas das térmicas para a manutenção da reserva de potência operativa no que se refere às penalidades não propusemos aprimoramentos na abertura da consulta pública contudo recebemos contribuições sugerindo alterar a penalidade hoje prevista na resolução de exclusão do programa para penalidades financeiras e ou de suspensão nas contribuições os agentes argumentaram que a exclusão é uma penalidade severa e pode afastar os participantes assim aceitamos a contribuição incluindo na resolução diretrizes gerais para as penalidades as quais serão definidas nos procedimentos e regras de comercialização a possibilidade de um agregador de cargas representar os consumidores para fins de contabilização e liquidação foi uma proposta feita na abertura da consulta e será mantida contudo os limites serão definidos nos procedimentos e regras de comercialização a resolução normativa 792 trazia no seu texto diversos dispositivos com características operacionais do programa como por exemplo horários limites para os agentes realizarem as ofertas agora no programa estrutural os detalhes da operacionalização do programa irão compor os procedimentos de rede e os procedimentos e regras de comercialização necessitando constar no texto da resolução normativa desse modo com a implementação das propostas de aprimoramento aqui indicadas disponibilizaremos ao NS e aos consumidores dois tipos de produto de resposta da demanda um com aviso para o dia seguinte e o outro referente a contratação de disponibilidade os quais passam por processo concorrencial o produto do dia seguinte já é conhecido dos agentes já existia no programa piloto e foi o produto utilizado na RVD e possui as seguintes características dispensará assinatura do contrato as ofertas continuarão ser semanais de preço e quantidade com a indicação do dia da semana e o submercado com confirmação diária o volume mínimo de oferta se mantém em 5 megawatts discretizados no padrão de 1 mega a duração do produto será de 4 até as 17 horas conforme grades divulgadas pelo NS e as penalidades serão definidas nos procedimentos e regras de comercialização o produto para a contratação de disponibilidade é uma inovação ao programa da resposta da demanda e terá as seguintes diretrizes será um processo concorrencial conduzido pelo NS dependerá de assinatura de contrato para este produto a contratação de disponibilidade será de até um ano a definição dos parâmetros de contratação constará no edital e no contrato como o número de acionamentos duração do produto tempo entre o aviso e entrega do produto e as penalidades a definição do preço teto referente a receita fixa constará também do edital de contratação e esse edital de contratação será submetido a um processo de participação social que será conduzido pelo NS antes da sua publicação as penalidades constarão dos procedimentos e regras de comercialização e os valores serão indicados no contrato quanto aos prazos para implantação dos aprimoramentos propomos que o NS e CCE encaminhe o Paranel em até 180 dias após o início da vigência da resolução os procedimentos de rede e os procedimentos e regras de comercialização para que passem por processo de consulta pública conduzido pelo Anel antes da aprovação entretanto para possibilitar a utilização do recurso da resposta da demanda referente ao produto do dia seguinte ainda em 2022 considerando o final do período seco e a transição para o período úmido no segundo semestre propomos que o NS e a CCE editem e publiquem rotinas operacionais provisórias procedimentos e regras de comercialização provisórios em até 30 dias após o início da vigência da resolução os quais deverão ser operacionalizados até a aprovação pela ANEL dos procedimentos de rede e dos procedimentos e regras de comercialização definitivos com isso permitirá que a vivência do ano de 2022 com a resposta da demanda contribua para a edição do procedimento de rede procedimento e regra de comercialização definitivos era isso que eu tinha para apresentar obrigada a todos pela atenção Senhoras diretores só temos a agradecer a doutora Mariana que aqui doutor Elvin também doutora Camila faça um registro que doutora Mariana ela se encontra com o COVID mas mesmo de casa está contribuindo de forma a podermos deliberar processo naturalmente nos dá tranquilidade de tomar a decisão e sem a necessidade senhores diretores de explorar tanto a fundamentação do voto quanto as nossas técnicas tendo em vista todas as as explicações já dadas pela doutora Mariana então o que naturalmente nos faz ganhar um pouco mais de celeridade na deliberação mas antes mesmo de passar aqui ao dispositivo de voto é necessário a gente fazer alguns agradecimentos em especial a equipe do doutor Cantarino que conduziu todo o processo agradecer a câmara de comercialização agradecer ao operador nacional sistema na pessoa do doutor Marcelo Praes que juntamente com a agência pôde aí construir um ambiente de favorabilidade para que possamos hoje estar deliberando esse processo um tema que é extremamente importante para o setor e que visa né agregar aí um pouco mais de inovação ao nosso modelo o que já foi experimentado no momento de escassez hídrica onde se tornou aí um dos pilares de enfrentamento da escassez hídrica então espero não ter sido falho com ninguém nos agradecimentos mas passo aqui diretamente ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.51347.2017.11 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa com vista a estabelecer critérios e condições do programa estrutural de resposta da demanda antes mesmo gostaria doutor me perdoe aqui a quebra do protocolo não poderia deixar de lembrar do doutor Cristiano que foi um assíduo lutador para que essa regulação saísse a tempo né e então faço aqui também toda a deferência ao doutor Cristiano hoje diretor de operações do operador nacional do sistema em discussão bom esse tipo de processo aqui é um processo para trabalhar evitar de uma maneira estrutural atacar apenas a questão do suprimento né e também trabalhar no outro lado da carga não tem nada assim em relação com esse processo especificamente mas com o conceito de trabalhar a carga porque no ano passado em função de do NS estudar medidas né para enfrentamento da escassez hídrica em setembro foi conversado com a ANEL e no sentido de implementar um projeto piloto para redução do nível de tensão né em algumas distribuidoras em alguns pontos de algumas distribuidoras em algumas distribuidoras envolver o ANEL né porque para a função de isso não era obrigatório isso era voluntário de quem quisesse participar e lá porque pela SFE e SRD se reuniu com praticamente todas as distribuidoras do região sudeste da região sul onde estava realmente a grande carga né e os resultados foram muito satisfatórios assim da ordem de reduzir o consumo de um e meio a dois por cento que não é pouca coisa né então apenas assim é outro tipo de situação mas que consonante com esse processo aqui que está sendo deliberado tem o mesmo tipo de conceito né então acho muito relevante ter medidas que também possam trabalhar o melhor gerenciamento aí do ponto de vista da carga alguma outra observação não eu queria fazer aqui umas considerações a primeira que eu quero fazer em relação a apresentação da Mariana que foi assim muito detalhada e muito objetiva foi perfeita a apresentação dela e dizer que eu me sinto sempre em casa quando eu estou aqui mas em alguns momentos eu me sinto mais em casa ainda porque trabalhei com Mariana trabalhei com Álvaro trabalhei com Carlos Cabral trabalhei com Alessandro Cantarino e com Henrique Vasconcelos então todo mundo que está aqui eu trabalhei junto já na Anel então é uma equipe que eu posso assinar embaixo que é uma equipe de altíssima qualidade mas eu queria fazer algumas observações de diretor Efraim me chamou atenção bom primeiro claro que é uma oportunidade única de nós fazermos aí uma única não mas é uma oportunidade de fazermos um aperfeiçoamento em algo que é extremamente importante se mostrou como a Mariana colocou se mostrou muito útil e muito eficaz quando fizemos o projeto piloto durante o período de escassez hídrica especialmente mas eu fiquei com algumas dúvidas porque nós estamos falando de como também foi dito na apresentação técnica nós estamos fazendo uma mudança estrutural então até até aqui nós tínhamos o processo de a resposta da demanda ela vinha como uma substituição de termoelétricos então e aí uma termoelétrica que tem por exemplo alguém que consiga gerenciar sua demanda apresentava um preço menor eventualmente do que uma termoelétrica então ele que era utilizado agora nós estamos fazendo algo diferente estamos propondo que isso seja feito de forma estrutural então aí a minha questão é se ele é feito de forma estrutural ele passa a ser um recurso no sistema e se ele passa a ser um recurso no sistema ele deveria fazer parte dos modelos do próprio ONS e pelo que eu percebi isso não está sendo feito quer dizer nós não estamos incluindo nos modelos do ONS a razão pode ser operacional mas eu queria entender um pouco melhor e a outra que eu fiquei com muita dúvida se a questão da de nós trabalharmos com a disponibilidade pagando um custo fixo para os interessados ou aqueles que possam fazer a gestão pelo lado da demanda se isso é conveniente eu tenho dúvida em relação a isso então eu queria colocar esses pontos para avaliação de vocês e como nós fizemos nas deliberações anteriores queria ouvir especialmente o regulador eventualmente perdão relator e eventualmente a área técnica que diretor Efraim aqui estão presentes a SRG e a SCG presencialmente então que também poderiam contribuir de alguma forma para essas minhas dúvidas para solucionar obviamente as minhas dúvidas doutor eu já havia solicitado para que o doutor Cantarino tivesse aí apostos até pela minha ausência de forma presencial então solicito ao doutor Cantarino que possa explanar aí de forma mais elucidativa os seus questionamentos o que eu confesso viu doutor que já me causou até dúvidas também de vez em quando eu venho para esclarecer mas algumas vezes eu venho para colocar dúvida pois é mas causar dúvida no relator é preocupante boa noite diretores diretor Elvio tentando então passar pelos dois pontos que você coloca o primeiro ponto está coberto de razão a gente está apresentando agora a resposta da demanda como uma alternativa um recurso adicional já inclusive trilhando um caminho que já existia desde a primeira proposta de atualização do projeto piloto lembrando que na configuração do piloto nós só acionávamos esse recurso caso houvesse um despacho termoelétrico habilitado fora do mérito e essa avaliação como um recurso adicional já como bem disse estava nas propostas que a gente tinha identificado e foi considerado na portaria do ministério que introduziu a RVD e lá o discurso ou o debate foi no sentido de realmente viabilizar um recurso que o operador tivesse à sua disposição para atender as suas necessidades sistêmicas então aqui a nossa proposta então que seja realmente um recurso que pode ser despachado ainda que não haja despacho termoelétrico fora da ordem de mérito mas que ele passe a compor uma cesta de ferramenta à disposição do ONS em caso de necessidade do sistema e qual seria essa? Principalmente para atendimento dos momentos de maior estresse do sistema o diretor já como citou agora aqui por exemplo o controle de tensão então na medida em que a gente recomendou na proposta e o diretor apresenta uma concordância de que nós passaríamos até então um trabalho do operador de sopesar então um recurso que já existe hoje de serviço auxilar que é o que a gente chama de recomposição da reserva de potência quando o ONS ele entra em quesitos de operação do sistema necessitando recomposição da reserva operativa a resposta da demanda passaria a ser um recurso adicional onde o operador basicamente ele sopesaria então atuar pelo lado da carga da demanda considerando o preço e pelo lado da geração eventualmente uma térmica que colocaria à disposição dele uma potência adicional eventualmente com uma crescima de CVU então acho que esse é o primeiro aspecto técnico para passar pela sua primeira reflexão e a resposta da demanda tem sido um aprendizado aí na sua primeira questão sobre o aspecto de consideramos ou não na formação de preço estrutural esse foi um debate feito com um operador evidentemente nós estamos entendendo a resposta da demanda como um processo evolutivo isso pode ser sim e acreditamos ser debatido melhor em outras instituições inclusive com as instituições que estão hoje incumbidas de avaliar evoluções metodológicas nos nossos modelos matemáticos a CEPAMP por exemplo é um bom caminho mas então como a nossa proposta foi de oferecer ao operador um recurso que seja considerado em conjunto com o serviço ancillar de recomposição da reserva operativa a gente propôs então que fosse tratado da mesma forma então esse é um recurso que não entra no new wave não entra no decomp vai entrar no que nós chamamos de pós-decem naquele momento onde o ENS está programando o dia seguinte e uma vez que ele identifica que ele pode ter um problema de potência aí sim ele vai sopesar então se ele despacha eventualmente alguma térmica para recompor o sistema ou se ele aciona o sistema da resposta da demanda obviamente considerando o recurso mais barato então essa é a explicação para a primeira parte e o debate sobre o produto por disponibilidade a gente também vem debatendo isso já há algum tempo na consulta pública foi de certa maneira bem recebido e a gente já conversou bastante com o operador que o nosso intuito aqui não é impor ao operador esse uso mas permitir ao operador que ele tenha um recurso ainda mais completo ainda mais complexo e aí nessa linha e aí importando evidentemente essa solução de outros mercados mais maduros a gente introduz então a possibilidade do ONS fazer uso caso ele compreenda e uma vez que ele faça em momentos específicos chamadas concorrenciais então esse produto não estaria habilitado 100% do tempo e aí a contrapartida desse pagamento de uma receita fixa o ONS estabeleceria então momentos onde ele deveria indicar uma quantidade mínima de despacho e o agente deveria se comprometer em atender óbvio que surge sempre uma discussão de em caso de não atendimento a gente também nesse ponto apresenta na norma uma composição tanto de penalidades quanto de ressarcimentos inclusive ao consumidor caso a CCE e o ONS identifiquem que aquele cumprimento do contrato de disponibilidade não foi atendido então tentando passar pelas duas observações é então isso diretora Camila eu fiz aqui duas observações não sei se você chegou a acompanhar mas fiz aqui duas observações em relação a que pese considerar que é um realmente um movimento muito importante que a ANEL faz mas eu coloquei aqui duas dúvidas uma é que nós estamos transformando aquilo que era uma substituição de uma termoelétrica por uma por uma energia ou uma potência que pudesse ser disponibilizada num processo de gestão da demanda e agora nós estamos transformando num processo estrutural estamos para ser estrutural na minha percepção nós deveríamos ter isso incluído nos programas para formação de preço inclusive os programas ONS então isso não está sendo feito e a outra em relação ao pagamento de uma pagamento por disponibilidade uma receita fixa por disponibilidade que eu também fiquei com muita dúvida em relação a isso pelo que eu entendi também na apresentação técnica eu acho que nas contribuições eu acho que houve alguma dúvida também em relação a isso por parte dos interessados em contribuir não me parece nós estaríamos deixando inclusive para uma responsabilidade para o ONS que talvez seja não seja em determinadas situações como por exemplo no ano passado em um período de escassez uma decisão que não me parece que é a mais adequada e nós estamos com uma proposta muito boa na minha percepção mas eu acho que ainda há alguns pontos que poderiam ser melhor debatidos e eventualmente careceriam de algum aperfeiçoamento ou no mínimo uma discussão mais ampla com toda a agência com todas as áreas doutor o senhor não só conseguiu implantar dúvida mas conseguiu perpetuar dúvida então eu vou retirar o processo de pauta porque as suas colocações aqui me parecem muito procedentes e eu estou pedindo a retirada do processo de pauta ok senhores diretores tá certo diretor aí se você me permitir uma sugestão diretor Efraim eu sugeriria que fosse marcado uma agendada uma reunião técnica para discutir esse assunto de forma mais ampla maravilha doutor eu só vou ajustar com a área técnica umas condições que nas suas suscitações me ocorreram aqui e na sequência a gente já ajusta uma reunião com todas as áreas e com os diretores para a gente aprimorar isso porque de certa forma realmente é um programa muito interessante e que pode com certeza ser mais um recurso para o operador mas de forma muito bem discutida não só com a agência mas com a sociedade maravilha próximo item item 20 processo 48.500.0036.65 barra 2017 traço 17 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização nos termos da resolução normativa número 876 barra 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz Beltrowski 517 517 517 517 517 619 617 519 619 619 que 517 619 719 E aí Gostaríamos de informar que tivemos a conexão com o doutor diretor Efraim Ela caiu, nós perdemos a conexão Então os processos deles são retirados de pauta Os últimos três, 20, 22 e 28 Passaremos agora ao processo número 24 e na sequência o processo 26 Item 24 Processos 48.500.0056.53.2022-94 48.500.0054.97.2021-81 E 48.500.0055.30.2021-72 Assunto Requerimento administrativo e pedido de medida cautelar Interpostos pela NK 129 Empreendimentos e Participações SA E pela Linhares Geração SA com vistas Ao reconhecimento excludente de responsabilidade Pelos atrasos na implantação da central geradora termoelétrica UTE Povoação 1 e na implantação da expansão da UTE LOR Projetos vencedores do primeiro procedimento competitivo simplificado PCS nº 1 de 2021 Diretor relatou Já como Francisco Barsi Almeida Temos Não, não Esse não tem pedido sustentação oral, não Já Desculpe, muito obrigado Em 25 de outubro de 2021 Foi realizado o primeiro procedimento competitivo simplificado O PCS 2021 destinado a contratar energia de reserva em regime emergencial Nos termos da diretriz estabelecida na portaria normativa 24 do MME De 17 de setembro de 2021 No certame, as empresas NK 129 Empreendimentos e Participações E Linhares Geração São as interessadas Sagraram-se vencedoras com a comercialização de energia proveniente da usina termoelétrica Povoação 1 E com a expansão da já existente UTE Luiz Oscar Rodrigues de Mello Té Lorme Ambas com início de suprimento para 1º de maio de 2022 Por meio da resolução autorizativa nº 1875 de 2021 A NK 129 Empreendimentos e Participações Foi autorizada a implantar e explorar o Té Povoação 1 Com 74,96 MW de capacidade instalada e 72 MW de garantia física Utilizando gás natural como combustível Em 26 de novembro de 2021, as interessadas celebraram os contratos de energia de reserva Números 445 e 446 de 2021 na modalidade de disponibilidade de energia elétrica decorrentes do primeiro PCS Em 24 de maio de 2022, a SFG emitiu os termos de intimação de penalidade de talícia nº 8 e 7 de 22 Em que notificou as empresas NK 129 e Linhares quanto a possibilidade de imposição de penalidades e de talícias Decorrentes do descumprimento dos cronogramas de implantação das UTE em questão Dando prazo de 10 dias para que as interessadas apresentassem manifestação Caso entendesse haver excludente de responsabilidade pelos atrasos constatados Após prazo adicional solicitado pelas interessadas e concedido pela SFG Em 12 de abril de 2022, foi apresentada a manifestação quanto aos referidos TIP Ocasião que as interessadas requereram excludente de responsabilidade Em relação ao descumprimento dos cronogramas de implantação das usinas Em 8 de junho de 2022, as interessadas interpuseram o pedido de medida cautelar Com vistas a suspender suas obrigações decorrentes do PCS Notadamente, aplicações e exigibilidade de penalidades exageradoras Até a decisão final de mérito dos pleitos de excludentes de responsabilidades requeridos Em 15 de junho de 2022, na sessão de sorteio público-extraogenário nº 7 de 22 O processo de medida cautelar, de pedido de medida cautelar foi distribuído para a minha relatoria Em 22 de junho de 2022, por meio da nota técnica 88 da SFG-SCG Ambas as superintendências avaliaram o pedido de excludente de responsabilidade Pelo atraso na implantação das usinas em análise Recomendando o seu deferimento parcial no sentido de reconhecer 7 dias de excludente Em 27 de junho de 2022, na sessão de sorteio público-extraogenário nº 25 Os processos referentes aos pleitos de excludente de responsabilidade por conexão foram a mim distribuídos Após solicitação das interessadas, foi concedido o prazo para apresentação de manifestação adicional aos requerimentos O qual foi protocolado em 4 de julho de 2022 Em 8 de julho de 2022, recebi os representantes das empresas em reunião A ocasião em que o pleito da excludente das usinas em tela foi atualizado Após a manifestação das áreas técnicas e seu relatório Procuradoria A procuradoria não foi formalmente consultada nesse processo Então, infeliz que não há uma questão jurídica a ser denimida Trata-se da análise do pedido de medida cautelar Com vistas a suspender as obrigações e penalidades decorrentes do PCS nº 1 de 2021 Bem como da avaliação dos pleitos de excludente de responsabilidade Em face dos atrasos na implantação das UTEs, povoação 1 e expansão da UTE LORN Interposto pela NK 129, empreendimentos e participações e linha de geração, respectivamente Contudo, em função do julgamento do mérito quanto aos pleitos de excludente de responsabilidade Que trago ao colegiado, não se faz necessário julgamento de cautelar Conforme já relatado, as interessadas, sagradas e vencedoras do primeiro PCS Realizada em 25 de outubro de 2021 Com a comercialização da energia elétrica proveniente da UTE, povoação 1 e da ampliação da UTE LORN Ambas com suprimento para o 1º de maio de 2022 As resoluções autorizativas 1875, referente à povoação, e 1871, referente à expansão da UTE LORN Ambas de 5 de novembro de 2021, estabeleceram em seu artigo 3º os cronogramas de implantação das respectivas usinas Conforme marcos descritos no quadro 1 Então, como está aí, colocado no quadro 1 o início da operação comercial, né, de ambas para o 1º de maio de 2022 Por outro lado, a SFG, em fiscalização realizada em dezembro de 2021 A qual resultou na emissão dos tipos nº 8 e 7 de 22 Constatou o descumprimento dos cronogramas de implantação de ambos os empreendimentos De acordo com o acompanhamento da SFG, por meio de fiscalização supracitada e do RAL Foram verificados atrasos em marcos intermediários Inclusive na operação comercial das unidades geradoras e no início do suprimento de energia Previsto para 1º de maio de 2022, conforme demonstrado nas tabelas 1 e 2 a seguir demonstrado Diante das tabelas apresentadas, é possível constatar atrasos em marcos intermediários dos cronogramas Como 8 dias para o início de obras Cerca de 36 dias para o início da montagem eletromecânica E 64 dias para o início da operação em teste Até a data de hoje, o atraso na operação comercial e no suprimento contabiliza 72 dias Como pode-se observar, as usinas foram liberadas para iniciar a operação em teste das suas unidades geradoras Em 2 de julho de 2022, por meio dos despachos SFG 1766 e 1767 de 2022 De acordo com a empresa em reunião, sua previsão de operação comercial atual para a UTE O povoação é 22 de julho, para a expansão da UTE LORM em 18 de julho deste ano Após algumas alterações ao longo da instrução, em seu pleito mais recente As interessadas solicitam um total de 30 dias de excludente de responsabilidade Em face dos atrasos constatados na implantação da UTE Povoação e da expansão da UTE LORM As requerentes argumentam em suas manifestações, fundamentalmente o que se segue Destaco que as mesmas legações foram apresentadas para ambas as usinas Por estarem localizadas na mesma localidade Então se justificaram com relação a atraso na obtenção da LI Intensas chuvas em janeiro e fevereiro deste ano Surto de Covid Funcionários em janeiro deste ano Atraso na entrega de materiais devido à crise do frete marítimo Verificado em decorrer da guerra entre Rússia e Ucrânia E do recrudescimento da Covid-19 na China Atraso na entrega de unidades geradoras devido a um acidente de navio cargueiro Greve dos caminhoneiros de Espírito Santo E atraso na obtenção da LI Antes de iniciar a análise de cada um dos argumentos indicados Recordam que a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente Gerem impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto Como quando configuradas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, o ato do poder público Podemos extrair do Código Civil o conceito de caso fortuito ou de força maior Os quais estão configurados na ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão Cujos efeitos não se pode evitar ou impedir Ademais, a Lei nº 13.360, de 16, em seu artigo 19 Afirma que para que haja excludente de responsabilidade É imprecidível a existência do nexo de causalidade Entre o evento imprevisível ou efetivo atraso na entrada para a ação comercial Significa dizer que ainda que o fato seja inevitável e imprevisível Que se enquadre nos requisitos para ser considerado como caso fortuito Força maior ou ato do poder público É necessário que exista uma relação entre a causa alegada e o descumprimento da obrigação Para ser reconhecida a excludente de responsabilidade Passo a analisar a seguir que há alguns motivos apresentados pelas interessadas Primeiro, o atraso na obtenção da LI As interessadas argumentam terem sido afetadas pela discussão entre o IEMA e o IBAMA Quanto à competência em se licenciar os empreendimentos termoelétricos Se no âmbito federal ou estadual Na avaliação das empresas, esse impasse atrasou a emissão das licenças ambientais Das usinas em 17 dias para a UTE Povoação 1 E em 7 dias para a expansão da UTE Lorme Uma vez que ambas as licenças estavam previstas para serem emitidas em 30 de novembro de 2021 Conforme o cronograma da outorgue E foram emitidas somente em 17 e 7 de dezembro de 2021, respectivamente Porém, em seu pleito mais recente, solicita o excludente de 7 dias para ambas as usinas Conforme informações constantes nos rodos dos processos Interessados protocolaram junto ao IEMA, despedição Requerimentos de consulta prévia de licenciamento Para a implantação dos empreendimentos antes da realização do PCS Nas datas de 21 de outubro de 2021 para a UTE Povoação 1 E 15 de outubro de 2021 para a UTE Lorme Em resposta às consultas, em 9 de novembro de 2021 A assessoria jurídica do IEMA emitiu o parecer Em que concluiu ser o IBAMA o órgão competente para o licençamento das termoelétricas Porém, explitou que caso o IBAMA se manifestasse por meio de anuência ou delegação Conferido ao IEMA a competência Esse instituto poderia proceder ao licençamento das termoelétricas Após interações das interessadas com os respectivos órgãos ambientais Em 12 de novembro de 2021, o IBAMA emitiu o parecer com a conclusão De que o licençamento deveria ser conduzido do âmbito estadual Tendo em vista a potência das termoelétricas ser inferior a 300 MW Limite da capacidade instalada de mozina termoelétrica Para não ser licenciada pelo órgão ambiental federal Conforme dispõe o inciso 7 do artigo 3º do Decreto 8.437 de 2015 Assim, diante do posicionamento do IBAMA, em 24 de novembro de 2021 Em 3 de dezembro de 2021, o IEMA respondeu a Linhares e a NK 129, respectivamente Informando que as interessadas deveriam seguir com o rito ordinário de licençamento do Instituto Ato contínuo, as interessadas protocolaram no IEMA as documentações aplicáveis A solução das licenças em 25 de novembro de 2021 até a Lorme E em 6 de dezembro de 2021 até a Povoação 1 Tendo o Instituto emitidas licenças ambientais em 7 de dezembro de 2021 e 17 de dezembro de 2021, respectivamente Em face do histórico apresentado, destaque o tempo total para a emissão das licenças ambientais dos empreendimentos Desde a primeira consulta prévia junto à IEMA até a efetiva obtenção dos diplomas ambientais Foi de 57 dias para a UTA Povoação 1 e 53 dias para a UTA Lorme Se contarmos desde o protocolo da documentação aplicável ao licençamento para a obtenção das licenças O IEMA levou 11 e 12 dias, respectivamente, para emitir as licenças ambientais da UTA Povoação 1 e da expansão da UTA Lorme Assim, de acordo com as áreas técnicas, entendo que não ficou demonstrada amorosidade no processo de licençamento ambiental dos referidos empreendimentos Pelo contrário, o processo foi concluído com prazos bastante periores aos previstos nos regulamentos atuais Que tratam dos procedimentos de licençamento ambiental De acordo com a Resolução Econômica nº 237, de 97, em geral Licenciamentos que não demandam a elaboração de estudos de impacto ambiental aos respectivos relatórios, o IA-RIMA Como os casos oianais, devem ser emitidos em até seis meses da solicitação Ademais, ressalto que a discussão quanto à competência do licençamento ambiental das usinas não se prolongou Tendo ambos os órgãos ambientais respondidas às consultas em prazos céleres A agilidade na emissão das licenças foi corroborada pelas próprias empresas, conforme o trecho transcrito de seu requerimento Como está dizendo, pelo contrário, as empresas agiram com extrema diligência Tendo obtido a licença em prazo extremamente curto, de caso de 47 dias para uma usina e 57 para outra Entendo, portanto, que ainda que não comum, esse tipo de impasse deve ser alocado à matriz de risco das geradoras Que optaram por participar do PCS como produtor independente de energia E sem a obtenção prévia das licenças ambientais dos empreendimentos Apenas com as consultas protocoladas no órgão ambiental Quanto a esse aspecto, reforço que o edital do PCS deixou claro No item 14.7, que o titular da autorização deverá observar a legislação E os requisitos ambientais e providenciar, por sua conta e risco, a obtenção das licenças prévias De instalação e de operação, comprometendo-se com a qualidade das informações porventuras solicitadas pelo órgão ambiental competente Ou seja, o edital estabeleceu que a obtenção das licenças ambientais deveria estar na área ordinária da empresa Destaco ainda que a particularidade do PCS, que é impor prazo exíguo à conclusão dos empreendimentos Buscou alocar maiores riscos aos empreendedores que venceram esse certame licitatório E, para tanto, houve precificação desse risco nas ofertas apresentadas Isso, inclusive, motivou os valores mais elevados da energia comercializada Tal fato pode ter inibido outros potenciais interessados em participar do procedimento Exatamente pela dificuldade para conciliar a obrigação de entrega na energia definida do PCS Com prazo para a solução das diversas questões inerentes à consecução do projeto Por exemplo, licençamento ambiental Por fim, as interessadas argumentam que, em que pesa a resolução 4 de 21 da CREG Estabelecendo-se no artigo 2º que o Ministério de Meio Ambiente Deveria garantir que o licençamento ambiental dos empreendimentos participantes do PCS Fosse realizado em prazo compatível para o cumprimento deste tipo de contratação Isso não teria ocorrido nos casos hora e análise Porém, conforme já demonstrado, os diplomas ambientais foram emitidos em prazos céleres E bastante inferiores aos regulamentares Em fase do exposto, além de não ter sido demonstrada a morosidade do órgão ambiental Durante o processo de licençamento ambiental das usinas Entendo que as interessadas assumiram o risco de participar do certame Sem a emissão das licenças ambientais Tendo ciência prévia de que a obtenção das referidas licenças Deveria ser providenciada por sua conta e risco Conforme apontava o edital do certame Portanto, não reconheço o argumento de atraso na obtenção das LI Como excludente de responsabilidade O próximo item é analisar a questão das chuvas intensas de janeiro e fevereiro de 2022 As interessadas argumentam que chuvas intensas extremamente atípicas Ocorridas em janeiro e fevereiro deste ano Na região de Linhares, Espírito Santo Impactaram o cronograma de implantação das usinas Uma vez que causaram o transbordamento do Rio Doce Alagando as vias de acesso ao canteiro das usinas E assim impedindo completamente o acesso de funcionários de caminhões com os equipamentos às obras Na avaliação das interessadas O impacto das chuvas impediu a execução dos trabalhos entre os dias 17 e 17 de janeiro de 2022 11 dias e entre 13 e 22 de fevereiro de 2022 10 dias para ambas as usinas Porém, na atualização de seu pedido Requer a excludente responsabilidade correspondente a 3 dias para as chuvas de janeiro Que equivale aos dias chuvosos mais críticos daquele mês E 10 dias do período impactado pelas chuvas de fevereiro Inicialmente, destaco que o período chuvoso na região de Linhares, Espírito Santo Local escolhido pelas interessadas pela implantação das usinas É entre outubro e março de cada ano Dessa forma, a possibilidade de dificuldades na logística de acesso Decorrente da ocorrência de chuvas nesse período Parece ser previsível Do que se infere ser risco gerenciável E, portanto, alocado lá na área ordinária das empresas Porém, diante das comprovações de impacto das chuvas na implantação dos empreendimentos Faz necessária avaliação quanto à imprevisibilidade dos eventos De modo a se verificar se pode ou não ser enquadrado como caso fortuito ou força maior Como já mencionado, conforme se extrai do Código Civil A existência de caso fortuito ou força maior Está configurada na ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão Cujos efeitos não se pode evitar ou impedir Assim, passo a avaliar se as chuvas ocorridas em janeiro e fevereiro de 2022 De fato, foram situações extraordinárias e difíceis de previsão Conforme alegado pelas interessadas Os gráficos 1 e 2, elaborados pela SFG e a SCG em sua análise Apresentam os dados históricos de precipitação na região de Linhares E são apresentados os dados de precipitações médias mensais nos últimos 30 anos Obtidos do sítio eletrônico Climatempo E os dados de precipitação total de janeiro a maio de 2022 na região Adquiridos no sítio eletrônico do IMET A partir dos dados apresentados, é possível observar que as precipitações totais Em janeiro e fevereiro de 2022 foram acima da média Considerando os últimos 30 anos Para janeiro de 2022, a precipitação 164,8 mm ficou acima da média 140, em pouco menos de 20% E para fevereiro, a precipitação de 2022 E 275,2 mm chegou a ser mais de 200% maior que a média Isso foi em 87 mm Conforme relatado pelas interessadas As chuvas fizeram o Rio Doce ultrapassar sua cota de inundação em ambos os casos Ocasionando interdição dos acessos às obras Conforme corroborado em relatório fotográfico encaminhado Entretanto, recordo que para o evento ser considerado como caso fortuito ou força maior É necessário estar comprovada a sua imprevisibilidade As áreas técnicas relatam que o Doce é um rio que frequentemente atinge cota de inundação Ao longo dos anos em períodos chuvosos Tal situação, evidentemente, pode causar transtornos Assim, a questão logística se agrava entre outubro e março de cada ano Ou seja, tal problema é recorrente em período chuvoso O que deve ser de conhecimento prévio das empresas Ao escolher o local de implantação das usinas termoelétricas A fim de objetivar a análise Quanto à imprevisibilidade dos eventos de chuvas As áreas técnicas calcularam o desvio padrão das precipitações Considerando os dados dos últimos 30 anos Para os meses de janeiro e fevereiro E utilizaram como parâmetro de medida Começo a análise pelas chuvas de fevereiro de 2022 Na avaliação das áreas técnicas Ficou constatado que a precipitação total de fevereiro de 2022 275,2 milímetros Superou a média deste mês Que foi de 87 milímetros A crescida de mais do que dois desvios padrão 76,77 milímetros calculado para o mês de fevereiro Que a tornaria um evento imprevisível de difícil previsão Outro dado relevante Que torna a chuva do mês de fevereiro de 2022 Como evento imprevisível de difícil previsão Difícil previsão é o fato de que a precipitação deste ano Foi a maior do mês de fevereiro nos últimos 30 anos Adicionalmente A imprevisibilidade comprovada da chuva de fevereiro de 2022 Ao identificar um valor expressivamente acima da média do mês Foi constatado o impacto da condição climática no caminho crítico das obras Em que parece não ter havido medida que pudesse evitar esse transtorno Tendo em vista a inundação das vias de acesso às obras em virtude do transbordamento do Rio Doce Portanto, entendo que ficou caracterizado como um excludente de responsabilidade o período solicitado pelas interessadas de 13 a 22 de fevereiro Totalizando 10 dias de reconhecimento de excludente de responsabilidade em fase das chuvas do mês de fevereiro de 2022 Faço aqui uma ressalva que as áreas técnicas reconheceram como excludente o período de 7 dias Afirmando que Entendemos como razoável considerar o período de 7 dias de excludente Nas datas que houve superação da corda de inundação somada às situações apresentadas Porém, se considerarmos os dados apresentados do nível Rio Doce na região de Linhares Durante todo o mês de fevereiro É possível constatar que houve superação da corda de inundação entre os dias 13 e 22 Totalizando os 10 dias conforme o pleito das interessadas Por outro lado, com relação às chuvas do mês de janeiro de 2022 Os dados das precipitações dos últimos 10 anos para o mês de janeiro Conforme o gráfico 3 Indicam que houve precipitações em janeiro de 16 e de 20 Próximas ou até superiores à precipitação de janeiro de 2022 Fazendo com que tal evento não possa ser considerado como imprevisível Ou de difícil previsão Inclusive, segundo o critério objetivo do desvio padrão As áreas técnicas constataram que a chuva de janeiro de 2022 164,8 milímetros Foi menor que a média dos últimos 30 anos 140 A crescida de um desvio padrão 98 milímetros Sendo, portanto, possível de ser prevista Assim, não há como reconhecer as chuvas do mês de janeiro de 2022 Como excludente de responsabilidade Uma vez que, ainda que tenha havido transbordamento do Rio Doce E, em consequência, impossibilidade de acesso às obras Não era um evento de difícil previsão E, portanto, deve estar alocada a área originária das interessadas Que assumiram esse risco ao escolher e contribuir Construir as usinas naquela região nesse período Que, frequentemente, há transbordamento da cota de inundação do Rio Doce E as consequências derivadas Ressalto aqui que, em consulta ao sistema de alerta de eventos críticos Do Serviço Geológico do Brasil Verificou-se que houve superação da cota de inundação do Rio Doce Também em janeiro de 2016 e em janeiro de 2020 Por fim, em sua última manifestação Os interessados alegam que, apesar da precipitação média de janeiro de 2022 Não ter caído no critério estabelecido pelas áreas técnicas de imprevisibilidade Na segunda semana deste mês Teriam ocorrido cheias atípicas imprevisíveis do Rio Doce Porém, ressalto que o critério estabelecido pelas áreas técnicas Com o qual concordo Refere-se à análise da imprevisibilidade de precipitação naquela região Com as suas consequências derivadas e não o contrário Dessa forma, em análise aos dados apresentados Avalio que não ficou demonstrada a imprevisibilidade das precipitações de janeiro de 2022 E nem das chuvas referentes à semana mencionada pelas interessadas Ademais, em nova consulta ao SACE Verifiquei que o nível do Rio Doce em janeiro de 2022 Atingiu a cota máxima de 578 centímetros Enquanto em janeiro de 2020 A cota chegou muito próxima a 568 O que não demonstra a tipicidade do evento Uma vez que a região de Linhares, como já explicitado Frequentemente tem a cota de inundação do Rio Doce superada Prejudicando ou até mesmo impossibilitando o tráfego de veículos Nas estradas de acesso às obras Agora, analisando o surto de Covid Em janeiro deste ano Segundo as interessadas, em janeiro de 2022 Com o surto da OMRI Com diversos funcionários das empresas e dos terceiros Contratados contra a doença Tiveram que se afastar temporariamente O que fez as empresas reduzir o ritmo das obras Gerando em sua avaliação o impacto de sete dias Na implantação das usinas Porém, solicitam reconhecimento de excludente De responsabilidade pelo menos três dias Tendo em vista que a redução média do seu efetivo No seu efetivo foi de 50% Quanto a esse argumento É importante ressaltar que a situação de pandemia de Covid-19 Decretada desde mais de 20 Bem como a alta transmissibilidade do vírus E as formas de contaminação e de prevenção Geram de conhecimento das interessadas Ao decidirem participar do certame competitivo em outubro de 21 Considerando os prazos exíguos relacionados ao PCS Assumidos pelas interessadas Deveriam, portanto, ter previsto medidas Para contingenciamento ou outras capazes de lidar com esse risco Qual deve ser alocado em sua área ordinária De sua própria gestão Ademais, não for apresentado nos ódios do processo Qualquer instrumento legal municipal, estadual, federal Que restringisse as atividades de obra das usinas Entendo, portanto, que não há como se caracterizar Esse evento como imprevisível e inevitável Não devendo, assim, ser reconhecido Como excludente de responsabilidade Quarto item, abordando os atrasos na entrega de materiais Em virtude da crise do frete marítimo Quanto a esse ponto, os interessados afirmam Terem sido impactadas em seu fornecimento de equipamentos Pela empresa contratada, Varslan Argumento que a fornecedora ter enviado A correspondência 24 de março de 22 Notificando-o da ocorrência de casos fortuitos fossem maior Motivadas pelo congestionamento de portos E redução de capacidade de navio de carga Em virtude dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia E do recrudescimento da Covid-19 na China Que teria fechado o porto de Xangai Ocasionando atraso no recebimento de carregamentos Vintes da Europa Necessários ao início e conclusão da montagem eletromecânica Em virtude dos atrasos no recebimento dos equipamentos Requer o reconhecimento como excludente de responsabilidade De 40 dias com relação ao atraso no início E na conclusão da montagem eletromecânica Período contabilizado com uma média da diferença Entre as datas previstas inicialmente Para as chegadas dos equipamentos E as datas de chegadas efetivas Inicio a análise desse argumento Esclarecendo que não foram apresentadas comprovações Das datas estimadas para recebimentos materiais E nem das suas efetivas chegadas ao porto E ao sítio das obras Não havendo como comprovar os impactos Alegados e solicitados A própria empresa em sua última atualização dos pleitos Afirma que compreende a dificuldade da análise de eventos Tais como esse Bem como de sua devida caracterização Como excludente de responsabilidade Além da falta de comprovação das datas supracitadas A diretoria já enfrentou argumentos semelhantes Em que entendeu que contratações de equipamentos fornecedores São questões que devem compor a área ordinária De risco do empreendedor Não se enquadrando no conceito de caso fortuito Ou força maior Tal contratação deve ser gestão própria dos geradores Que foram autorizados a implantar as usinas Por sua conta e risco Como produtores independente de energia Qualquer impacto nessa contratação Deve ser tratado entre as partes Que assumiram entre elas direitos e obrigações Por meio dos contratos bilaterais firmados Isso ainda mais latente Quando se trata de um procedimento competitivo Como o PCS Como já mencionado nesse voto Em que os vencedores assumiram riscos mais elevados Que aqueles admitidos em leilões ordinários de energia Riscos esses refletidos nos elevados cursos de energia Negociados no certame licitatório Para se ter uma ideia Nos últimos três leilões de energia nova Que teve a participação de usinas termoelétricas H-Natural O índice de custo-benefício Mede os empreendimentos Ou com média razão entre o custo total do empreendimento Seu benefício energético agregado Garantia física Foi de R$ 195,31 por megawatt-hora Enquanto o ICB Negociado ao Tepo Ovação Foi de R$ 1.601,95 Da expansão do Telhome De R$ 1.594 por megawatt-hora Agora com relação a atraso Na entrega de unidades de geradores Devido ao acidente do navio cargueiro Segundo as interessadas O acidente com o navio cargueiro BBC Peru Que carregava radiadores da Telhome Radiadores e unidades de geradores do Tepo Ovação Impactou o cronograma de implantação das usinas Em sete dias Tendo em vista o atraso do recebimento Desses equipamentos No sítio dos empreendimentos Quanto a esse ponto Corrobora o composicionamento Firmado pelas áreas técnicas Que afirmam que Da mesma forma que a contratação De equipamentos e fornecedores A logística para a entrega dos equipamentos Está inserida na área ordinária Do risco atribuído ao produtor independente de energia Sendo portanto o risco exclusivo do empreendedor Havendo inclusive seguro no mercado Que cobre eventuais prejuízos Agora com relação a greve dos caminhoneiros do Espírito Santo As interessadas alegam que o movimento grevista Pelos caminhoneiros autônomos do Estado do Espírito Santo Impactou diretamente o cronograma de implantação Da UTEPO Voação 1 em sete dias E a UTEPO Homem em oito dias Em sua avaliação O impacto se deu devido ao bloqueio de acesso De caminhões da transportadora Contratada ao terminal portuário de Vila Velha Onde estavam localizados Equipamentos importados necessários Para a implantação das usinas De acordo com a documentação Acostada A referida greve teve início em 11 de maio de 22 E fim de 2017 do mesmo mês Com duração de sete dias As interessadas afirmam Que em 11 de maio de 22 Havia 19 contêneros depositados No terminal portuário Prontos para transporte E em 3 de maio Outros 27 contêneros tinham sido liberados Com relação a esse argumento Recorda o que De acordo com o cronograma Autorgado das usinas Elas deveriam concluir A montagem eletromecânica Das unidades geradoras Até 25 de abril de 22 Inicia a operação comercial Das usinas Das últimas unidades geradoras Cumprindo o suprimento do PCS Até 1 de maio de 22 Ambas as datas são anteriores Ao início do referido movimento grevista Isso quer dizer que Mesmo com os 10 dias Propostos de reconhecimento De responsabilidades Pela chuva de fevereiro de 22 As usinas já deveriam estar Com as unidades geradoras montadas Gerando comercialmente Antes mesmo do início Da greve mencionada Fato que demonstra Não haver nexo de causalidade Entre a greve Ou atraso na operação comercial Das unidades geradoras Que se deu por motivos diversos Impotáveis e interessados Conforme também concluíram As áreas técnicas Na última manifestação Apresentada pelas empresas Ocorrida após o posicionamento Das áreas técnicas As interessadas citam precedentes Já deliberadas pela diretoria Colegiada Que na sua visão Seriam semelhantes Ao caso Orianazes Em que a NEL teria reconhecido O excludente Em decorrência de eventos Ocorridos posteriormente A obrigação do cronograma Outorgado Porém Os casos trazidos Pelas interessadas Não se assemelham Aos casos em tela Isso porque O evento alegado Naqueles casos Como excludente De responsabilidade A pandemia de covid-19 Ocorreu após o descumprimento De marcos intermediários Do cronograma Porém Antes do marco De início Da operação comercial O otorgado Do empreendimento Naquela ocasião A Procuradoria Federal Junto a NEL Se manifestou No processo Afirmando que O descumprimento Injustificado De um marco intermediário Apenas impede O reconhecimento De excludente De responsabilidade Se o fato Posterior Esculpável Ocorrer Durante o atraso Conforme inclusive Preveu o artigo 399 Do código civil O que não teria Ocorrido naquele caso Já que a pandemia Ocorreu antes do atraso Na entrada Para a ação comercial O que não é verdade Para o caso Das UTEs em questão Em que a citada greve Ocorreu durante o atraso Da operação comercial O qual se deu Por motivos diversos Ao movimento grevista E imputáveis As interessadas Conforme demonstrado Ao longo dessa instrução Dessa forma Corroboro Com as áreas técnicas De que não há Anexo de causalidade Comprovada Entre a greve E o atraso Na operação comercial Não devendo ser reconhecido Como excludente De responsabilidade Com o objetivo De reforçar Esse entendimento Afirma que a diretoria Colegiada Já enfrentou Situações semelhantes Em que negou O reconhecimento Da excludente De responsabilidade Em virtude De eventos Que ocorreram Após a obrigação Da entrada A operação comercial Constante De sua outorga Também já houve Manifestação jurídica Da procuradoria No mesmo sentido Como consubstanciado No parecer 618-22 Em que a procuradoria Recomendou Negar o reconhecimento De excludente Pela pandemia De covid-19 Por inexistir Nexo de causalidade Naquele caso Entre a pandemia E suas consequências Com o atraso Na operação comercial A procuradoria Afirmou que Mesmo que a pandemia Pudesse ser reconhecida Como o caso Fortuíde Força maior Não haveria nexo Causal Uma vez Ter ocorrido Quando o empreendimento Já estava atrasado Por motivos diversos E de gestão Da empresa Transcrevo a seguir Trechos do referido Parecer Que demonstra Esse entendimento Agora atraso Na obtenção Da LO Com relação a esse ponto As interessadas Limitos a afirmar Que devido ao atraso Na montagem eletromecânica Das unidades geradoras Não conseguiram Solisitar as LO Dos empreendimentos No prazo Originalmente previsto Tendo em vista As referidas solicitações Ao IEMA Apenas em 29 de abril de 22 Data otorgada De obtenção Da LO Ressalto Que a expansão Da UTELOR Amitida em 3 de junho E a UTELO Povoação Tem previsão De emissão Em Tinha previsão De emissão Em 14 de junho De 22 Assim como Não houve Em sua manifestação Qualquer demonstração Ou argumentação De que teria havido Mora do órgão ambiental Na emissão Da LO Que pudesse Justificar o reconhecimento De excludente Responsabilidade Pela atraso Na obtenção De diploma ambiental Não reconheça Esse argumento Como excludente De responsabilidade Então Conclusão Em faz todo exposto Recomendo reconhecer O período de 10 dias De excludente De responsabilidade Em faz do atraso Na implantação Das UTE Povoação 1 E da ampliação Da UTE Lorme Devido a chuvas Intensas E atípicas Ocorridas Na região De Linhário Espírito Santo Em fevereiro De 22 Como consequência Do supracitado Reconhecimento De excludente Deve-se deslocar Por igual período A data de início E fim Do suprimento De energia Dos contratos De energia De reserva Firmado Pelas interessadas Que passaram A ocorrer De 11 de maio De 22 A 10 de janeiro De 26 Ressalto Por fim O contexto É que o PCS 1 De 2021 Foi realizado Tratou-se De uma medida Emergencial Para garantir A continuidade E a segurança Do suprimento Energético Do país Que passava Pelo pior período Hidrológico Do setor elétrico Desde quando As medições Começaram a ser Realizadas Em 1930 Portanto Era imprecidível Para garantir Do suprimento Energético Do SIM Que os empreendimentos Vencedores Do setor E garantir O suprimento De energia A partir De 1 de maio De 22 Momento Que haveria Maior risco De déficit De energia Elétrica Caso persistisse O cenário Hidrológico Desfavorável Diante Do desafio Imposto Pelo poder Concedente Do estabelecimento De prazos Exíguos Para implantação Dos empreendimentos Foi necessário Precificar O risco Para atrair Investidores Interessados Na participação Do PCS Conforme já Detalhado Ao longo Deste voto As usinas Procedimento Competitivo Comercializar Energia Ao receber Médio De 1.600 MWh Enquanto A média Dos últimos Leilões De energia Nova De usinas A gás Natural Foi de 195 Do 31 Assim Os empreendedores Vencedores Do PCS Decidiram Assumir Por sua Conta E risco A implantação Dos empreendimentos Nos prazos Estabelecidos Ciente De que Poderia Ocorrer Atrasos Típicos Em cada Uma Das etapas Relacionadas A implantação Das usinas E das Penalidades Cabíveis Em decorrência De atrasos Configurados Com relação Ao suprimento De energia Tendo em vista Que mesmo Com um período De 10 dias De reconhecimento De excludente De responsabilidade Os empreendimentos Ainda estarão Com seus Cronogramas De implantação Descumpridos Necessário Que a CFG Dê continuidade Aos processos De fiscalização Já instaurada Em função Dos termos De intimação Números 7 E 8 E 22 E emitidos De forma A apurar As penalidades Cabíveis Pelos atrasos Configurados Então passando Um dispositivo De um disposto Que considerando Que consta Dos processos 48 500 00 5653 22 48 500 00 5497 21 48 500 0055 30 21 Voto Conhecer Numérico Da parcial Provimento Ao play Das empresas NK 129 Empreendimentos E participações E linhares Geração No sentido De reconhecer 10 dias Como excludente Responsabilidade Pelo atraso Na implantação Da central Geradora Termoelétrica Apovoação E da expansão Da termoelétrica Luiz Oscar Rodrigo de Melo E alterar A data De início E fim Do período De suprimento Dos contratos De energia De reserva Firmados Junto As usinas Que passaram A ser De 11 De maio De 22 Até 10 De janeiro De 26 Esse é o voto Em discussão Em votação Eu voto Com o relator Eu acompanho O voto Do relator Também voto Com o relator E proclamo Que a diretoria Por unanimidade Decidiu conhecer E no mérito Dar parcial Provimento Ao play Das empresas NK 129 Empreendimentos E participações S.A. E linhares Geração S.A. No sentido De reconhecer 10 dias Como excludente De responsabilidade Pelo atraso Na implantação Da central Geradora Termoelétrica UTE Povoação 1 E da expansão Da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo E alterar A data De início E fim Do período De suprimento Dos contratos De energia De reserva Firmados Junto As usinas Que passarão A ser de 11 de maio De 2022 Até 10 de janeiro De 2029 Ou desculpa 26 Próximo item Item 26 Processo 48.500.000.960.2021 Traço 06 Assunto Requerimento administrativo Interposto pela Câmara De comercialização De energia Elétrica CCER Com vistas A execução De forma Precária Dos contratos De comercialização De energia No ambiente Regulado CCER Firmados No âmbito Do 23º Leilão De energia Nova Além Pela Predilecta Alimentos Limitada Lastreados Pela usina Termoelétrica UTE Predilecta Devido A existência De pendências Impeditivas Para a classificação Da UTE Na modalidade De operação Tipo 2A Diretor Relator Jacomo Francisco Bás Almeida Informo Que é um pedido De sustentação Oral Para este item Obrigado Ricardo A portaria MMEA Número 600 De 2016 Autorizou A empresa Predilecta Alimentos A se estabelecer Como produtor Independente De energia Elétrica Mediante A implantação E exploração Da termoelétrica Predilecta No município De Matão Estado de São Paulo A central Com capacidade Instalada De 5 mil Kilowatts Sendo 4.500 Kilowatts Médio De garantia Física De energia É constituída Por uma Unidade Geradora Alimentada Por cavacos E resíduos De madeira Como combustível A predilecta A predilecta Sagrou-se Vencedora Do 23º Leilão De energia Nova Estabelecido Para a celebração Dos CCAR Com distribuidores Na modalidade Disponibilidade Biomassa Com custo Variável Unitário CVU Com laço De energia Vendida Por meio Da UTE Predilecta Início De Opsuprimento Em 1º De janeiro De 21 Conforme Objeto Do digital De leilão De 16 Considerando A necessidade Do despacho Da UTE Por mérito Econômico Conforme Estabelecido No modo 26.2 Dos processamentos De rede A UTE Predilecta Foi classificada Pela Unies Na modalidade De operação Tipo 2A UTE Que tem Servil Declarada E são despachadas Por ordem De mérito A UTE Predilecta Foi liberada Para entrar Da operação Comercial A partir De 20 De dezembro De 19 Por meio Do despacho 3622 Adiantada Em relação A data De início De suprimento Estabelecida No leilão De energia E com base Em declaração De inexistência De relacionamento Emitida Pelo O INES No momento Da liberação A usina Estava classificada Com modalidade Tipo 3 Não possui Relacionamento Operacional Com o INES Na época Da emissão Da citada DIR O INES Indicou Que até 31 de dezembro De 20 A predilecta Teria que Implementar Os requisitos Referentes A uma usina Tipo 2A E solicitar O DAPR Para início De operação Em teste Início De operação Integrada Da UTE Predilecta Por meio Da carta 121 De 2021 A CCA Informou Da permanência Da UTE Predilecta Na modalidade Operação Tipo 3 E dos impactos Previstos Na execução De forma Precária Do CCA Estimados De 21 Realizados Em razão Em razão Em razão DIR Em razão Da diaria emitida Pela Unies Ter sua vigência Inspirada Em 31 De dezembro De 2020 A fiscalização Apresentou Sua avaliação Mediante A NT 56 De 21 Na qual Concluiu Que não havia Finalidade Prática Para suspensão Comercial Naquele Naquele momento Considerando Que em 26 De maio De 21 A usina Obteve A DAPR Não obstante A SFG Solicitou Agência Reguladora De Serviços Públicos Do Estado De São Paulo A CESP Por delegação De convênio Celebrado Com esta agência A condução De fiscalização Para avaliação Das ações E responsabilidades Do agente Quanto Atrás Da emissão Da DAPR Atividade Que até O presente Momento Cominou Na emissão Do termo De notificação Número 8 De 21 Emitida Em 22 De novembro Do ano Passado Devido A exoneração Da relatora No dia 30 De maio De 22 Na sessão De sorteio Público Ordinário Número 21 O presente Processo For sorteado A minha Relatoria É o relatório Procurador Desculpa Temos a sustentação Aral Primeiro representante Da empresa O senhor Guilherme Berejuc Senhores diretores Senhora diretora Geral Senhora diretora Relator Senhora secretária Geral Senhora procurador Geral Cumprimento a todos Nesta reunião Pública De diretoria Da ANEL Em nome da Predilecta Alimentos Limitada Nós trazemos Considerações Acerca do item 26 Da pauta Senhores diretores Nós temos aqui Uma discussão Acerca Da contabilização Da energia Da UTE Predilecta Nos cinco meses Iniciais Do suprimento Do CCAR Por disponibilidade Firmado Pela UTE Predilecta Em razão Do leilão De energia nova Realizado Em 2016 Tendo O início Do suprimento Em janeiro De 2021 A UTE Predilecta Ela Tinha a necessidade Como Continua Tento De manter O relacionamento Operacional Com o ONS Por estar Sujeita Aos despachos Por ordem De mérito Econômico Contudo A UTE Predilecta Entrou em operação Antes De janeiro De 2021 Usando a faculdade O seu direito A sua prerrogativa De vender energia No mercado livre Ela pôde Inicialmente Operar Como uma usina Tipo 3 Ou seja Uma usina Que prescinde De relacionamento Operacional Com o operador Nacional Do sistema Pois bem A partir de janeiro De 2021 Quando a usina Passou A suprir Energia No âmbito Do seu Contrato Regulado A usina Teve uma Demora Em fazer As adequações Necessárias Para Obter A emissão Do DAPR Pelo ONS Necessário Para Que a usina Tivesse A modalidade De operação Tipo 2A Isso veio Acontecer No final De maio De 2021 E a usina Efetivamente Teve O relacionamento Operacional Com o INS E passou A operar Na modalidade Tipo 2A Em junho De 2021 Então temos Um interregno Entre janeiro E maio De 2021 Que a usina Operou Como usina Tipo 3 A despeito Disso A usina Ela executou Todos os atos Materiais Relativos Ao cumprimento Da sua Obrigação Contratual De disponibilidade E de geração A usina Produziu Não apenas Em flexibilidade Mas ela produziu Energia Nesse período Como se despachada Estivesse E mais do que isso A usina Neste período Efetivou A entrega Da energia Às distribuidoras Compradoras Desses CCAR Mediante Registro De contratos O que nós Temos O que nós temos Efetivamente Neste caso É uma situação Em que a usina A despeito De não atender Um dos requisitos Dos procedimentos De rede Para ter a modalidade Tipo 2A Ela Operou Produziu energia Realizou A entrega Às distribuidoras Auferiu Sua receita Fixa Sua receita Variável E essa energia Produzida Ela serviu De lastro Para atender Ao mercado Das distribuidoras Essencialmente Nós temos Aqui Senhoras diretores Uma situação Em que o contrato Se efetivou Ele exauriu Suo objeto Por ambas As partes Por todos Os interessados No cumprimento Do contrato E é por essa razão Senhoras diretores Que nós Muito respeitosamente Divergimos Do entendimento Manifestado Pelo Excelentíssimo Diretor Relator No ponto Em que nós Pedimos A agência Que mantenha A situação Tal como se encontra Dado que O contrato Ele Ele teve Materialmente Todas as suas Obrigações Principais Atendidas Pelas partes Desde janeiro De 2021 A orientação Do excelentíssimo Diretor Relator No sentido De desfazer Aquilo que no passado Se encontrou Consumado A partir de janeiro De 2021 Até maio De 2021 Seria uma Recontabilização Para que a energia Saísse Do portfólio Já contabilizada As distribuidoras Passasse a ser Contabilizado Em favor Da geradora E assim Fosse liquidado No mercado De curto prazo E por seu turno O gerador Devolveria A receita Aferida Pela venda Da energia As distribuidoras Nós entendemos Muito respeitosamente Senhor diretor Que esse desfazimento Que esse desfazimento Das prestações Contratuais Já adimplidas No passado Ele não se revela útil Do ponto de vista Da finalidade Do contrato Nós temos aqui Um contrato Que se prestava Ao suprimento Do mercado cativo E esse suprimento Efetivamente ocorreu Em seus atos materiais De cumprimento De contrato E por seu turno O gerador Aferiu a receita Contratual Tal como previsto Senhores diretores Então O que nós temos Em conclusão É um pleito De que se reconheça O contrato O CCAR Como Perfeitamente Cumprido E adimplido Por ambas as partes Desde janeiro de 21 E que não se reverta Este processo Pela falta De uma De uma necessidade Prática Em relação a isso Nós temos aqui O maior interesse Contratual Preservado Na medida em que se reconhece A possibilidade Fática Do seu cumprimento Pelas partes A despeito Senhores diretores E nesse ponto Precisamos reconhecer A despeito Da falta De um relacionamento Operacional Que no nosso entendimento Configura Uma obrigação Instrumental Desse contrato Que não impediu A sua execução Plena e eficaz Entre janeiro de 21 E maio de 21 Senhores diretores Então este é o pleito Muito respeitosamente Com as divinas Vênias Ao diretor Relator E ficamos Confiantes Do atendimento Por esta Diretoria Colegiada Desejo aos senhores Estava disponibilizado Desde quinta-feira Que estava no bloco Só vou fazer Porque num resumo Aqui está em função Do que foi colocado Na sustentação oral Onde a predilecta Ela celebrou O CCR Com distribuidoras Na modalidade A disponibilidade A disponibilidade Com o laço De energia Vendida Para esta termoelétrica Início de suprimento Em primeiro de janeiro Do ano passado Por ter seu despacho Por mérito econômico A termoelétrica Foi classificada Pelo INES Na modalidade De operação A tipo 2A Onde as termoelétricas Tem o CVU Declarado E que são despachadas Por ordem de mérito Só que Entre janeiro E maio de 21 A hotel Operou Em outra modalidade Na modalidade Tipo 3 Onde não possui Relacionamento Operacional Com o INES Por isso Diante da falta De informações Sobre o despacho Do usino No período A CCE Quechou no anel Como executar Esses CCRs E realmente Ontem também Recebi o pedido De representante Da UTE Predilecta Para retirar Do processo De pauta De modo a permitir O envio De informações Adicionais Para adequada Análise Desse caso Só que No e-mail A predilecta Afirmou Que a despedida De estar Classificada Como tipo 3 A usina Procedeu Na forma Do contrato Cumprindo Com o dever De entregar Energia elétrica E a usina Efetivou A entrega De energia Para distribuidoras De energia Que compraram No leilão Meantir Resíduo Contrato Na CCE Só que Já consta No voto Como eu falei Disponibilizar Desde quinta Feira O entendimento Que a usina Não cumpriu Com o contrato Uma vez Que não foi Considerada Na programação E no despacho Pelo INES Como foi mencionado Atualmente Em função Da alteração Da modalidade Lá Para tipo 3 Então Seus contratos Não puderam Ser executados Nesse período E a predilecta Propõe admitir Algo que fisicamente Não é possível reverter Onde no período De janeiro A mais de 21 A INES Não contou Com a disponibilidade Da termoelétrica O contrato Não foi cumprido Então O meu encaminhamento Foi por desconsiderar Os CCAR Firmados Pela predilecta No período Que operou Como tipo 3 Então Feitos os esclarecimentos Eu passo aqui Ao Pedindo aí Permissão Ao todo diretor Diretor-geral Em função Do voto Já ter sido Disponibilizado Há 3 dias Diante do exposto Que com os do processo 48.500.000.960.2021 Voto por Declarar Que a UTE Predilecta Não se encontrava Ápita Para o atendimento Dos CCAR Firmados Pela predilecta Alimentos Com as distribuidoras Compradoras No 23º Leilão de Energia Nova Com início Do suprimento Em 1º de janeiro De 21 Até a reclassificação De sua modalidade De operação Como tipo 2A Determinar CCE Que efetue A recontabilização Dos meses Já processados Para desconsiderar Os CCARs firmados Pela predilecta Alimentos Limitada Até que ocorra A reclassificação Da modalidade De operação Da UTE Predilecta Para a modalidade Requerida Tipo 2A Com vistas A correta Contabilização Do CCAR Determinar CCE Que quando Da execução Dos CCARs No 1º ano De suprimento Considere Os montantes Atrelados A inflexibilidade Contratual Apenas a partir Do mês De início De operação Comercial Da UTE Predilecta Na modalidade De operação Tipo 2A Adotando-se A sazonalização Flat Esse é o voto Só não comentando anteriormente Não estamos Só nós Aqui A ter esse horário Então Só queria também Registrar a presença Dos perintendentes Adjunto Da SRM Da SFG O Otávio E o Ricardo Que estão Nos dando Eventual Sustentação Rodrigo Desculpa É o horário É o horário Então o Otávio E o Rodrigo Pelo suporte Na deliberação O Rodrigo Do processo Até anterior Na análise Excludente Lá das UTE Da povoação E da Linhares Em discussão Em votação Acompanho o relator Eu acompanho O voto do relator Também acompanho O voto do relator E proclamo Que a diretoria Por unanimidade Decidiu Declarar Que a UTE É predilecta Não se encontrava Apta Para o atendimento Dos contratos De comercialização De energia No ambiente Regulado CCAR Firmados Pela predilecta Alimentos Com as distribuidoras Compradoras Do 23º Leilão De energia Nova Do início Do suprimento Em 1º de janeiro De 2021 Até a reclassificação De sua modalidade De operação Como tipo 2A Determinar A CCA Que efetue A recontabilização Dos meses Já processados Para desconsiderar Os CCRs Firmados Pela predilecta Até que ocorra A reclassificação Da modalidade De operação Da UTE Para modalidade Requerida Tipo 2A Com vistas A correta Contabilização Dos CCARs E determinar A CCA Que quando Da execução Dos CCARs No primeiro ano De suprimento Considera os montantes Atrelados A inflexibilidade Contratual Apenas a partir Do mês de início Da operação Comercial Da UTE Predilecta Na modalidade De operação Tipo 2A Adotando Sazonalização Flat Bom Senhores É o último Processo Na pauta Obrigada Pelo dia de hoje Acho que foi um trabalho Intenso Todos nós nos dedicamos Então Eu desejo a todos Uma boa noite Um bom descanso E até a semana que vem Muito obrigada Tchau